Senhoras e senhores, bom dia. Em instantes daremos início ao evento. Nós queremos agradecer a presença das servidoras, dos servidores, os demais convidados e a todos também que nos acompanham remotamente pelo Teams. Fiquem atentos ao QR Code que será disponibilizado durante o evento, pois com ele você poderá registrar a sua presença. Certificados de participação somente serão emitidos para aqueles que preencherem o formulário a partir do QR Code. Então, mais uma vez, bom dia, senhoras e senhores. E quero então tomar os seus lugares, aqueles que ainda não fizeram. Por gentileza, aproveitem esse evento, que é uma realização conjunta da Gerência Geral de Tecnologia da Informação e dos membros da Diretoria Colegiada da Anvisa. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária tem o prazer de realizar o evento A Jornada da Transformação Digital na Anvisa, relembrando o passado, inovando no presente e projetando o futuro. O encontro é dedicado a explorar a evolução da transformação digital, as suas inovações atuais e as perspectivas futuras. Neste momento, a Anvisa celebra a sua posição de liderança na transformação digital dentro do setor público brasileiro, reunindo especialistas, líderes do setor, profissionais de TI, gestores públicos e parceiros, para refletir sobre os marcos atingidos, compartilhar conhecimentos, experiências e visões sobre o impacto da transformação digital e discutir as inovações atuais, vislumbrar o futuro da digitalização no âmbito regulatório. A Anvisa se orgulha de ser o primeiro órgão brasileiro a possuir o maior número de serviços transformados digitalmente, facilitando o acesso e a eficiência para todos os cidadãos. E este momento é particularmente significativo, pois marca um importante capítulo na história da Anvisa. Hoje celebramos não apenas os avanços tecnológicos que nos colocam na vanguarda dos serviços digitais no Brasil, mas também os 25 anos de dedicação e compromisso da Anvisa com a saúde pública. A Anvisa tem sido um pilar fundamental na proteção e promoção da saúde dos brasileiros. E agora, com a transformação digital, estamos elevando o nosso compromisso a um novo patamar. Ao olharmos para trás, vemos uma trajetória de progresso marcada pelo compromisso com a eficiência, a transparência e o atendimento às necessidades da população. Mais do que isso, vemos a concretização de uma visão de futuro, onde a tecnologia é aliada na promoção da saúde pública e no fortalecimento da confiança na nossa agência. Este é um momento de orgulho, de reconhecimento e também de inspiração, pois estamos sempre em busca de explorar as inovações, superar os desafios e vibrar com as conquistas alcançadas. Vamos celebrar o passado, reconhecer o presente e vislumbrar um futuro ainda mais promissor para a saúde pública no Brasil. que este evento seja uma fonte de novas ideias, de troca de conhecimento e de fortalecimento de nosso compromisso com a inovação contínua. E para compor a mesa de honra dessa jornada, convidamos o diretor da quarta diretoria, Homerson Mota. O diretor substituto da quinta diretoria, Fred Fernandes. E o gerente geral de tecnologia da informação, Jorge Carvalho de Oliveira. Por gentileza, podem sentar, senhores, e neste momento, passaremos a acompanhar as mensagens gravadas em vídeo de três dos nossos diretores, que, em possibilidade de estarem conosco, fizeram questão de deixar breves palavras para todos nós. Para iniciar, apresentamos a mensagem do diretor-presidente, o senhor Antônio Barra Torres. Bom dia, senhoras e senhores. É com grande satisfação que dou início a este evento dedicado à transformação digital e inovação na Anvisa. Neste ano, temos ainda mais motivos para celebrar, pois estamos comemorando 25 anos de nossa agência, um quarto de século, dedicado à proteção e promoção da saúde pública no Brasil. Ao longo de duas décadas e meia, a Anvisa evoluiu para tornar-se e manter-se como referência nacional e internacional, sempre buscando excelência em suas atividades regulatórias. É com orgulho que podemos afirmar que, atualmente, somos o órgão brasileiro com o maior número de serviços transformados digitalmente. Tal conquista é reflexo do compromisso inabalável de todos nós e modernizar nossos processos, sempre com o objetivo de servir à sociedade. A transformação digital tem sido um pilar fundamental dessa evolução, permitindo aumentar nossa eficiência, melhorar a transparência e tornar serviços mais acessíveis à população. No presente evento, não só comemoramos os avanços já alcançados, mas também um olhar para o futuro, traçando caminho para os próximos anos. A digitalização é uma jornada contínua e a nossa responsabilidade garantir que a Anvisa continue na vanguarda da inovação, adaptando-se a novas tecnologias e a necessidades da nossa população. Os 25 anos da Anvisa comprovam resiliência e também capacidade em adaptar-se. A transformação digital é mais uma etapa da trajetória de sucesso e tenho certeza que as discussões e insights que surgirão ao longo do evento vão inspirar a continuar, inovar e também transformar. Agradeço imensamente a dedicação e o trabalho árduo de todos vocês, que tornaram possível a transformação que celebramos hoje. Agradeço a Gerência Geral de Tecnologia da Informação, nossa querida GGT, pela iniciativa, pela assessoria de comunicação, também agradeço para que este encontro fosse possível. Em especial aos palestrantes convidados, é uma honra tê-los aqui conosco. Vamos juntos, com o mesmo espírito inovador, construir o futuro da saúde pública digital no Brasil. Muito obrigado. Agora assistiremos ao vídeo da diretora da segunda diretoria, Meiruzi Freitas. Bom dia a todos e todos. Diria que é uma grande satisfação passar por aqui, especialmente para fazer umas reflexões e comemoração. A comemoração de estarmos há 25 anos evoluindo nas questões relacionadas às informações tecnológicas, especialmente quando a gente está falando da transformação digital da Anvisa. Ao longo dessa caminhada, muitos já conseguimos. Fizemos questões relevantes do ponto de vista das iniciativas de transparência, de forma transparência ativa, evoluções do ponto de vista documental, de peticionamento. Certamente ainda temos uma grande jornada a seguir, mas com uma equipe envolvida nesses temas, especialmente da nossa Gerência Geral de Tecnologia da Informação, juntamente com os demais servidores da casa e demais colaboradores, a Anvisa pode alcançar melhores resultados. A Anvisa pode se colocar na frente, não só de outros órgãos, mas especialmente trazendo isso como colaboração entre os países. Nós precisamos avançar em padronizações, em sistemas para receber informações, divulgar com transparência ativa. Precisamos adotar um peticionamento global, cada vez mais os produtos que nós regulamos, eles tendem a ser produtos globais. Isso favorece que a gente tenha acesso mais rápido, informações que podem circular entre os países de forma mais organizada, e trazendo respostas mais rápidas a quem realmente a gente tem que proteger, que é a nossa população. Gente, estou muito orgulhosa de participar desse momento, mas especialmente para a gente discutir e refletir o que a Anvisa precisa nos próximos anos, pensando na necessidade de um processo de submissão, modernização do sistema de submissão de processos, de padronização de produtos, adotar padrões semelhantes ao padrão IDMP, adotar o SCTD, adotar a transparência ativa, e certamente dar melhores respostas à nossa sociedade. Um bom dia a todos e muito obrigada a cada um de vocês por essa oportunidade da transformação digital da agência. Passamos a palavra às autoridades presentes. É a primeira fala do gerente-geral da GG Team, a área que idealizou o evento, e agora faz uma fala de apresentação e contextualização. À vontade. Bom dia. Em geral, faço uma fala de improviso, mas hoje já corro o risco de ter um branco total, então vamos seguir o protocolo. Eu gostaria de cumprimentar os membros dessa mesa, o Dr. Romes, o Dr. Henrique, aos diretores que deixaram a participação gravada. Eu registro aqui o meu agradecimento aos diretores que, apesar de não estar aqui fisicamente, deixaram a sua participação. E, claro, um agradecimento especial ao diretor Romes, ao diretor Federico, que, com a sua participação, tem um grande significado para nós, para nós da GG Team, para nós da Anvisa, que reforça a importância desse momento. É com grande entusiasmo, e, como vocês podem perceber, um pouco de nervoso, que me dirijo a vocês nessa ocasião. A transformação digital na Anvisa tem sido uma experiência desafiadora. Ela não se limita à mudança de tecnologia. Ela envolve uma mudança cultural, uma revolução cultural e nos processos de trabalho. A digitalização do nosso serviço tem impactado diretamente milhares de brasileiros, oferecendo agilidade e qualidade no nosso atendimento. Hoje, celebramos não apenas os avanços tecnológicos, mas, principalmente, o esforço coletivo de todos. E, quando eu digo todos, eu estou me referindo, claro, à equipe da GG Team, mas, principalmente, todas as áreas de negócio da Anvisa que estão envolvidas na transformação digital, com o apoio da nossa diretoria. O marco importante dessa transformação digital foi a implantação da plataforma Solicita, onde, hoje, nós temos 92% dos serviços digitais da Anvisa implantados. Então, isso permitiu que as demandas feitas à Anvisa sejam feitas de forma eletrônica e tratadas de forma eletrônica, sem papel. Esse seria o principal objetivo do primeiro estágio, vamos dizer assim, da transformação digital. Isso exigiu a modificação da forma de pensar, das metodologias de trabalho, e tudo isso só foi possível com a colaboração de cada um dos profissionais envolvidos, com a participação e com o apoio da Secretaria de Governo Digital e da alta gestão da Anvisa. Estamos no início da transformação digital. Vamos continuar a investir em inovação, em novas maneiras de prestar nossos serviços. A transformação digital é um caminho sem volta. Nós estamos apenas no início dessa jornada. A transformação digital vai permitir entregarmos uma Anvisa mais eficiente e mais transparente a toda a sociedade. reforço. Cada colaborador tem sido essencial para o sucesso dessa jornada, adaptando-se às novas tecnologias e aos processos de trabalho com entusiasmo e compromisso. Agradeço a todos os envolvidos por sua dedicação e empenho. Vocês são a real força por trás do sucesso, desse sucesso, da transformação digital na Anvisa. Vamos continuar avançando, com o mesmo espírito, inovação e colaboração que nos trouxe até aqui. Juntos, estamos contribuindo na construção de um futuro melhor para a saúde pública no Brasil. Por fim, vou, mais uma vez, forçar o agradecimento aos parceiros, aos nossos convidados que aceitaram o nosso convite, o desafio de compartilhar conosco esse momento. e certamente vão enriquecer as nossas discussões sobre a transformação digital na Anvisa. Pela atenção e pelo apoio contínuo, muito obrigado. ouviremos agora o diretor substituto da quinta diretoria, Fred Fernandes. Bom dia a todos que estão aqui presentes, quem também nos acompanha remotamente, cumprimento o diretor Romesso, o Jorge Carvalho, gerente geral de tecnologia da informação, cumprimento também aos diretores que não estão aqui presentes, mas tiveram cuidado de mandar essa mensagem demonstrando toda a atenção que temos com essa matéria do ano da agência, sabemos que é um quesito transformador para que a nossa agência consiga cada vez ampliar sua capacidade, fazer mais, fazer com qualidade e de forma eficiente. Bom, acho muito interessante aqui que em um rápido momento me deparei com vários amigos aqui de trabalho e que a gente em vários momentos da vida estivemos juntos em vários projetos relacionados à transformação digital, acho que isso demonstra que a Anvisa realmente tem uma veia de transformação digital, o Jorge falou do Solicita que é um dos sistemas que mais permitiu levarmos serviços digitais para a sociedade e me recordo que em 2010 trabalhei com ele num projeto que era justamente a autorização de funcionamento eletrônico de farmácia e drogarias, possivelmente foi um sistema precursor do Solicita da forma como ele acontece hoje e ao longo disso a gente consegue observar também vários outros projetos que tiveram essa pegada digital da Anvisa e a gente olha hoje fazendo essa avaliação retrospectiva a gente vê o quanto acertadas foram as decisões era uma época que a gente não tinha o déficit de servidores que a gente tem hoje mas lá atrás a gente já teve o cuidado de colocar nas plataformas digitais tentar tornar os processos automatizados com a tecnologia disponível na época e isso nos permitiu enfrentar vários problemas a exemplo da pandemia que a gente viveu ali um momento tão terrível o que teria sido de nós na pandemia se a gente não tivesse com ser implementado aqui em 2017 esses peticionamentos eletrônicos também com certeza teria muito mais trabalho para vencer aquele desafio é uma honra muito grande poder estar aqui nesse momento agradecer pelo convite e assim como o Jorge para não correr em nenhuma precisão vou tomar a liberdade de fazer uma leitura de uma fala que eu trouxe de acordo com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Informação pasta responsável pelas políticas públicas nacionais de ciência, tecnologia e inovação a transformação digital pode ser definida como um processo de mudança estrutural que incorpora o uso da tecnologia digital na busca por melhor desempenho otimização de resultados e mudanças procedimentais em diversas esferas de uma sociedade tais como economia educação saúde e que tem o potencial de transformar a atuação dos órgãos e instituições para que todos setor produtivo e sociedade possam se desenvolver e prosperar nessa baila para além de uma política institucional a transformação digital na visa é um compromisso assumido por esta agência para o desenvolvimento social e econômico do país a portaria 778 de 4 de abril de 2019 da Secretaria Especial de Desburocratização ou Gestão do Governo Digital do Ministério da Economia determinou que os órgãos e entidades integrantes do Sistema de Administração de Recursos de Tecnologia de Informação SISP do Poder Executivo Federal deverão adotar medidas para implementar e desenvolver e aperfeiçoar a governança da tecnologia de informação e comunicação TIC por sua vez a portaria estabeleceu o plano diretor de TIC PDTIC como instrumento de alinhamento entre as estratégias e os planos de TIC e as estratégias organizacionais O PDTIC 2023-2025 aprovado pela Diretoria Colegiada da Anvisa engloba tanto as necessidades das áreas finalísticas quanto de suporte à gestão Esse processo de trabalho tem sido fielmente executado pela Anvisa não apenas por força de ter determinação legal mas pela nossa confiança no instrumento e nos objetivos que visa justamente ampliar a capacidade qualificar e ganhar maior eficiência nos processos de trabalho Cabe lembrar que a Anvisa figura na relação de atores relevantes para a estratégia de saúde digital para o Brasil no período de 2020 a 2028 que reafirma as diretrizes políticas portarias atos e iniciativas já aprovadas no âmbito do Sistema Único de Saúde e estabelece três eixos de ação O primeiro eixo de ação reconhece a necessidade de fortalecer e consolidar ampliar e estender as ações propostas para o plano de ação monitoramento avaliação de saúde digital principalmente aquelas estabelecidas no programa ConnectSUS e suas iniciativas como a Rede Nacional de Dados em Saúde RNDS essas iniciativas buscam propiciar que a RNDS ofereça o serviço essencial de saúde digital para o país e abra as portas para interoperabilidade entre sistemas de formação de saúde de todos os setores públicos e privados saúde pública e saúde suplementar o eixo 2 reconhece e valoriza a necessidade de expansão e consolidação da governança e dos recursos organizacionais que sustentarão a estratégia de saúde digital o eixo 3 que visa a implementação do espaço de colaboração da estratégia de saúde digital o comitê gestor da estratégia de saúde digital vencendo em nível estratégico a governança e o espaço colaborativo da política nacional de formação e informática em saúde e da estratégia de saúde digital para o Brasil no período de 2020 a 2028 e conta com representantes da agência nacional de saúde suplementar agência nacional de vigilância sanitária fundação oswaldo cruz conselho nacional de secretário de saúde e conselho nacional de secretarias municipais de saúde além disso a Anvisa aplica-se os princípios regras e instrumentos para o governo digital e para o aumento da eficiência pública estabelecida na lei 14.129 de março 29 de março de 2021 especialmente por meio da desburocratização da inovação da transformação digital e da participação do cidadão segundo a referida lei os órgãos e as entidades responsáveis pela prestação de serviço digital dos serviços públicos detentores ou gestores de bases de dados inclusive os controladores de dados pessoais deverão gerir suas ferramentas digitais considerando entre outros aspectos a interoperabilidade de informações e de dados sobre gestão dos órgãos e das entidades alcançadas pela lei a otimização dos custos de acesso e dados e o reaproveitamento sempre que possível de recursos de infraestrutura de acesso de dados por múltiplos órgãos e entidades além disso a lei determina a autoridade competente dos órgãos e das entidades implementar e manter mecanismos instâncias e práticas de governança em consonância com os princípios e diretrizes estabelecidos nessa lei nesse contexto a Anvisa publicou a portaria número 60 de 24 de janeiro de 2022 que institui a política de governança organizacional da Anvisa sendo um marco importante para o fortalecimento de mecanismos instâncias e práticas de governança na agência a portaria criou o comitê de governança digital responsável pelo suporte e assessoramento à diretoria colegiada nas ações estratégicas relativas à tecnologia da informação gestão e segurança da informação que tem representação de várias áreas da agência e tem dentre as suas competências deliberar sobre os projetos prioritários de TI feita essa contextualização acerca do arcabouço normativo relativo à transformação digital como caminho a ser perseguido pela administração pública eu considero importante discorrer sobre os projetos de transformação digital das áreas supervisionadas pela quinta diretoria importante essa breve menção aos projetos já implementados ou em andamento para a gente poder demonstrar o alcance e o potencial dessas ferramentas o certificado internacional de vacinação CIVP da PAF eliminou a necessidade de deslocamento para capitais para emissão do CIVP gerou uma economia de 120 milhões de reais eliminou a fila de espera que podia chegar a quatro meses em Congonhas por exemplo migração dos processos de importação para o portal único da Receita Federal desde 2022 os serviços de análise de LI e LPCO da GGPAF estão passando por um processo de transformação que permitiu a entrada de documentos de forma digital por meio do solicita e a perspectiva migração de todas as etapas de importação para o portal da Receita Federal Importação de Cannabidiol Projeto com o objetivo de reduzir o tempo para a importação de Cannabidiol por pessoa física de 45 dias para 15 minutos a última etapa foi implementada mediante a integração de um formulário para remessa expressa de Cannabis no sistema solicita com a base de pedidos de autorização de importação da GEPICOM o que permitirá melhor controle sanitário das análises sobre os pedidos de importação entre em vigor ou agora 1º de outubro Sistema Enotivisa Notificação de eventos adversos e queixas técnicas em testes de COVID saneantes cosméticos produtos de higiene e dispositivos médicos fruto da parceria com a Secretaria de Gestão Digital do Ministério da Gestão e Inovação mediante o programa Startup Gov O sistema foi desenvolvido em parceria com o MGI baseado no conceito de metodologia ágil É um sistema centrado no cidadão para o recebimento de queixas técnicas e eventos adversos de produtos sujeitos à vigilância sanitária Atualmente recebe notificações de cosméticos saneantes dispositivos médicos e em breve alimentos As notificações recebidas no sistema são enviadas diretamente para a empresa O Enotivisa é um sistema que está possibilitando que a Anvisa passe de uma situação de atraso para uma situação de vanguarda Isso porque contempla o uso de ferramentas de ciência de dados e inteligência artificial no gerenciamento e avaliação das notificações de eventos adversos e queixas técnicas recebidas pela Anvisa Além disso permitirá que as vigilâncias sanitárias dos estados e municípios também use o sistema por meio do módulo de investigação facilitando a atuação das vigilâncias locais Por meio do monitor de inteligência artificial desenvolvido mediante tecnologias de inteligência artificial para o monitoramento da detecção de sinais para identificar as notificações de maior risco e outras notificações de interesse sanitário Viabilizará que a Anvisa consiga identificar e atuar de forma mais oportuna nos eventos de maior risco Evolução do sistema de registro nacional de implantes RNI Foi realizada a implementação de um novo perfil no sistema a fim de disponibilizar acesso aos entes descentralizados do sistema nacional de vigilância sanitária e a visualização de formações pertinentes às atividades de fiscalização A evolução do sistema nacional de controle de receituários A primeira etapa foi a internalização e recentemente a priorização da evolução para integração de formações sobre profissionais prescritores e para solicitação e autorização de números de talonares A implementação do RNI passa a ser obrigatória em janeiro de 2025 e permitirá a interoperabilidade de informações e dados sobre gestão de órgãos e entidades No contexto de monitoramento pós-mercado todas essas iniciativas buscam aprimorar o processo de monitoramento fortalecendo nossa capacidade de detecção de sinais para atuar de forma oportuna e efetiva Possibilitará que a Anvisa otimize seus esforços concentrando sua atenção nos eventos de maior importância sanitária Além disso contribuirão para que a Anvisa obtém informação mais qualificada sobre o perfil de segurança e desempenho desses produtos Ainda tais ferramentas auxiliarão na atuação do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária nos estados e municípios considerando que a Anvisa é coordenadora do sistema Embora as bases para a transformação digital na gestão pública estejam estabelecidas e internalizadas na agência importa citar que a falta de pessoal e o ritmo de contratação no serviço público comprometem a transformação digital no tempo que a velocidade da inovação requer Nesse sentido cito o papel importante desta agência na materialização das políticas públicas de saúde e desenvolvimento a exemplo do complexo econômico industrial da saúde o SEI que facilitará o comércio exterior com a publicação da portaria EGM 5271 que altera a consolidação da portaria EGM número 5 de 2017 estabelece diretrizes para apoiar programas instrumentos e ações de qualificação no ambiente regulatório para o estímulo a produção e a inovação no âmbito do complexo econômico industrial da saúde SEI com isso espero que a Anvisa receba o apoio necessário para poder dar prosseguimento e tracionar os projetos estratégicos a exemplo do receituário eletrônico por fim parabenizo mais uma vez aqui a equipe da GG Team cumprimentando o Jorge cumprimento toda a equipe assim como a equipe da CVEC por poder trazer esse evento para nós uma oportunidade em que a gente tem de olhar para o passado ver todo o esforço empreendido ver que trilhamos muitos caminhos corretos tivemos sucesso muitas histórias de êxito e que isso possa servir de motivação e inspiração para os próximos desafios que temos para enfrentar meu agradecimento a todos novamente desejo um excelente evento a todos obrigado e neste momento tem a palavra o diretor da quarta diretoria Romerson Mota bom dia a todos senhoras e senhores prazer mais uma vez estar aqui com vocês cumprimento especial meu amigo Jorge que aceitou o desafio né Jorge de liderar essa equipe da GG Team há quantos meses Jorge 18 meses ele conta mês a mês né então muito obrigado por aceitar o desafio Jorge um servidor nosso que estava cedido né para a presidência da república e aceitou o convite para essa importante missão né muito obrigado Jorge cumprimento ao Fred companheiro de bancada na diretoria colegiada que muito tem contribuído para que nós tenhamos decisões cada vez mais acertadas no âmbito da diretoria colegiada da agência inclusive aquelas necessárias dar um suporte dar um apoio às áreas importantes da Anvisa todas mas aqui especificamente quanto a GGTIN somos uns fiéis defensores Jorge do da pauta GGTIN no âmbito das reuniões da diretoria colegiada queria cumprimentar nosso colega do TCU Pedro Coutinho que está aqui presente em seu nome cumprimento os demais colegas dos demais órgãos aqui aqui presente que vão fazer parte desse desse importante evento de hoje que é a transformação digital né olhando ali o folder do evento né a gente trata de relembrando o passado inovando no presente e projetando o futuro como os dois colegas que me antecederam aqui na fala o Jorge e o Fred não erraram né porque seguiram o script eu vou pedir licença para minhas lares a lares e não vou seguir o script depois vocês me chamam atenção lá em cima porque é feio chamar atenção na frente dos outros né mas obrigado aí pela pelo script desse desse importante evento nós é a maioria de nós aqui somos servidores da Anvisa estamos aqui desde 2005 né é no primeiro grande concurso que a agência teve mas o primeiro grande concurso não né no único grande concurso que a Anvisa teve depois nós tivemos outros menores estamos hoje nesse momento com um curso de formação em curso né para outros 50 colegas que nos que se juntaram a nós aí nos próximos meses e no evento de abertura desse curso de formação onde a diretoria colegiada participou e eu tive a oportunidade de falar com aqueles com aqueles colegas eu relembrei eles né dezenove anos atrás quando nós estávamos no curso de formação e naquela ocasião o diretor presidente da Anvisa era o doutor Cláudio Mairovitch e ele dizia né pra gente que estava sentado ali no no templo da LBV que foi onde foi o curso de formação de que nós ou seja vocês que estão sentados isso era o futuro dessa agência aquele futuro estava muito longe né muito longe e a gente imaginava assim que nada claro que não né sempre não somos o futuro vamos ser os peões que vamos trabalhar né e eu falava com os colegas do curso de formação que hoje na Anvisa nos cargos de gestão né gerente geral de gerente de coordenadores praticamente praticamente todos uma exceção ou outra não é ocupado por servidor da Anvisa né os demais que não são ocupados por servidores da Anvisa são ocupados também por servidor público isso demonstra é a responsabilidade que nós servidores da agência temos com o presente e com o futuro dessa dessa agência né de fato Cláudio Meirovich estava certo há 19 anos atrás né hoje na diretoria colegiada da Anvisa por exemplo nós somos três servidores de carreira da Anvisa né eu diretor Meiruz diretor Fred diretor Daniel é de carreira das agências reguladoras e o diretor presidente Barra também é do serviço público da reserva da Maria então a responsabilidade que nós temos com essa casa ela é imensa e relembrando o passado porque eu falava com o Jorge ali no café que a gente tem essa principalmente confesso eu nessa essa inquietação de melhorar de ver o que pode ser feito e a gente não olha para o passado né ou a gente às vezes demora olhar para o passado para ver o quanto a gente já já evoluiu para valorizar o trabalho nosso né alguns anos atrás vários anos atrás eu lá na área de gestão nós estávamos Jorge fazendo um termo de referência para a contratação do sistema de gerenciador de fila fila de gente mesmo fila de registro fila de gente naquele que você chega pega a senha e vai aguardar ser chamado porque era sim o nosso protocolo era fila era gente funcionando 12 horas por dia em dois turnos de 7 às 19 de segunda à sexta-feira e hoje a gente está com um termo de referência para a licitação do ECTB olha a evolução olha o quanto nós fizemos o quanto cada um de vocês fizeram alguns anos atrás também fomos fazer o processo licitatório eu já como ordenador de despesa um medo ferrenho amigo do TCO de assinar um contrato de 10 milhões de reais a Apple que era para a digitalização das 100 milhões de páginas dos nossos processos de registro por quê? porque esses documentos vocês vão ver eu já vi ali no momento que estava passando o vídeo de fotos e fotos dos arquivos dos processos de peticionamento da Anvisa se indústria aqui presente a gente sabe do que estamos falando então assim como que olhando o passado como que a gente evoluiu no âmbito da gestão administrativa financeira processo de pagamento por exemplo às vezes um único processo eram pilhas e pilhas de documento para se fazer um único pagamento e algumas questões da transformação digital aproveitando aqui os colegas da SGD que estão aqui é importante que seja feito pelo órgão central aquilo que é comum a todos os órgãos é importante que seja feito pelo órgão central e eu vou citar aqui o exemplo do SCDP que é o sistema de controle de diárias e passagens da administração pública em que cada órgão ficava quebrando cabeça né Jorge nós tínhamos o nosso CIPAD aqui para poder seguir uma regra ou outra e o governo veio e implantou o sistema que acabou definitivamente com o papel no processo de viagens da administração pública que é um processo de quantidade muito grande no âmbito da visitante de quantidade muito grande olha é a evolução que a gente tem isso hoje é automatizado hoje até o pagamento o próprio pagamento das diárias é automatizado há algum tempo atrás a gente tinha inclusive a prestação de contas das passagens aéreas automatizada por uma questão de lei que caiu aí uma questão que hoje não é automatizado mais mas eu acho que pretendo que acredito que isso com certeza voltará no passado no presente muito próximo porque cada vez que a gente automatiza um processo de trabalho a gente dá condição para os nossos servidores tão capacitados atuarem efetivamente naquilo que é mais importante naquilo que é o cerne do nosso trabalho e não ficar executando atividades que possam ser de fato automatizadas a gente falou aqui agora há pouco o Fred falou da questão das AFS né Fred e é um projeto de sucesso hoje no âmbito da digitalização da Anvisa que a gente já tem algumas fases da AFS já integrado com a alteração que a empresa faz no sistema da Receita Federal e eu não tenho dúvida nenhuma que em muito pouco tempo Jorge esse processo de trabalho da Anvisa será totalmente automatizado porque não há no âmbito desse processo de trabalho que leva o empresário a pegar às vezes uma fila de 20 30 45 60 dias para poder ter um número da Anvisa não há nada nesse processo de trabalho no âmbito da Anvisa que não possa ser automatizado porque a efetiva fiscalização de ir lá e verificar se existe ou não foi feita já pelo fiscal sanitário do município e a gente já tem as informações na base de dados da Receita Federal então eu posso com certeza deslocar esses servidores que estão hoje fazendo essa atividade para outras para outras atividades no âmbito da agência automatizando digitalizando aquilo que é possível digitalizar para isso a gente precisa também conversar com cada um dos colegas do nosso lado para a gente mudar aquilo que é principal nesse processo que a gente está aqui é mudar a cultura a gente precisa de trazer as pessoas que ainda são resistentes ao processo de digitalização para o nosso lado para informar e para poder convencê-los de que este é o caminho de que essa é a forma com que a gente vai fazer com que a nossa agência seja mais valorizada um dos últimos processos que a gente está trabalhando no âmbito da quarta diretoria que é o processo administrativo sanitário veja doutor Pedro que o cidadão a empresa que cometeu uma infração sanitária ela demora 10, 12, 13, 14 anos para ter o resultado do seu processo julgado no âmbito da Anvisa e aí eu acho que entra um ator importantíssimo na administração pública que é o tribunal de contas da União que verificou isso no âmbito de todas as agências exarou um acordo nesse processo de trabalho e isso dá suporte força para que a gente possa atuar nesse processo que é o que nós estamos fazendo agora eu digo mudança de cultura que é necessário porque há um ano e meio atrás esse talvez fosse o único processo da Anvisa que uma fase dele ainda caminhava por meio físico e foi assim cara não dá mais poder caminhar para papel ficar caminhando na Anvisa e fomos colocar para que ele não caminhasse em meio físico mas tivemos resistência há um ano atrás há um ano atrás para poder eliminar papel cujo processo caminhava apenas uma parte no meio físico e tivemos resistência na interna então essas resistências só serão quebradas com projetos igual a gente tem hoje que demonstrem para cada um dos nossos servidores o quanto é importante o quanto melhora a nossa própria vida a partir desse dessa nova desse novo modelo de trabalho que a gente implanta começou a implantar na Anvisa já há algum tempo e a gente tem colhido os frutos dele e mesmo com toda a questão da digitalização da transformação digital eu faço coro ao Fred acredito que o presidente Barra falou também na sua fala que nada vai substituir as pessoas nada vai substituir os servidores da agência então essa diretoria colegiada tem trabalhado arduamente junto com os órgãos de governo para que a gente não somente realize um concurso ou aumente a quantidade de chamada desse concurso para todas as cento cada dia esse número é maior um pouquinho amanhã ele vai aumentar um pouco mais dos 140 cargos vagos que nós temos na agência para além disso nós estamos trabalhando junto com o Ministério da Saúde com o apoio do Ministério da Saúde essa portaria que o diretor Fred fez para fazer alterações legislativas que aumente o quadro de servidores da Anvisa mas não que somente aumente o quantitativo de servidores da agência o documento protocolado por essa diretoria colegiada no início desse ano no Ministério da Saúde no Ministério de Desenvolvimento do Ministério do Comércio no MGI ele traz propostas concretas de alteração legislativa que todas visam simplificar o processo regulatório o processo de trabalho da Anvisa porque nós trabalhamos ainda com leis de 1973 de 1976 que não reflete mais a realidade do risco sanitário então a gente propõe sim simplificações de projeto não tem um artigo proposto por essa diretoria que ele traz uma burocracia a mais e sim que ele traz uma simplificação de regras que hoje existe que nós entendemos que a Anvisa entende porque eu falo Anvisa porque isso nasce esse projeto nasceu nas áreas técnicas da Anvisa que vai trazer uma simplificação muito maior nos processos de trabalho da Anvisa porque não podemos ter 17 bilhões de reais na nossa fila de registro de medicamentos aqui somente para falar de registro de medicamento nós estamos também Jorge com o processo de simplificação de CBPF certificação de boas práticas de fabricação nós não podemos ter um empresário que peticiona na Anvisa e demora dois anos para receber um certificado aguardando uma inspeção da Anvisa num país qualquer aí a gente precisa de fazer o nosso trabalho com a maior segurança sanitária mas temos que ter meios ferramentas pessoas e sistemas que nos permitam avaliar o risco sanitário de cada petição para que a gente possa concentrar esforço somente aonde o risco é maior porque a gente tenta reduzir o risco ao máximo não existe principalmente no nosso âmbito não existe o risco zero então a gente também tem que mudar a cultura e aceitar fazer uma avaliação de risco que traga a agência que faça com que a agência possa levar para os fóruns das quais ela participa inclusive abrindo um parênteses agora em novembro nós vamos ter aqui no Brasília o Brasil por meio da Anvisa sediando o seminário do PIX onde a Anvisa faz parte com 54 países desse fórum de inspeção de indústria farmacêutica é hora da gente sentar com esses 54 países e efetivamente harmonizar o procedimento para que um possa confiar no outro não podemos sentar na mesma mesa com 54 países pegar na mão o bracinho tomar café e a hora que eu recebo um relatório de um país desse eu não confiar nele se eu recebo um relatório de um país desse eu não confio nele eu tenho que sentar a mesa e tenho que falar só infelizmente você não pode sentar a esta mesma mesa vamos ter que rediscutir os termos deste fórum porque a Anvisa investe muito em todos os fóruns nos quais ela participa então é hora também da gente ter o retorno desse trabalho que a Anvisa tem investido há muito tempo mas assim relembrando o passado inovando o presente e projetando o futuro então estão chegando aí 50 servidores que serão o futuro dessa agência não tenho dúvida nenhuma que nós vamos entregar o bastão para eles uma agência mais moderna mais ágil mais inteligente uma agência que efetivamente retribua para o cidadão brasileiro os impostos de cada um que é investido aqui nessa agência para finalizar como eu disse agora há pouco nada vai substituir as pessoas a gente continua com o apoio das entidades inclusive o Sindusfarm aqui presente nessa jornada não da transformação digital mas sim a de conseguir recompor a força de trabalho da Anvisa e como um reconhecimento desse trabalho que é realizado por cada um dos servidores hoje nós temos um dia eu diria talvez eu não sei se o nome correto é especial mas nós temos uma colega que é a Jaqueline que ombrou com toda a agência nesses últimos anos e que hoje está no seu último dia de trabalho porque amanhã se sair a edição do Diário Oficial da União provavelmente sairá a portaria de aposentadoria Jaqueline parabéns para você a gente pode pegar a Jaqueline hoje como exemplo de dedicação que os servidores da Anvisa tem quantas vezes sentamos juntos para achar soluções para o famoso banco de dados da qual ela é o próprio banco de dados da Anvisa Jaqueline muito obrigado por tudo que você fez pela agência sucesso nessa nova fase sua e você recebe aqui o reconhecimento da diretoria colegiada e de toda a agência gente muito obrigado bom evento a todos agradecer agradecer as mensagens nós encerramos a mesa de abertura e solicitando as autoridades que se posicionem para uma foto ao centro do palco e em seguida fique à vontade para tomar os seus assentos no auditório muito obrigado 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 senhoras e senhores passamos a primeira mesa redonda do dia o que é transformação digital em uma retrospectiva dos avanços desafios da jornada digital da Anvisa destacaremos os principais marcos da transformação digital aprimorando a eficiência e a transparência dos processos regulatórios e sobre as tendências emergentes que moldarão o futuro da regulação digital para que possamos continuar inovando atendendo as demandas de um mundo cada vez mais digital facilitando a vida de seus colaboradores empresas e usuários convidamos os membros dessa mesa o coordenador geral de relacionamentos e parcerias da secretaria de governo digital do ministério da gestão e da inovação e serviços públicos o ala de gazali o diretor de avaliação de transformação digital e políticas de TI do TCU Pedro Coutinho o diretor nacional de TI da Microsoft Ronan Damasco o advogado especialista em inteligência artificial doutor Túlio Silveira o senhor da espaço tecnologia Emerson Vettori o senhor da Info Reis Tecnologia Tiago Reis E para mediar os trabalhos desta mesa redonda convidamos o gerente de soluções da gerência geral de tecnologia da informação da Anvisa Eviston Borges Pinto Senhoras e senhores interessados em tirar dúvidas ou fazer alguma pergunta para os nossos convidados podem usar o QR Code que dá acesso ao formulário próprio para as perguntas e a equipe da GG Team vai consolidar e passar para o mediador o formulário ficará disponível até as 11h30 cada panelista terá 10 minutos para sua apresentação o cronômetro estará aqui ao fundo do palco no final da escada então com a palavra o moderador gerente Eviston para dar continuidade aos trabalhos bom dia primeiramente bom dia a todos gostaria de agradecer pela presença de todos os que estão aqui acompanhando de forma presencial e os quase 150 que estão online no momento acompanhando em tempo real nós também gostaria de agradecer aos nossos convidados e também nós teremos hoje o momento e a oportunidade de termos apresentações de diversas perspectivas sobre transformação digital nós teremos a perspectiva do órgão central que é a secretaria de governo digital nós teremos a perspectiva do controle que é do TCU de fornecedores de tecnologia e prestadores de serviços que são habilitadores da transformação digital então essa mesa ela será executada em dois momentos nós teremos um momento de apresentações individuais e um segundo momento para as perguntas então vamos começar as apresentações individuais eu convido a todos na ordem que eu convocar a fazer uma apresentação individual e a apresentação que vocês vão fazer em torno ali de 10 minutos para nós termos ali uma gestão de tempo e conseguimos cumprir o nosso cronograma convido para se apresentar e fazer a sua apresentação o senhor Walid da SGD por favor fica à vontade o palco é seu obrigado Eviston meu tempo já está com tanto se puder zerar porque eu queria os 10 minutos é muito desafiador a gente falar o que a gente precisa falar eu uso esse microfone mesmo bom gente primeiramente eu queria agradecer a oportunidade o convite da Anvisa nos trazer aqui a Secretaria de Governo Digital eu estou como coordenador geral de relacionamento e parcerias eu queria fazer uma autodescrição rapidamente a gente tem alguns colegas em virtual eu sou um homem de pele branca cabelos escuros olhos castanhos meço 1,85m estou usando uma calça jeans um blazer um sapatênis e vou fazer uma apresentação aqui que é desafiadora a gente tem 10 minutos para falar sobre as ações que a Secretaria de Governo Digital tem aí feito ao longo do tempo então agradecer aos demais colegas também aos representantes aqui da Anvisa na figura do Homerson do Frederico e do Jorge que trouxeram essa oportunidade para nós bom a nossa apresentação ela é interessante a gente pegar e surfar nessa onda que a Anvisa propôs de passado presente e futuro quantos aqui estão como servidores desde 2016 só quem puder levantar a mão para a gente fazer uma 2016 por que essa data é interessante para nós quando a gente fala de passado 2016 o governo federal procurou fazer um movimento e uma iniciativa de levantar quantos serviços públicos federais os órgãos prestam para a sociedade a gente não tinha noção daquilo que a gente prestava para a sociedade nós como servidores não sabíamos que serviços e quantos eram que a gente prestava para a sociedade então se a gente olhar que em 2016 a gente não tinha nem noção pensando num passado e a gente hoje estando no presente a gente poder dizer que a plataforma govbr em março passou a se tornar o portal de serviços do mundo com maior número de acessos é realmente um dado e um fato que a gente precisa louvar então a gente precisa reconhecer o esforço do estado brasileiro ao longo do tempo em chegar aonde nós chegamos da mesma medida quando a gente fala de futuro muita coisa aí se coloca como desafio para nós e o que a gente vai procurar passar aqui é o quanto que a Secretaria de Governo Digital entende o seu papel e de que forma que ela quer poder colaborar para que esse futuro seja um futuro principalmente com a diretriz que nós temos atualmente é de que ok temos praticamente cerca de 5 mil serviços hoje disponibilizados no Gov.br e 90% dos serviços que estão lá passíveis de digitização eles estão em formato digital só que isso para a gente não basta a gente precisa evoluir e procurar o aprimoramento contínuo desse serviço sempre buscando a melhoria da qualidade sempre buscando inovar e levando uma linguagem cada vez mais simples procurando ser empático com o nosso público-alvo procurando levar canais diretos ali para que a gente possa ouvir e tornar principalmente essas pessoas cada vez mais visíveis para o Estado então vou passar rapidamente depois dessa introdução pode passar os slides não sou eu quem passo então por que que a gente se entende como um governo digital porque nós vivemos numa sociedade digital não é uma opção o Estado hoje não trabalhar com essa perspectiva a sociedade brasileira é a quinta maior população conectada do mundo são 187 milhões de usuários de internet e segundo a última pesquisa TIC que está disponibilizada 73% das pessoas utilizam canais de governo e dispositivo móvel então não é uma opção o Estado ser digital ou não os governos precisam agir de forma digital porque a sociedade impõe isso como uma condição hoje e o que faz o governo ter legitimidade para poder ter uma imagem de um reconhecimento de que ele tem caminhado na direção correta é a busca da confiança 71% da confiança no governo é determinada por fatores relacionados aos serviços prestados então a imagem do governo como prestador se pauta principalmente na busca da confiança e a qualidade a gente entende que está por detrás disso e aí a perspectiva do do GovBR da visão que nós temos hoje é de que diferente daquilo que nós tínhamos antigamente que o cidadão precisava se locomover ir nas repartições buscar o serviço hoje o Estado é quem acaba indo ao encontro do cidadão então a nossa visão é de que o governo precisa ser um governo para cada cidadão oi tá você vai me ajudar a passar tá e aí a gente procura trazer aqui uma mandala que é onde a Secretaria de Governo Digital tem procurado atuar hoje que pauta muito a nossa visão de que a gente precisa identificar o cidadão e aí a Carteira de Identidade Nacional é um requisito de cidadania que a gente entende que as pessoas precisam existir desde o seu nascimento até a sua jornada completa de vida né e assim hoje em uma semana acontece muita coisa a gente vai passar por alguns eventos que aconteceram de semana passada pra cá Roraima era o então Estado que ainda precisava compor a emissão da SIM por meio das Secretarias Estaduais e semana passada já já passou a ter a condição de emitir assim então nós temos hoje mais de 12 milhões de carteiras de identidade nacional emitidas em território nacional né a gente vai falar também da do GOVBR como plataforma que a gente começou existe uma visão da integração federativa que traz também estados e municípios não é muito a nossa proposta pra hoje a infraestrutura nacional de dados privacidade de segurança também que são temas desafiadores aí que se colocam pra nós aí se puder passar aí como eu comentei assim semana passada também tivemos um outro evento importante que foi a publicação da portaria pela SGD que regulamenta parte do decreto da estratégia federal de governo digital que essa portaria ela traz uma visão complementar de princípios seis princípios basilares da estratégia federal de governo digital muito nessa visão da qualidade de olhar o usuário cada vez mais próximo do estado um governo centrado um cidadão inclusivo integrado e colaborativo inteligente e inovador e eu não estou conseguindo é confiável transparente não tudo bem então hoje a gente tem os números que eu trouxe pra vocês aqui rapidamente e queria complementar com a visão da média de avaliações que é um importante feedback que a gente tem hoje a média de avaliações está em 4.47 já queria fazer o gancho aqui parabenizar a Anvisa pelo seu protagonismo e por estar na vanguarda da transformação digital onde os números que a gente tem hoje é que 100% dos serviços que estão no portal são digitais mais de 300 serviços integrados ao login único cidadão interautenticado mais de 238 integrados a ferramenta de avaliação que permite com que a Anvisa tenha uma média de avaliação hoje de 4.73 número impressionante ainda se tratando de um órgão que trata de fiscalização então é importante a gente refletir e reforçar o quanto que a Anvisa tem procurado levar a qualidade nos seus serviços aí acabei passando aqui muito do que a gente tem procurado concretizar estruturar essa visão como instrumento de planejamento se dá por meio do plano de transformação digital que houve aí um fortalecimento da melhoria da qualidade no decreto que foi publicado também semana passada a gente tem a experiência LabKey que é o laboratório que a gente usa para poder avançar nesse serviço está disponibilizado para vocês aí a gente rapidamente tem a unificação de canais como outro eixo que compõe a estratégia federal de governo digital a gestão e governança de dados que aí os números da conta GovBR atualizados que a gente tem com mais de 160 milhões de contas ativas sendo 88 milhões de contas ouro e prata e acho que o meu tempo está se encerrando eu acho que a gente vai complementar quando a gente tiver a oportunidade de tirar as dúvidas aí dos colegas na próxima rodada tá certo então muito obrigado pessoal convido agora o senhor Pedro Coutinho do TCU para se apresentar e fazer a sua apresentação também do conteúdo bom dia bom dia a todos é com muita satisfação que a gente vem apresentar um pouco do trabalho do TCU para um órgão que vem fazendo um papel muito bacana na parte de transformação digital que é a Visa não conhecia todos esses números mas foi muito enriquecedor para mim conhecer um pouco mais os detalhes de vocês a minha apresentação acho que ainda não foi carregada se alguém puder colocar aí opa tá ok obrigado tá isso é só queria falar um pouco do que é a nossa atuação lá do TCU na parte de transformação digital como foi como eu fui apresentado hoje eu estou como um dos diretores lá da Auditi Unidade de Auditoria especializada em tecnologia da Informação a gente basicamente é herdeiro da antiga SEFT uma unidade que ficou conhecida na Esplanada por muito tempo para fazer auditoria na área de TI e desde o ano passado a gente teve uma reformulação lá no tribunal uma reformulação bem grande que as antigas secretarias de controle externo passaram a ser unidades de auditoria que é o nosso caso agora e aí com essa reformulação teve essa mudança das diretorias que eu assumi uma das diretorias mas os nossos assuntos são esses que estão aí na tela para vocês eu gostaria de destacar alguns para vocês possam conhecer um pouco mais a gente com essa reformulação a gente passou a ter uma unidade específica para fazer o acompanhamento de editais de licitação na administração pública era um trabalho que a gente já fazia mas agora a gente tem uma estrutura dedicada a esse tema então a gente tem lá alguns servidores agora que ficam todo dia acompanhando os editais que estão aí na esplanada para poder identificar algum tipo de irregularidade ou oportunidade de melhoria e eles fazem um trabalho super bacana dinâmico entram em contato com cada uma das organizações que estão fazendo esses editais para poder conhecer um pouco mais e eventualmente tentar adotar algum tipo de correção ainda durante a fase de licitação então esse é um trabalho muito interessante que ele evita de você ter algum processo formal dentro do tribunal uma representação ou uma denúncia então o tribunal de certa forma se antecipa para poder fazer esse tipo de correção além disso a gente criou com essa nova reformulação uma unidade específica para trabalhar com o tema de segurança da informação e segurança cibernética então a gente já fazia auditorias nesse tema mas agora a gente tem uma equipe dedicada estudando esse assunto se capacitando fazendo certificação para poder encarar esse desafio que é auditar esse tema que é uma das áreas mais desafiadoras para a gente e eu acho que para todas as organizações especialmente pelo número de incidentes de segurança na informação que vem se evolumando nos últimos anos eu também gostaria de destacar a parte que a gente trabalha com tecnologias emergentes então o tribunal é uma forma dele se capacitar sobre esses temas e também acaba que os gestores ficam utilizando essas informações para poder fazer gerenciamento de riscos então são exemplos de trabalhos que a gente fez nessa área quando a gente estudou lá em 2015 o tema de cloud computing que hoje é uma realidade quando a gente estudou também o tema de blockchain e também mais recentemente inteligência artificial que são assuntos que na prática são transformação digital aplicação de tecnologia para melhorar a administração pública falando especificamente lá do tema de transformação digital eu gostaria de destacar um pouco como a gente vem atuando sobre transformação digital então a gente pode atuar sobre qualquer tipo de projeto que é desenvolvido dentro de uma organização no caso aqui é a Anvisa a gente poderia vir acompanhar um projeto que vocês estão fazendo de transformação digital mas até pela nossa limitação de pessoal a gente prefere fazer trabalhos que são aqueles que a gente chama de projetos estruturantes aqueles que tem um impacto amplo dentro da administração pública tem um um espaço de melhoria até maior e os efeitos são mais amplos então são exemplos de trabalhos que a gente fez com projetos estruturantes o da plataforma Gov.br a gente fez há alguns anos a gente fez mais recentemente o da identificação civil nacional que agora ele está bem unido ao projeto da carteira de identidade então acabou sendo uma auditoria com dois objetos e a gente está fazendo agora um no Drex lá no Banco Central então nesse nesse tipo de auditoria a gente avalia de forma ampla como que o projeto está sendo conduzido do ponto de vista de governança de gestão de segurança da informação e especialmente de gestão de riscos então aqui nesse tipo de trabalho a gente faz a adoção do método ágil dentro da auditoria então a auditoria está se modernizando também está caminhando nesse sentido e a nossa ideia aqui nesse tipo de trabalho é poder apontar riscos que não foram ainda identificados pela organização então são riscos complementares que a gente apresenta para os gestores e pede um plano de ação algo que ele possa fazer para poder mitigar esse risco fazer o tratamento do risco então tem sido uma estratégia bem interessante que o tribunal vem desempenhando nos últimos anos também nesse sentido de se antecipar a problemas que podem ocorrer lá no final do projeto então a ideia aqui é antecipar e tentar evitar que a atuação seja posterior sobre o tema de serviços públicos digitais a gente vem atuando nesse tema desde 2016 uma data coincidente com o da SGD em que a gente fez a primeira auditoria sobre esse tema de governo digital e lá naquela época a gente estava preocupado que a administração pública adotasse o paradigma de governo digital de acordo com as melhores práticas internacionais então lá a gente tratou de temas como o portal único que hoje é uma realidade você ter um login único para a administração pública também outra coisa que virou realidade nesse sentido e agora depois de fazer a auditoria já durante vários anos sobre esse tema a gente tem investido em como que a gente faz a avaliação da qualidade do serviço público então agora no começo do ano a gente fez uma fiscalização sobre esse tema em que a gente está tentando ter uma abordagem dupla tanto do ponto de vista da qualidade técnica que é aquilo que a TI faz especialmente a TI faz para que aquele serviço possa ter uma qualidade para a sociedade e também sobre a percepção do usuário como é que você consegue medir que o usuário está satisfeito com aquele serviço para que você possa aprimorar aquele serviço de acordo com critérios que também são critérios bem conhecidos da sociedade e das melhores práticas internacionais além disso a gente tem estudado e está iniciando agora um diagnóstico sobre as condições que a população PCD tem para utilizar os serviços públicos digitais e os aplicativos móveis então como foi amplamente falado pelos que me antecederam a administração tem caminhado para a digitalização do seu serviço a transformação digital do serviço então a quantidade de serviço que você tem hoje é enorme então foi uma evolução muito grande que a gente teve e os rankings internacionais demonstram isso só que agora a gente está preocupado em responder a seguinte pergunta tudo bem a gente tem serviços que estão disponibilizados para a sociedade mas será que esses serviços são inclusivos será que a população PCD tem condição de acessar esses serviços será que a gente não está deixando esse pessoal para trás então a gente está tentando fazer um trabalho que procura responder essas perguntas e é um trabalho amplo que a gente está fazendo sobre todos os órgãos públicos para tentar induzir que a administração possa adotar as melhores práticas que existem já há muito tempo o principal exemplo é o WCAG que a administração possa adotar essas melhores práticas dentro da administração pública e eu gostaria de falar um pouquinho a respeito dos riscos também relacionados com transformação digital todos vocês estão acompanhando os modelos LLM que é o mais conhecido é o chat GPT mas eu gostaria de destacar um risco que muitas organizações estão expostas então há alguns anos a gente falava sobre o bring your own device então o sujeito tinha lá o smartphone tinha o seu laptop e trazia para a organização e ia utilizar o serviço lá da organização e muitas vezes aquele computador dele não estava bem configurado não tinha um antivírus e você acabava expondo à administração algum tipo de vulnerabilidade hoje com o IA a gente tem um problema semelhante porque a gente tem o bring your own AI traga a sua própria inteligência artificial para o trabalho se a gente for perguntar aqui acho que a maioria de vocês já utilizou alguma ferramenta de LLM só que a maioria das pessoas provavelmente não sabe os riscos que correm ao você fazer a alimentação desses sistemas com dados que tem algum tipo de sigilo ou dados pessoais então é um risco que muitas vezes as organizações não estão cientes porque não tem ainda essa cultura de você divulgar para as pessoas que estão usando que ela não deve inserir informações sigilosas do órgão para utilizar nos seus modelos porque a maioria dos contratos que você tem pessoais eles não dão esse suporte de privacidade só para concluir aqui sobre a questão de riscos nos últimos levantamentos que a gente fez sobre essa parte de segurança da informação a gente tem acompanhado que essa área especialmente é uma área que ainda está com um mato muito alto o que significa isso que os procedimentos e as boas práticas dessa área ainda estão pouco adotadas na esplanada então a gente tem esse tipo de gráfico que mostra para a gente que muitas vezes as organizações não fazem um tratamento adequado quando o seu prestador de serviço traz um ativo seja ele de software seja de hardware e vai utilizar na rede da organização e aí até com base nisso esse trabalho a gente criou essa cartilha que ela pode ser feito download no site lá do tribunal que são cinco critérios cinco controles de segurança de informação e segurança cibernética para ontem para as organizações para que elas possam se adequar a controles mínimos de segurança para que não fiquem expostos porque a gente não quer só transformação digital com a transformação digital a gente ficou mais exposto porque a vulnerabilidade agora atinge o cerne da organização e o número de ataques que a gente teve de Hansford nos últimos anos demonstra isso só para concluir um outro risco que eu gostaria de mostrar para vocês um fator crítico de sucesso até perguntei para um dos colegas aqui da mesa será que ainda tem muita gente desenvolvendo software com a metodologia tradicional ele falou que praticamente ninguém mais usa o pessoal está usando o método ágil então o fator crítico de sucesso que a gente identifica quando a gente faz a avaliação desses projetos é a designação do chamado dono do projeto o PO então esse é um risco é um fator crítico que a gente tem identificado e significa que essa pessoa que é designada para acompanhar com a equipe de desenvolvimento que vai ser o grande responsável pelo desenvolvimento do software do ponto de vista do negócio ele precisa ser uma pessoa qualificada para fazer esse tipo de requisição então até um exemplo lá que a gente tem lá no TCU a gente está fazendo uma mudança do nosso sistema de controle de controle o principal deles e uma das pessoas que ficou responsável por acompanhar esse projeto até do ponto de vista de especificação é uma secretária então é uma pessoa do nível bem alto ela não participa de tudo mas ela acaba sendo envolvida em muitas das conversas para que a gente possa garantir que esse sistema lá no final esteja atendendo a comodidade que a utiliza que é basicamente os auditores do TCU no seu processo de auditoria então acho que é isso que eu gostaria na minha fala inicial de apresentação espero que a gente tenha um tempinho para poder discutir um pouco mais muito obrigado obrigado Pedro agora eu convido o senhor Ronan Damasco o representante da Microsoft está no ponto aqui já pode carregar bom primeiro eu queria parabenizar a Anvisa pela iniciativa desse evento e agradecer aqui o convite eu sou o Ronan Damasco diretor nacional de tecnologia da Microsoft e vou começar aqui falando para vocês sobre transformação digital esse fenômeno que vem acontecendo não só no setor privado no setor público como o colega Walid da SGD colocou eu não sei se vocês sabem o Brasil ocupa a segunda posição no ranking que o Banco Mundial faz há uns 5 anos que se chama GovTech Maturity Index ou Índice de Maturidade Digital no governo o Brasil ocupa a segunda posição só estamos atrás da Coreia do Sul e essa informação é de 2022 então parabéns a SGD é um orgulho para nós cidadãos infelizmente a transformação digital que a gente tem no governo federal ela ainda não tem essa mesma consistência nas esferas estaduais municipais mas o governo federal realmente está de parabéns e na nossa vida pessoal também a gente vive no mundo digital pede comida pede transporte se comunica e essa frase aqui do Sátio o nosso CEO que estava aqui em São Paulo na semana passada para o evento AI Tour que ele fala toda companhia hoje é uma empresa de software é uma afirmação forte por quê? está todo mundo gerando dado e esses dados hoje inevitavelmente vão parar em algum meio digital como foi colocado aqui nas apresentações iniciais da Anvisa então você acaba sendo uma empresa de software de uma maneira ou outra e eu vou pegar o gancho aí na apresentação aqui da transformação digital que falou vamos falar de tendências eu vou falar sobre tendência vou falar de A que a tecnologia a inteligência artificial que está puxando que está vamos dizer acelerando a transformação digital esse processo que a gente vem vivendo especificamente da inteligência artificial generativa quando começou você falar de A generativa a gente chamava de NLG Natural Language Generation geração de linguagem natural lá por volta de 2021 desculpe 2019 2021 foi agora pouco tempo 2019 2020 tem post meu lá do LinkedIn dessa época eu na hora pensei assim caramba o governo tem que se aproveitar dessa tecnologia parece que foi feita caiu como uma luva para governo até falei aqui na semana da inovação da ENAP lá em 2021 eu falei gente abre o olho o governo tem que usar isso daí por quê? porque a matéria prima do governo é texto o governo e aqui a Anvisa também vocês trabalham com texto e essa tecnologia é muito poderosa como a gente viu ao longo desses anos desses últimos dois anos para tratamento de texto e aí eu queria fazer uma retrospectiva rápida aqui desses últimos dois anos porque eu estou na área de tecnologia há 40 anos 31 desses na Microsoft e eu vivenciei diversas transformações a migração de mainframe para redes locais a internet a nuvem e todos esses eventos por exemplo a internet levou sete anos para servir para alguma coisa útil a nuvem em cinco anos mas o que está acontecendo com a inteligência artificial realmente é sem precedentes então lembrando para vocês que a inteligência artificial tem 50 anos todo mundo sabe mas ela a generativa principalmente se popularizou em novembro de 2022 com o lançamento do chat EPT isso aí não tem nem dois anos vai fazer dois anos agora em novembro e aí eu queria mostrar para vocês o que a gente viveu então daquela interação de texto que a gente teve a gente passou rapidamente aquele vídeo ali em cima à esquerda é do lançamento de EPT4 onde o camarada manda uma foto da bicicleta e pede ajuda para baixar o banco e aí o chat EPT fala não você precisa de uma chave de fenda ele tira uma foto lá da caixa de ferramentas e aí ele diz qual a chave de fenda que ele deve usar para baixar o banco a gente passou para o vídeo vocês estão vendo ali em cima à direita vídeos que foram gerados por IA nada daquilo ali existe as pessoas aquele litoral bonito ou aquele trailer de filme foi tudo especificado com prompts bem detalhados dizendo gere um trailer ali vocês estão vendo de um filme num planeta as pessoas usando capacete de lã vermelho e aí embaixo aí o camarada botando chapéu uma interação que lembra muito um filme de ficção científica eu não sei se vocês viram esses vídeos mas em função do tempo aqui não dá para passar onde um desenvolvedor fala vou ter uma entrevista você me ajuda e a assistente ali ela diz olha passa a mão no cabelo para arrumar ele bota o chapéu ela cai na risada falando não está legal para uma entrevista então uma interação com voz com vídeo como se estivesse conversando com uma pessoa e eu vou passar para vocês um vídeo aqui depois desse vídeo eu vou falar que esse vídeo realmente ele traz uma mudança extraordinária no uso de inteligência artificial então vou fazer os comentários depois vou passar o vídeo primeiro está sem áudio vamos voltar aqui para pegar desinício né lá vai aí figure 1 o que você vê aí agora eu eu vei um red apple na plate no centro de Bom, você pode explicar por que você fez o que você fez enquanto você pegou esse traste? Então, eu lhe dei a apple, porque é o único item de comida que eu poderia te oferecer o que você fez com a apple. Esse robô não foi treinado, não foi treinado, então só simplesmente ele foi carregado com ferramentas de inteligência artificial da OpenAI, como vocês viram lá no início, mas ele não teve treinamento nenhum. Então, ele não sabe o que é uma mesa, ele não sabe o que é uma mão apoiada na mesa, ele não sabe o que é uma maçã, ele não sabe o que é um prato, ele não sabe o que é lixo, tudo isso aí, essa iteração que vocês viram, não houve treinamento algum. Então, isso mostra uma possibilidade que a gente começa a ter a partir de agora, que é gerar soluções de inteligência artificial sem toda aquela necessidade de pré-treinamento. Isso não vai valer para tudo, claro, mas já começa a trazer uma perspectiva diferente, muito interessante. Tem muitos outros aspectos nesse vídeo, por exemplo, a questão da explicabilidade. Na justiça, transparência, explicabilidade é um fator primordial. Por que a inteligência artificial está sugerindo tal sentença, por exemplo? Então, tem que explicar. Ele perguntou, por que você me deu a maçã? Porque é a única coisa comestível. E ele respondeu fazendo outra coisa ao mesmo tempo, enquanto você joga o lixo. É muito bacana, se vocês quiserem assistir o vídeo, depois eu cortei, em função do tempo, mas a iteração é simplesmente extraordinária e que mostra aonde a gente está chegando com essa tecnologia. E aqui, esse exemplo é de duas semanas, é bastante impressionante também. Eu não sei se vocês já ouviram falar da sociedade mensa. É uma sociedade de testes, puzzles, que eles têm como objetivo trabalhar com o que seria 5% das pessoas mais inteligentes. Então, tem ali a curva de distribuição normal da inteligência humana. E, há duas semanas atrás, a Mensa da Suécia resolveu aplicar um dos exames deles nos modelos de inteligência artificial. Então, como vocês veem aí, de linguagem, os grandes modelos de linguagem, como vocês veem aí, a maioria desses modelos caiu ali no que seria a nossa inteligência normal do ser humano, média. E o chat GPT 4 a 1, que estava em preview, nem foi lançado, já está lá nos 5% mais inteligentes. Então, gente, quando o chat GPT foi lançado, surpreendeu muita gente falando, olha, ele consegue passar na prova da OAB, no exame de médico, numa prova de engenharia, já era, ele está bem mais inteligente que a gente hoje. E isso aconteceu em um ano e meio, praticamente. Então, realmente, é impressionante a evolução que a gente está vendo na inteligência artificial, que realmente é uma tecnologia que veio para mudar a história. E aí, fazendo coro ao que o doutor Coutinho falou, do TCU, bring your own device, bring your own AI, a gente tem esse gráfico que o Brasil está na quarta posição em adoção de chat GPT. Empatado com a Argentina, que bom, porque no futebol a gente tem perdido. Então, aqui, pelo menos, a gente está empatando, mas vai acontecer esse fenômeno que o doutor Coutinho falou, que é o quê? O que gerou o GOV-BR? O que gerou o bring your own device? O cidadão, o usuário, ele começa a usar essas tecnologias na sua vida pessoal e passa a esperar isso daí, ou se não exigir, em todos os seus relacionamentos, seja com empresa, com governo. Então, a gente tem que estar preparado para isso. Já indo para o fim aqui. O que a Microsoft vê? Como que isso vai se dar, a adoção dessa tecnologia de AI? A gente vê que a gente vai para a utilização de agentes inteligentes. O que é um agente inteligente? Hoje, como é que eu interajo com a tecnologia, com a máquina? Através de aplicativos. Então, eu vou, por exemplo, mandar um texto para um colega, eu vou usar dois aplicativos. Um para gerar o texto, que seria um editor de texto, alguma coisa parecida, um programa, um aplicativo. E depois, um outro de mensagem para enviar, um e-mail, um programa de mensageria. A ideia é que esse tipo de iteração vai mudar. Que a gente vai chegar para um agente inteligente desse e falar, por favor, gera um texto sobre tal assunto e mande para o fulano. Posso até pedir para revisar antes de mandar, mas é essa que vai ser a iteração. E a Microsoft está adotando isso através de chamados copilotos, que vocês devem ter visto. Eu não preciso mais saber como é que faz a tela do Windows ficar escura, ir lá nos ajustes para ficar procurando, ou como é que eu faço para mudar o meu papel de parede. Eu simplesmente peço ao assistente do Windows, o copiloto, escurece minha tela, muda o papel de parede. E o que a gente mais gosta é do Teams, estou com a colega aqui, a Amanda, da Microsoft. O Teams, quantas reuniões com 50 pessoas que eu sou mais um ouvinte ali? Eu não tenho ido mais nessas reuniões. O meu assistente vai lá, assiste a reunião por mim, depois eu interajo com ele perguntando, escuta, faz um resumo da reunião para mim. Falaram no meu nome na reunião? O que a minha chefe falou? Ficou alguma tarefa para mim depois dessa reunião? Então, eu usei um prompt essa semana que um colega sugeriu, a gente tem um grupo na Microsoft que troca prompts, que falou, analise os e-mails e a minha interação com os colegas nos últimos anos, diga o que eu posso melhorar, qual é o meu estilo de comunicação e fiquei surpreso. Ele analisou direitinho. Você com os colegas é bem informal, com os clientes é bem formal, você precisa melhorar nisso e naquilo, não vou ficar falando meus defeitos aqui em público. E a gente tem o chamado Copilot Studio, que é uma ferramenta que permite a você, através de low code, no code, quer dizer, não precisa saber programar, e até um dia gerar uma prova de conceito do que seria um copiloto para você usar também. Em função do tempo, eu não vou continuar aqui, mas convido a vocês darem uma olhada na segunda onda dos copilotos que foi lançada na semana passada também, que é simplesmente uma evolução extraordinária. E as dicas finais. Quer aprender um pouquinho? O Diá está na ENAP, na Escola Virtual de Governo, na EVG, a gente fez uma parceria em abril, já mais de 70 mil funcionários desse dado, encontrei a presidente da ENAP, a Bethânia, no evento, e ela falou, já 40 mil pessoas fizeram o curso, mas isso já tem um mês, então não sei como é que está. Então, fica o convite para vocês e uma publicação que a gente faz, que é como se beneficiar da inteligência artificial, o país pode se beneficiar dessa tecnologia que pode melhorar muito a nossa economia e aumentar o nosso PIB também. Muito obrigado. Convido agora o senhor Emerson Vettori. Obrigado, Ronan. Olá. Pode colocar. Bom dia, meu nome é Emerson, sou o CEO da Espaço, vou compartilhar com vocês um pouco da nossa visão de transformação digital e o que a gente entende. Agora sou eu para apanhar aqui, prendi o botão. Bom, a gente é uma empresa de tecnologia que se reposicionou pensando num negócio de transformação digital, então a gente deixou nossas fábricas de software para trás e adotou o método ágil uns 5 anos atrás e a metodologia ali. Isso permitiu com que a gente crescesse 500% nesses últimos 5 anos, hoje a gente tem mais ou menos uns 1.800 colaboradores, desses mais de mil trabalham em desenvolvimento, todos trabalham em desenvolvimento ágil. São mais de 200 produtos digitais e o futuro desse ano deve só terminar uns 250 milhões, com crescimento previsto de mais de 40% para os próximos 2 anos. Quando eu olho na jornada nossa com a Anvisa, a gente tem acompanhado a transformação digital de vocês nos últimos 2 anos, nós temos uma equipe aqui de aproximadamente 70 desenvolvedores e school masters trabalhando em diversos produtos, então boa parte dos produtos citados aqui pela diretoria, pelo Jorge, teve participação da nossa equipe, então são 14 projetos, eu não vou aqui renomear todos, vocês conhecem os produtos que a gente trabalhou, acho que o que vale menção, acho que é o nível de satisfação que a gente tem, é equivalente ao que a Anvisa tem dos seus clientes finais, 4.74, temos ali algumas certificações, nós fomos considerados pelo ESG, que é um concorrente do Gartner, uma das 20 maiores empresas do Brasil em desenvolvimento ágil e um rising star, o que significa que a gente deve se tornar um líder nacional nos próximos 2 ou 3 anos, só 10 empresas são líderes nacionais e dessas só duas são empresas nacionais, algo que eu queria falar sobre o ESG especificamente e esse ano eu estive conversando num evento para os tribunais de justiça estaduais, dos 20 líderes nacionais que trabalham centros de desenvolvimento ágil, apenas 3 trabalham com o governo e eles só trabalham, e não é porque eles não querem, a maioria das empresas que trabalham no desventuagem hoje, que é o motor de tração, de transformação digital dos órgãos, está no setor privado, pequena parte está no setor público e acho que tem uma responsabilidade para tentar entender um pouco disso e como é que a gente faz para acelerar mais ainda o processo de transformação dos órgãos como ela visa. Então a primeira, digamos assim, insight que me pediu, como é que eu faço para acelerar o processo de transformação digital? Nós aceleramos o nosso processo de transformação digital doutorando uma metodologia que se chama Lean Digital, Lean Digital ele se preza a pegar a metodologia Lean, aquela mesma da Toyota, aplicar o planejamento e cruzar isso com métodos ágeis de desenvolvimento. então quando a gente pega o nosso planejamento, e aí um ganho dado é se tem a Secretaria de Gestão Digital, se tem o TCU, se tem uma visão estratégica, essa visão estratégica é que dá a desdobrar no Ruxim e Kanri, que é o planejamento Lean, como é que a gente faz o planejamento, que é aquela parte de cima do gráfico, isso se desdobra em planos táticos e operacionais até chegar no nível de melhoria contínua de todos os projetos. Do ponto de vista de unidade de negócio é como é que a gente usa isso para desenvolvimento ágil, então tem diversos estúdios né, o estúdio de desenvolvimento ágil, o estúdio de IA, o estúdio de cloud, esses estúdios são transversais essas ilhas de negócio, isso estrutura o processo de transformação, então ao invés de se tornar algo casual, você sempre tem uma visão de dois, três anos, qual é o seu norte para aqueles dois, três anos, quais são os objetivos de negócio daqueles dois, três anos e como é que isso vai se desdobrar nos diversos projetos. Mostrando o que isso gera, por exemplo, a gente aplicou essa metodologia em um grande cliente, esse cliente a gente ganhou um prêmio no ano passado com um dos cinco maiores projetos de transformação digital da América do Sul, é um projeto de um milhão de horas, posso falar que é um projeto que a gente fez para Petrobras, eram quase 250 pessoas trabalhando durante três anos, anos, são 50 produtos digitais rodando em paralelo, alguns com IA, alguns sem IA, todos com métodos preditivos e prescritivos, nós tivemos uma performance de 190% sobre o estimado, isso quer dizer que se um produto demorava, ia, vamos dizer assim, seis meses para ficar pronto, ele ficava pronto em três meses, três meses, uma semana, né, e esse é um método que se utiliza, o que se utiliza é o planejamento, entendimento das causas raízes de onde você vai melhorar a produtividade e o a a execução desses planos de melhoria, só fazer um comparativo e o tempo é um pouco restrito, então eu comparei aqui dois modelos, tá aqui o órgão regulador e o orientador de política, né, você tem dois modelos, o modelo que impera no setor público é o de posto-serviço, é o que a gente tá aqui, é esse modelo leva a um nível de predição de entrega e de consumo bem estabelecido, então o órgão sabe quanto vai gastar, mas ele também define qual o nível de produtividade que ele espera, é via de regra, é, a produtividade típica desse tipo de projeto é entre 110 e 120%, eu escolhi dois contratos aqui que a gente tinha no mesmo tempo com dois órgãos no Rio de Janeiro, né, é, só para fazer o comparativo, então é a mesma empresa, esses dois contratos são da espaço, o contrato de baixo tem 1 milhão de horas, o contrato de cima é um contrato de 300 mil horas, então são dois contratos grandes, a diferença entre eles é o modelo de contratação, o modelo de contratação de baixo premia aumento de produtividade, o modelo de contratação de cima estabelece um salário e um nível mínimo de produtividade ser atingido, o que isso gera é, você paga mais caro pelo modelo de cima, pelo valor da hora, então o valor da hora é 132 reais, o nível de produtividade é de 120% no máximo do que você contratou, o de baixo você paga 92 reais a hora, a empresa tem que entregar, ela sabe o nível de qualidade e o nível de entrega que ela tem que fazer, a diferença é que quando ela entrega mais, ela recebe mais e aí ela atingiu de 190%, são dois modelos de contratação, o modelo de baixo quase que dobra a capacidade de entrega, a gente está falando entregar tudo que vocês entregam na metade do prazo pelo mesmo valor, a diferença é como é que é o despenso, isso passa por visão do modelo, de como é que isso se torna, e eu sempre questiono o modelo por dizer assim, o modelo de cima foi muito bom para estabelecer o nível de patamar mínimo de qualidade, mas ele é péssimo para estabelecer o aumento do aumento de produtividade. Essa parte linha, mas a parte linha é a parte de melhoria, transformação digital tem muito a ver com inovação, e a gente trabalha num conceito de ambidestria, então se um lado eu estou pensando em melhoria contínua, o outro lado eu estou pensando em inovação, e o outro lado de inovação nosso é o Imagine Labs. O Imagine Labs se propõe a co-criar com clientes produtos digitais, focando em qualidade e inovação, em gerar novos modelos, novos modelos de serviço, melhorias em serviços já estabelecidos, então a gente realiza por exemplo POCs, POC com ONS, POC com TJ Rio de Janeiro, a gente faz POC com alguns clientes com tecnologias específicas, quando a gente entende que tem um caso de uso, faz sentido, essa POC vai acabar virando um produto digital, que em algum momento pode ir ao mercado, e endereçar uma dor ou um anseio daquele cliente. Ah, algo importante, 95% dos nossos clientes são públicos, a gente tem poucos clientes privados, então a gente trabalha nos 30 anos de história há uns 30 anos com vocês, com agências, com agências, com VIN, então Anvisa, Anatel, ANP, TJ Rio de Janeiro, STJ, Petrobras, ONS, são todos clientes. Aqui eu só tenho que trazer um hype, a segunda questão é, bom, se no dia a dia o que a gente pode instigar é o aumento da produtividade baseado em técnicas de aplicação em linha e um modelo de contratação diferente, o que a gente pode pensar em inovação? Eu peguei dois hypes aqui que se impactam direto, o pouco o Ronan já falou, a Genai, o impacto de Genai, e aí dos níveis de maturidade, esse é um radar do começo do ano, obviamente já saiu, e tem N radares do Gartner sobre como é que está a evolução da IA e da IA generativa, e do outro lado, um hype de desenvolvimento de software, o que a gente faz? Se vocês depois olharem com calma, vocês vão ver que aqui na pontinha tem a DevSecOps, então, quando o Pedro fala de segurança, poxa, boa parte das questões de segurança em desenvolvimento de código podem ser resolvidas com DevSecOps, só que uma minoria muito pequena dos nossos clientes usa um conceito de DevSecOps no ciclo de desenvolvimento. Casos, produtos orientados, desenvolvimento orientado a produto, que é um outro que está ali embaixo, chegando no platô ali, produtos delivery model, poucos clientes ainda focam, ou ainda já estão focando em desenvolvimento realmente focado em produtos, como a Anvisa está, mas a Anvisa é uma ilha de excelência no setor público, que deveria ser replicada, porque o que vocês fazem aqui não é feito por boa parte dos órgãos, mas, e aí, para fazendo o governo do Bairro Filosoft, isso ainda estamos no governo federal, se vocês descerem em governo estadual ou municipal, é mais difícil ainda, por exemplo, se a gente vai... Prefeitura de São Paulo, nosso cliente, Secretaria de Educação e cliente, a gente tem um milhão de clientes, um milhão de alunos, desculpa, eles estão milhas e milhas distantes de vocês, talvez quatro ou cinco anos, e aí, colocar as soluções focadas em produto, certamente vai encurtar o tempo para que essas crianças possam aprender, então, a nossa missão é essa, tentar encurtar isso aqui, como é que eu faço isso? Eu olho a tecnologia e vejo que já está pronta e trago para o presente. Aí, eu trouxe um case específico de algo que a gente fez, saiu duas semanas atrás um evento do Garton, as tendências para 2024, e eu peguei um produto específico que a gente desenvolveu para o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro acabou de lançar uma solução em agosto de LLM, usando, a gente fez duas POPs no começo, uma com a AWS e outra com a Microsoft, se optou pela primeira instância utilizar a tecnologia da Microsoft com o OpenAI, mas a gente criou um software completo, esse software foi lançado em agosto último agora, o nome dele é ASSIS, e basicamente o que ele faz, ele rediz de pré-sentenças para juízes. 50 juízes do Rio de Janeiro já utilizam, a ideia da segunda fase desse projeto é que os 850 juízes utilizem até o começo do ano que vem, já tem outros 30 tribunais que vão utilizar a ferramenta em 2025. São 85 milhões de causas trabalhistas no Brasil, causas no Brasil, não causas trabalhistas. Dessas 85 milhões, 11 milhões estão no Rio de Janeiro, e elas demoram 10 anos para serem tramitadas. Então, pegar uma causa, uma petição jurídica, entregar todo o processo com solução, um prompt muito simples, ele em 3 minutos dá uma pré-sentença. Essa pré-sentença vai ser avaliada pelo juiz, obviamente ele é treinado antes, tem uma responsabilidade, mas nós estamos falando em reduzir semanas de trabalho, algumas vezes meses de trabalho em 3 minutos. O TJ Rio de Janeiro está estimando que isso vai aumentar essa capacidade produtiva deles em 20%, na versão mais modesta. Isso equivale a dizer a pelo menos 2 anos a menos que uma pessoa vai estar esperando uma causa de pequena monta. O importante é que nessa solução foi utilizado o Genai, mas também foi utilizado o Cloud. Sem Cloud você não faz isso, você não trabalha mais desenvolvimento hoje sem sem Cloud. Então, é importante saber qual o hyperscale que você tem, qual o parceiro que você tem, se você está capacitado naquilo. E a gente é nível de avança nas duas Clouds utilizadas pelos clientes, as duas principais. O desenvolvimento centrado nas melhores práticas ágeis, deve-se a co-opsa, orientar a focar da produto. E, obviamente, um caso de uso que faça sentido para o cliente. Ano passado a gente teve um outro caso, e aí eu estava citando, vocês falaram dos N projetos e como o governo gostaria de tornar isso mais acessível. Ano passado não está aqui, mas a gente ganhou o prêmio de menção honrosa por um outro projeto que a gente fez aí para o TJ Minas Gerais, que é o Salise. O Salise, basicamente, ele é um chatbot com um IA que auxilia o leigo a saber como é que está o processo dele. Não sei como é que está o meu processo. Eu não tenho advogado, eu sou uma pessoa de baixa renda. Como é que eu faço para saber como é que eu faço? Isso ganhou uma menção honrosa ano passado pelo CNJ. E agora, esse ano, o grande projeto do ano, quando a gente fala de Genar, é esse projeto para o Judiciário, para o TJ Hill. E, acho que... Deixa eu ver que eu só tenho mais algo. É isso. Está bom? Obrigado. Obrigado, Emerson. Só para prestar um esclarecimento, o Emerson, presidente, vou chamar assim, da empresa Espaço, que é a empresa que, desde 2023, presta serviço de desenvolvimento e manutenção de software aqui na Anvisa. Então, já tem aí já um tempo conosco. Convido agora o doutor Túlio Silveira, especialista em IA e advogado. Bom dia. Bom dia para quem está aqui no presencial, bom dia para quem nos assiste no online, bom dia para quem nos assistirá no futuro. Eu me chamo Túlio Silveira. E aí, obrigado pela primeira fala, porque nos faz despertar realmente o que a transformação digital promove, a inclusão, né? Eu tenho 1,84m de alturas, um pouco acima do peso, pele branca, cabelo castanho, e prometo entrar numa dieta mais rápida possível para ficar no shape. Eu sou mestre em Direito, sou advogado há 23 anos, sou criador de uma inteligência artificial que é exclusiva para advogados e advogadas na produção de documentos jurídicos, né? Então, haverá o embate entre inteligências artificiais, né? Se de um lado no judiciário haverá a produção de sentenças, do outro lado, na iniciativa privada, haverá a elaboração de peças com viés, né? Para aumentar a produtividade e o acesso ao judiciário. Essa inteligência artificial, ela possui três camadas de operação. A gente fez a entrada pela OpenAI, a gente também utiliza o Liyama 3 e utiliza a Cloud como backup, que vai que uma delas, né? Entra em desespero, para a gente não entrar em desespero, a gente utiliza várias camadas. A minha ideia aqui, diretor Romilson, é irá transformando a gestão pública. Eu trouxe alguns casos relativos ao TCU e o Pedro falou muito bem, não quero tomar as vezes do Pedro, mas antes de falar disso, eu gostaria muito de agradecer o convite da Anvisa e voltar a esse auditório. Eu estive aqui em 2018 ajudando o SEBRAE e a Anvisa a trabalhar o processo de simplificação do licenciamento sanitário no processo de desburocratização, de abertura e licenciamento de empresas. Então, é uma grata satisfação estar aqui novamente. Então, a IA transformando a gestão pública. A minha tese de doutorado na FADISP agora, ela trabalha e permeia o seguinte, não se trata de quando, mas de como seremos julgados por robôs. A questão voltada ao julgamento, ela tem o viés de não só apenas ser uma tendência pelo judiciário, mas pelos demais poderes públicos. no quesito, por exemplo, legislativo, você facilmente hoje consegue utilizar qualquer inteligência artificial para criar a justificação e os termos de um projeto de lei. Se você entender qual é o objetivo daquela norma, você consegue com muita facilidade criá-lo. No judiciário, no Poder Público Federal, a questão dos julgamentos, por exemplo, dos processos administrativos disciplinares ou dos processos regulatórios ou de qualquer outro processo administrativo, pode sim ser objeto de julgamento feito por uma inteligência artificial. E a ideia é entender que eu vejo que nós vivemos um momento disruptivo da humanidade. E esse momento disruptivo vai trazer vários desafios para o nosso dia a dia, dentre os quais eu estabeleço aqui entender que a transformação digital não se trata apenas de trabalhar tecnologia. A transformação digital ela se trata de uma mudança comportamental, uma mudança cultural onde eu mostro para os agentes transformadores quais são os impactos dessa nova ferramenta ou dessa nova oportunidade nos processos de trabalho. e nessa perspectiva o colega Ronan trouxe aqui o robô que não foi treinado por uma inteligência artificial há uma tendência de tudo aquilo que é novo nós, de certa forma, tentarmos refutar. Ah, isso não é para mim, isso não vai pegar, isso é modinha, eu não estou preparado para isso. A boa e a má notícia. A boa notícia é que isso é natural do ser humano. A má notícia é que se você não se adaptar a essa nova realidade você vai ficar de fora. Eu digo para os meus colegas advogados existem dois grupos de advogados que irão perceber a inteligência artificial atualmente. Aqueles que vão aproveitar e aqueles que vão ficar de fora. Não tem meio tempo, se você quer continuar no jogo você precisa entender as novas regras do jogo e a partir disso se adaptar às novas regras do jogo. Não é se escondendo embaixo da cama que a inteligência artificial vai deixar de existir. Não é olhando para o lado que você vai solucionar o problema. Você precisa encará-lo e entender quais são esses impactos. E aqui eu separei a respeito do processo solicitatório que foi o que me foi pedido. Algumas iniciativas interessantes são identificadas com a análise por inteligência artificial. Eu desenvolvi uma inteligência artificial chamada Siga Licitação. Ela está em fase beta onde essa inteligência artificial vai monitorar os editais que são publicados pelos entes subnacionais do município. um grande desafio que a gente tem hoje com os entes subnacionais é a falta de integração de sistemas. Se a gente tem 5.570 municípios grande parte deles não estão incluídos digitalmente. E essa inteligência artificial ela se ocupará de ingressar no Portal Nacional de Compras Públicas para identificar os editais que são veiculados pelo município justamente para apoiar as políticas públicas relacionadas. Então o impacto da IA no processo licitatório eu verifico a redução de tempo análise de licitações e decisões complexas que podem ser aceleradas trago uma iniciativa interessante Alice do Tribunal de Contas da União que é a análise automática de riscos e editais a ADELI o apoio na análise de disputas em licitações eletrônicas e um produto interessante é o chat TCU que é o assistente virtual para integração de dados administrativos. Na semana passada o CNJ se reuniu na quarta, quinta e sexta para trabalhar uma resolução para regulamentar o uso da inteligência artificial no Poder Judiciário. No Congresso Nacional nós temos um projeto de lei para regulamentar o uso da inteligência artificial. O ministro Barroso já se manifestou sobre a questão da utilização da inteligência artificial no Judiciário. O que isso quer dizer? Quando nós falamos de Tribunal de Contas de CNJ das ferramentas disponíveis no mercado não estamos falando apenas em uma tendência estamos falando em uma realidade que é colocada e que nós precisamos nos adaptar a essa realidade. Na minha visão de pesquisador quais são os principais desafios da adoção da inteligência artificial no nosso meio? O primeiro que a gente verifica é a escassez de profissionais. Dificuldade em formar equipes especializadas em inteligência artificial. Isso leva tempo mas é necessário trabalhar um processo de capacitação das equipes que irão utilizar as novas ferramentas ou pelo menos trabalhar a sensibilização de que elas precisam se capacitar nesse ambiente. A integração de sistemas principalmente nos municípios onde nós não temos uma digitalização ou uma disponibilidade de integração trazendo complexidade na conexão com os sistemas e com os legados desses sistemas. Uma questão muito interessante da nova lei de licitações é que ela torna obrigatória para os municípios com mais de 20 mil habitantes a realização das licitações preferencialmente eletrônicas. Então para aqueles que tem mais de 20 mil habitantes as licitações serão preferencialmente eletrônicas. Isso facilita a análise pelos nossos sistemas de inteligência artificial quando nós estamos falando de monitoramento e acompanhamento desses processos. Mas é um desafio. As preocupações éticas os vieses a responsabilidade e a proteção de dados. Eu vejo que a perspectiva da inteligência artificial quando adota uma decisão ela precisa ser suficientemente capaz de dar a explicabilidade como o Ronan colocou. Por que você prendeu por que você não prendeu? Nós temos alguns estudos por exemplo no município de Boston onde foi feito um um grande movimento para reconhecimento facial e uso de inteligência artificial. Só que os vieses ali adotados tiveram um resultado muito ruim. Por que? Porque pelo estudo que foi apresentado a maioria da população que foi alcançada pela política de segurança pública trazia o seu viés é pessoa de cor negra da região XYZ com renda até X mil dólares. Agora por que o sistema de inteligência artificial só visualizou aquela categoria de pessoas ou aquele gênero ou aquela cor ou aquele bairro ou aquela condição? Então precisa sim ter uma transparência algorítmica em relação aos vieses que a inteligência artificial vai apresentar. Recursos limitados a gente sabe que tem recurso limitado e precisa utilizar da melhor forma. Quais são as minhas lições aprendidas na implementação da inteligência artificial? Capacitação transparência proteção de dados e um processo iterativo. Qual é a minha visão de futuro em se tratando de inteligência artificial? Eficiência O ministro Fux em uma palestra que realizou ele fez a menção de que a inteligência artificial é capaz de substituir a produtividade de várias pessoas. Mas aqui não se trata de substituir as pessoas pela inteligência artificial. Se trata de trazer a inteligência artificial para que essas pessoas aumentem o nível de produtividade com um nível de acerto e precisão maior. Eficiência transparência e inovação. Eu fico à disposição de todos vocês para as perguntas que eu não consegui porventura responder nesse momento. As fontes da pesquisa estão abaixo do slide e agradecer a oportunidade de falar com vocês sobre um assunto tão instigante quanto a inteligência artificial no poder público. Muito obrigado. Obrigado, Túlio. Agora vamos dar a palavra a Tiago Reis da Info Reis que é uma startup que está prestando um serviço para nós na elaboração de um projeto de um chatbot para a Anvisa. Bom dia, gente. Enquanto eu não coloco a apresentação vou falar um pouquinho sobre minha pessoa e sobre a empresa para vocês conhecerem um pouquinho. Sou CEO da Info Reis Tecnologia uma empresa que existe desde 2013 trabalhamos com desenvolvimento de software e hoje temos três produtos que nós costumamos a comercializar um que é voltado para a área de saúde para a área de diagnóstico com inteligência artificial outro voltado para a área jurídica inclusive no final do ano passado fizemos uma POC junto ao STF em Brasília e temos um produto voltado para a comunicação também com inteligência artificial que é um chatbot aqui na Anvisa a gente está prestando serviço de desenvolvimento de uma plataforma de chatbot que usa a inteligência artificial para ajudar o cidadão a ter acesso a informação ter acesso aos protocolos de vigilância sanitária que são utilizados no momento e esse projeto a gente ganhou através da FINEP foi em 2020 final de 2022 nós fomos vencedores e o ano passado a gente começou na verdade em 2022 a gente começou já as primeiras conversas e o ano passado a gente começou o desenvolvimento da plataforma que em breve será utilizado pela Anvisa então nessa apresentação eu vou trazer um pouquinho de como é que está esse projeto o desenvolvimento dele quais são os desafios os problemas que a gente vem enfrentando que a gente vem resolvendo no dia a dia em parceria com a Anvisa então assim hoje a gente está na fase final já de desenvolvimento toda a parte de inteligência artificial de construção de chatbot já foi desenvolvida hoje já conseguimos colocar realmente para funcionar um chatbot a gente consegue inserir uma base de conhecimento e fazer com que a inteligência artificial treine e aprenda todo esse conhecimento para que ela possa na sequência responder perguntas do cidadão nessa trajetória aqui com a Anvisa acho que o principal desafio que a gente enfrentou e vem enfrentando e a Anvisa vem ajudando muito e resolvendo cada um desses desafios é na consolidação da base de conhecimento a base de conhecimento da Anvisa é uma base enorme existe várias fontes dentro da Anvisa para obter muitas vezes a mesma informação então isso está sendo consolidado isso está sendo unificado estruturado para que a inteligência artificial consiga aprender esse conhecimento esse conteúdo e possa dar informação correta para o cidadão quando ele perguntar através do portal da Anvisa então esse eu enxergo hoje que é o grande desafio do ponto de vista tecnológico temos também um grande desafio que é do ponto de vista do hardware o hardware para suportar uma inteligência artificial ele é um hardware robusto existem características específicas e também está sendo superado com licitação que deve acontecer na Anvisa para que possa adquirir hardware apropriado para suportar isso porque até então nesse primeiro momento salve se em algum momento vai mudar isso mas pretende-se utilizar esse software que nós estamos utilizando no data center da própria Anvisa então é assim é um desafio que também temos que se preocupar porque não adianta a gente trabalhar com software desenvolver um software interessante bacana que vai resolver mas não existir dentro da estrutura da Anvisa ou até mesmo em uma nuvem uma arquitetura de hardware que possa suportar esse software o que a gente enxerga como benefício para a Anvisa e para o cidadão primeiro redução do tempo de resposta então hoje se alguma pessoa tentar entrar no portal da Anvisa e fazer algum tipo de pergunta sobre algum protocolo de vigilância dependendo de como seja feita essa pergunta e da necessidade talvez seja necessário abrir um chamado com um setor específico para verificar aquela demanda para poder trazer e devolver isso para o cidadão com a inteligência artificial a gente pretende primeiro tornar esse processo mais rápido e tornar esse atendimento 24 horas por dia então a ideia é que a gente consiga automatizar isso e aí você consegue ter uma eficiência operacional e também dar acessibilidade para as pessoas a gente não foi objeto do nosso escopo de trabalho mas nós estamos também trabalhando na inteligência artificial que o cidadão ele consiga também verbalizar aquilo que ele precisa e não só escrever tá no nosso objeto de contratação a gente tem que entregar uma inteligência capaz de reconhecer texto mas estamos evoluindo entregando como algo a mais essa possibilidade que vai tornar a chatbot ou voicebot como algumas pessoas chamam também como uma forma de dar acessibilidade para as pessoas que talvez tenham algum tipo de dificuldade em ler e escrever texto tá então diferenciais do projeto padronização a ideia é como a gente já falou aqui construir um modelo que seja padronizado ser estruturado para que não ocorra divergência de informação quando o cidadão for perguntar não adianta o cidadão perguntar hoje como é que é o protocolo de vigilância sanitária para uma determinada doença hoje e amanhã ele perguntar novamente e ter respostas diferentes a ideia é que a gente consiga padronizar as respostas e que tenham respostas fluídas que ele consiga entender da mesma forma que ele tenha informações corretas ou seja ele tem que ter segurança a Anvisa tem que passar segurança com relação às respostas que ela dá para o cidadão evitar interpretações divergentes porque isso também dificulta o entendimento do cidadão e obviamente integração com outros sistemas então nesse nesse sistema que nós estamos desenvolvendo ele prevê integração com outros sistemas da Anvisa justamente para obter informações e fazer a comunicação mais fluida então assim diferentemente de outras soluções nós estamos desenvolvendo a nossa própria rede neuroartificial nós não estamos utilizando chat GPT ou qualquer outra solução de mercado está sendo desenvolvido uma solução da própria Anvisa então isso é um diferencial com relação a demais softwares que tem pelo mercado e os próximos passos o sistema tem um objeto que é o desenvolvimento da chatbot com IA desenvolvimento de uma rede neural mas a gente enxerga que essa plataforma ela tem a capacidade de se integrar com outras ferramentas e com outros serviços que são oferecidos pela Anvisa isso vai permitir que o cidadão tenha acesso a informação de forma mais clara mais rápida e objetiva eu acho que isso é o principal como é que posso dizer principal vantagem desse projeto e que fica como o próximo passo para desenvolvimento futuro e aí está meu contato quem tiver mais informação quem quiser mais informação sobre o projeto sobre qualquer outra outra dúvida que vocês tenham fico à disposição muito obrigado obrigado Thiago vamos para o segundo momento mas nós já estamos com o horário avançado então vou ter que consolidar algumas perguntas que nós recebemos algumas foram respondidas ao longo das apresentações eu considero já estão respondidas mas tem um ponto aqui que eu achei bem interessante que é a questão até em complemento a fala do Túlio que é a questão dos principais riscos e desafios da IA sem uma regulamentação e quais os pontos positivos e negativos de uma regulamentação também que pode ser aquele contraponto à inovação então se os senhores puderem discorrer um pouco sobre essa pergunta vou direcionar o Pedro por favor para começar essa pergunta é bem interessante porque está sendo debatido agora no Congresso Nacional alguns projetos de lei sobre o tema regulação de IA e o TCU até se antecipou sobre essa discussão e fez uma avaliação sobre aquele projeto que estava sendo debatido inicialmente que foi um substitutivo que foi apresentado pelo presidente do Senado e a gente fez uma avaliação e a gente levantou riscos que estavam associados com o projeto na parte de regulação de IA então a gente levantou lá nove riscos esse trabalho ele foi encaminhado para o Congresso Nacional para subsidiar as discussões do Congresso então é um trabalho um pouco diferente do que o TCU faz então ele acabou se antecipando e debatendo um projeto que ainda estava em discussão mas a gente considerou que era bastante relevante a atuação do TCU nesse caso para que a gente pudesse também subsidiar o Congresso então a gente é uma casa que trabalha o cliente principal do TCU acaba sendo o Congresso Nacional de forma secundária a sociedade e a gente fez esse trabalho e lá a gente identificou alguns riscos que aquela versão do projeto tinha que elas estavam relacionadas com você estabelecer níveis de regulação muito amplos e que você poderia comprometer o desenvolvimento da IA no nosso país como vocês sabem o Brasil ele não é um país líder no desenvolvimento de inteligência artificial muito pelo contrário a gente está bem atrasado no uso da IA nas empresas então se a gente começasse a colocar muitas restrições para o uso da IA a gente poderia de certa forma comprometer ainda mais deixar a gente muito mais atrasado com relação a adoção da inteligência artificial então a gente identificou que lá no projeto o projeto que estava sendo debatido e boa parte da estrutura dele hoje ele vem ele é fortemente inspirado no projeto europeu então a União Europeia já estava discutindo esse tema de regulação de IA já há muitos anos e quando esse tema veio para o Brasil foi constituída uma comissão de advogados e o projeto que saiu do Brasil foi fortemente inspirado nesse projeto europeu e lá o projeto europeu depois ele deu uma mudada também mas a gente acabou pegando a forma inicial como estava dele então ele tinha um nível de controle que a gente considerou que estava sendo muito elevado de regulação que poderia prejudicar o uso da IA tanto na administração pública quanto pelo setor privado como um todo e também teve um risco que estava associado a gente estava querendo de certa forma no nosso entender acelerar um pouco demais o debate então a gente não estava entendendo que aquele projeto estava maduro o suficiente então vocês sabem que o Brasil está até ocupando agora a presidência do G20 então uma das metas lá do presidente que apareceu na imprensa é que o Brasil levasse já para a reunião final do G20 que é em novembro agora o projeto de lei já aprovado então assim você vê que estava sendo colocado o carro na frente dos bois porque não estava maduro ainda a discussão dentro da sociedade a gente já está querendo aprovar esse projeto e já colocar no radar da sociedade não a gente já está antecipando já está colocando aquilo então a parte política estava sendo adiantada em relação àquilo que estava sendo discutido e o projeto enfim está caminhando está caminhando no congresso ele não vai sair na velocidade que a gente estava imaginando que estava dentro daquele momento mas assim esse trabalho ele está disponível qualquer um de vocês pode baixar lá no site do tribunal que foram os riscos que a gente apontou para o projeto de regulação Obrigado Pedro ainda nessa pergunta pensando nas perspectivas também da nossa mesa queria convidar o Ronan se pudesse comentar sobre o Túlio e os demais também se comentar sobre essa questão da regulamentação do impacto no trabalho de vocês como fornecedores de tecnologia e de serviços eu acho que o doutor ele endereçou todos os pontos na minha visão e fico feliz de ver essa visão do TCU é lógico que a gente entende que tem que haver regulação mas aí eu conto sempre uma história que eu acho que não é de conhecimento geral com relação ao impacto de inovação de regulação na inovação em 2018 o Travis Kalanick um dos fundadores da Uber contou essa história num daqueles eventos do TED Talk que ele fala que o Uber já existia em 1914 que ele foi criado em Los Angeles um vendedor de carros indo para o trabalho viu uma fila imensa esperando o bonde ele falou não é possível isso botou uma plaquinha no carro dele estou indo para o centro 5 centavos e 5 centavos a gíria que existia naquela época é de Itney porque hoje se chama lá o 10 centavos americano de dime na época existia essa gíria então se criou o Itney Bus isso morreu por regulação excessiva então ele fala o Uber já existia há 104 anos e o aspecto mais interessante que ele fala o Itney Bus chegou a fazer 50 mil corridas por dia em Los Angeles e ele em 2018 falou a Uber faz 75 mil hoje então vocês vejam uma inovação de 100 anos foi morta por causa de regulação então fico feliz em ouvir o posicionamento do TCU e como cidadão brasileiro a gente fica feliz de ver o interesse em avançar no país então é lógico que a gente tem que discutir regulação mas nós precisamos avançar como economia também eu entendo que a perspectiva de regulação não pode ser o impedimento da inovação trocando em miúdos a regulação no meu ponto de vista ela precisa trabalhar todas as perspectivas de como aquilo será tratado o exato passo a passo na medida que o poder público faz a regulamentação e explica para a sociedade o funcionamento isso é positivo mas na medida que o poder público age ou interfere excessivamente na regulação trazendo impedimento para que aquilo funcione é algo negativo para a sociedade um exemplo bem interessante é o processo que o poder público trabalhou na desburocratização da abertura de empresas e licenciamento naquele momento se verificou o seguinte o que é alto risco o que é médio risco o que é baixo risco o que é dispensado de licenciamento então eu poder público vou regular vou criar os mecanismos para mostrar para a sociedade que existe uma regra pré-formatada mas eu não serei um agente impeditivo dos avanços dessa sociedade e um modelo europeu que foi trazido para o Brasil em termos de regulação de inteligência artificial no início realmente lá no doutorado nós fizemos um estudo verificamos que o excesso regulatório ia trazer um prejuízo muito grande para a sociedade e aí não só em termos de desenvolvedores de tecnologia ou de solução de serviços ou de solução de negócios ou de inteligência de negócios a regulação é necessária para que mostre à sociedade as regras previamente determinadas e volto a dizer o excesso impede o desenvolvimento e a gente não pode compactuar a gente tem que louvar a regulação mas não compactuar com o excesso Oi falar sobre regulamentação é assim e aí eu queria sair um pouco só da IA e olhar a inovação e entender que o processo de transformação é um processo digital é um processo de inovação das organizações aí eu olhando o doutorado cada um com o seu problema eu com o meu você com o seu olhando o doutorado o mercado de transformação digital é um mercado de 3 trilhões de dólares por ano o mercado de TI é só 500 milhões o mercado de transformação digital é 6 vezes maior esses são dados recentes 2023 2024 tem vários estudos mostrando isso o que a gente sabe é 84% dos projetos de transformação digital dão errado então se joga 2.5 trilhão de dólares ano no lixo porque não consegue fazer o processo de transformação digital transformação digital não é sobre tecnologia é sobre mudança cultural então quando eu vejo a diretoria da Anvisa falando da dificuldade de mudança sim porque muitas das tecnologias estão lá disponíveis o entrave da regulamentação ela passa também por uma gestão de mudança que é o novo você tem que regular o novo na medida do que ele é aceitável então o processo de transformação digital os que se sucedem bem você tem um direcionamento estratégico muito claro tem as ferramentas necessárias humanas e tecnológicas obviamente e faz a gestão do processo de mudança do modo mais eficiente possível porque sem um processo de gestão de mudança a gente fica numa discussão sobre tecnologia porque o processo de transformação digital faz um processo de tecnologia ele não é processo de transformação digital é um processo de gestão de mudança onde a gente está construindo novos negócios usando tecnologia para isso e mudando ou gerenciando a vontade ou a disponibilidade da sociedade das pessoas de aceitar aquela mudança como uma mudança positiva para as empresas e para as organizações só isso então gente em relação a regulamentação acredito que ela é importante acho que a gente precisa regulamentar a inteligência artificial no país assim como outros países já estão trabalhando nesse processo a gente só precisa ter cuidado para não burocratizar acho que a tecnologia está aí e chegou para ajudar muita gente já conseguiu provar que a inteligência artificial é uma tecnologia que ajuda a você a construir um processo de trabalho melhor construir sistemas melhores que vão dar respostas e que vão eliminar a burocracia então acredito que a lei que vai ser construído o projeto de lei que vai ser construído para a regulamentação da IA ela só precisa se preocupar com essa questão de não engessar de não fazer com que torne algo que hoje está fluindo que está caminhando um processo mais lento a gente não pode fazer com que o processo de desenvolvimento e a adoção da inteligência artificial por empresas e principalmente por órgãos públicos se torne algo lento e que venha a demorar e tornar mais caro do que já é esse processo só fazendo um comentário também para complementar acho que existe um consenso de que a regulação ela é importante mas precisa encontrar um equilíbrio e aí sem entrar em detalhe acho que o Pedro acabou comentando bastante aqui de forma bem assertiva sobre o papel dos órgãos públicos e a SGD tem participado também contribuído para essa discussão no Senado Federal e na prática isso já tem acontecido e o plano de transformação digital que a gente procura pactuar com os órgãos que a gente tentou falar rapidamente tem essa preocupação também e há uma parte do plano que procurou avançar num tópico que ainda não esteja no decreto que foi publicado trata de projetos especiais que procura abarcar projetos que lidam de alto impacto transversais e certamente os projetos de inteligência artificial se enquadram aí e a gente tem percebido várias ações que na prática tem acontecido nos órgãos e a Secretaria tem procurado levar o apoio que entende possível no momento ter feito agradeço aos senhores infelizmente o nosso tempo está acabando eu só vou fazer um comentário aqui sobre uma pergunta que eu faria que é com relação a capacitação às pessoas uma das apresentações comentou sobre ENAP recursos que já são ofertados pela ENAP a Anvisa está com uma turma não sei se tem alguém da GGSIP aqui que é ofertada pela GGSIP de ciência de dados e IA tem alguns participantes da turma a Anvisa também já está ofertando esse tipo de capacitação para capacitar os servidores que serão parte desse processo de transformação como foi comentado na reunião inicial na mesa inicial sobre as pessoas a importância das pessoas vamos para as considerações finais um minuto para cada um poder fazer as suas considerações finais o assunto é extremamente rico nós poderíamos ficar aqui o dia inteiro discutindo bastante empolgado com esse assunto mas teremos outras oportunidades com certeza então vamos começar na ordem aqui o senhor Valide por favor bom pessoal eu queria eu queria agradecer aí a oportunidade de convite de falar de transformação digital o quanto que essa crise de governo digital tem procurado atuar nesse processo a transformação digital ela é uma pauta muito positiva é difícil você hoje encontrar quem advogue contra o avanço da transformação digital então ela é uma pauta que a gente tem que saber aproveitar essa janela de oportunidade que está sendo colocada da melhor forma possível e sempre procurando fazer com que os órgãos enxerguem o seu público-alvo com empatia é muito é um desafio muito grande a gente olhar para fora quebrar os silos e procurar enxergar quem é realmente o cidadão quem é o público-alvo do serviço que a gente presta eu acho que a transformação digital essa mudança de cultura vem para poder facilitar e a gente enxergar que esse é o caminho e fazer com que a gente possa caminhar nesse sentido de levar isso para o cidadão muito obrigado a Anvisa pela oportunidade de trazer a nossa contribuição para o debate Obrigado também pelo convite pela oportunidade de falar um pouco sobre esse tema acho que a mensagem final que eu falo para uma casa que já está avançada então vocês já fizeram boa parte do serviço entre aspas fácil que é aquele serviço de você pegar o que era manual e passar para o digital agora vocês podem pensar em evoluir e ser ainda melhor acho que é o objetivo de cada organização e aí do ponto de vista de pensar como que a gente pode melhorar a transformação digital ela tem uma vertente que é muito interessante que é como que a gente vai aperfeiçoar os serviços que aí a gente precisa pensar também nos processos os processos organizacionais e aí é um pouquinho mais avançado porque a gente precisa retirar as barreiras que muitas vezes ficaram dentro dos serviços digitais o serviço foi feito mas muitas vezes ele foi feito de uma forma que transformou aquilo que estava no papel que transformou da forma como estava tradicional para uma forma digital e aí também fica o desafio de pensar e repensar esses processos para saber será que a gente não consegue fazer ainda melhor será que a gente não consegue aperfeiçoar esse serviço para que ele seja ainda mais rápido e eficiente do ponto de vista da sociedade do cidadão eu acho que isso aí seria algo que a gente pode evoluir para alguém que já avançou bastante já fez aquela parte mais básica da transformação digital obrigado bom também eu faço coro aqui elogiando a Anvisa parabenizando e assim a minha visão é do que a gente chama de otimista digital eu acho que a tecnologia é um grande instrumento que nós temos que a humanidade tem para avançar eu acho que há três anos atrás a gente teve o melhor exemplo disso que foi a pandemia então a pandemia nós vimos o quão a tecnologia nos ajudou que foi a grande aliada que atenuou um pouco aquele período que a gente passou então foi graças à tecnologia que a gente continuou trabalhando que a gente continuou se comunicando mantendo as nossas relações pessoais profissionais pessoais eu sempre conto que na minha família teve um casamento virtual porque a pessoa o sobrinho fez o casamento pagou adiou aí a pandemia não acabava adiou de novo aí o pessoal lá do local que ele tinha alugado falou não vamos devolver mais ele falou então vamos fazer virtual tinha as quatro pessoas as famílias e a família inteira acompanhando remotamente então a tecnologia provou que é um grande aliado no momento daquele que veio a nosso socorro então vamos fazer utilizar essas ferramentas para avançar mais a humanidade se a gente está aqui com todo esse progresso na área de saúde em todas as áreas eu acho que a tecnologia teve um papel muito importante nessa jornada obrigado mais uma vez pela oportunidade de ficar à disposição se precisarem o Ronan é um otimista digital eu sou um possibilista digital eu acredito muito das possibilidades que a tecnologia traz para as organizações públicas para a iniciativa privada eu entendo que o processo de transformação digital ele vai além como o Emerson colocou ele vai além da tecnologia é uma questão comportamental cultural onde nós indivíduos e seres pensantes somos os agentes de transformação onde a gente sai de um mundo nunca antes visto para uma nova fronteira onde não existe limite aqui não há como dizer você tem como pensar inteligência artificial para daqui dois anos não, não tenho nem como pensar inteligência artificial para daqui seis meses porque o processo de evolução é significativamente rápido tem uma frase muito interessante que eu gosto e uns atribuem a Paul Tudor outros a Richard Bookstabber mas ele diz o seguinte nenhum homem é melhor do que uma máquina e nenhuma máquina é melhor do que um homem com uma máquina então o processo de transformação cultural de digitalização dessa possibilidade da inteligência artificial vejo que ela vai começar sim mas de dentro para fora porque os portões da mudança só abrem de dentro para fora queria como meus amigos todos agradecerem quem está aqui quem está nos ouvindo pela oportunidade que a Anvisa abriu para a gente conversar eu acho que a principal tônica do processo de transformação digital se é que eu posso chamar disso é um filme sem fim seguindo Pedro entendam que não existe etapa é um processo que se acelera e do qual a gente não tem muito a liberdade de dizer se quer participar ou não é inexorável que esse processo vai acontecer e vocês tem que usar a tecnologia e as tecnologias cada vez mais disponíveis um tempo cada vez mais curto tornam ciclos de melhoria de adoção cada vez mais rápidos mas por outro lado gera impactos cada vez maiores acho que vocês estão em uma agência que regula boa parte do PIB brasileiro é importantíssimo o papel da Anvisa e eu acho que é mais importante ainda vocês entenderem que as tecnologias de processo de transformação vai facilitar e ponderar vai potencializar ainda mais o que vocês podem gerar para a sociedade como um público obrigado primeiro eu queria agradecer a Anvisa pelo convite agradecer e parabenizar a Gietinho pela organização do evento e fazer um agradecimento especial a Lúcia ela é a fiscal do nosso contrato aqui junto com a Anvisa e faz um trabalho magnífico aqui ajuda bastante a gente a ter acesso dentro da Anvisa saber quem resolve o que e isso é muito importante acho que ela não está aqui hoje mas fica aí meu agradecimento a ela e meus parabéns pelo trabalho que ela vem fazendo aqui junto com a gente para que o nosso projeto seja afindado com sucesso parabenizar também os colegas empreendedores que estão aqui apresentando suas soluções e suas empresas nós estamos construindo ajudando a construir uma indústria local o governo federal também vem participando e soltando vários editais de fomento para que os empreendedores locais consigam ter recursos financeiros para desenvolver a tecnologia de inteligência artificial e outras tecnologias também então fica aí meu agradecimento meus parabéns para todos vocês e dizer assim que a regulamentação é importante acho que a gente precisa avançar com essa questão como já disse a gente não pode regulamentar e burocratizar mas a gente precisa mostrar para a sociedade que existem regras e que elas precisam ser cumpridas então acho que é isso a mensagem que eu deixo final é essa que a gente consiga avançar na regulamentação que consiga construir uma indústria local uma indústria brasileira de inteligência para que a gente deixe de ser apenas consumidor da inteligência artificial mas também que a gente seja protagonista e que a gente consiga construir nossa própria tecnologia acho que o Brasil precisa muito disso obrigado antes de passar a palavra para a nossa Denise tem uma imagem que eu pedi para o pessoal separar aí só para minhas considerações finais mas agradecer a todos por todo o conteúdo que foi compartilhado aqui isso aqui é uma imagem da Anvisa em um período não muito distante tá pessoal isso aqui nós temos esse monte de papel aqui então tem vários servidores antigos aí na casa provavelmente passaram por esse período então nós realmente conseguimos avançar e aqui é mais um convite aqui nós estamos falando de transformação digital são dois termos tu tem transformação e a digital o digital como foi falado aqui é um habilitador mas a transformação ela é a responsabilidade de todos todos da Anvisa desde o alto escalão até a parte operacional então acredito que essa manhã conseguimos conquistar o nosso objetivo todas as falas desde a primeira mesa convergiram tiveram uma fluidez se complementaram e eu trago aí um pouquinho do passado para a gente poder pensar também no futuro e termos essa responsabilidade da participação de todos nisso daí muito obrigado a todos por favor Denise agradecemos mais uma vez aos nossos painelistas ao moderador e está encerrada a mesa redonda por gentileza os painelistas posicionem à frente do palco para uma foto muito obrigada mais uma vez e antes de encerrarmos a parte da manhã nós temos um momento muito especial em que temos a honra de ouvir as palavras de reconhecimento e carinho dedicados à servidora Jaqueline Papazian Gismonte que está se aposentando e para isso nós convidamos a servidora Daniele de Menezes Maciel Coelho da gerência de soluções da gerência geral de tecnologia da informação que teve o prazer e a honra de trabalhar com ela durante os últimos 17 anos e para compartilhar conosco a homenagem que reflete o impacto e a importância da sua trajetória na Anvisa por favor Daniele desafio aceito hoje estamos aqui para celebrar uma carreira marcada por dedicação compromisso e profunda paixão pelo serviço público Jaqueline Papazian Gismonte desde que você ingressou na Anvisa em março de 2007 tem sido uma fonte de constante de inspiração e um exemplo de profissionalismo para todos nós o tempo passou tão rápido durante esses quase 18 anos convivemos com seu constante bom humor e também bravura que nos guiavam para soluções em conjunto você desempenhou um papel fundamental na nossa missão de proteger e promover a saúde dos brasileiros sua competência ética e empatia inspiraram as vidas de todos que trabalharam ao seu lado sua jornada na Anvisa é marcada por desafios superados aprendizados constantes e inúmeras conquistas cada projeto que você liderou fez a diferença na vida de milhões de brasileiros e sua presença sempre foi sinônimo de confiança e excelência hoje ao nos despedirmos de você como colega levamos conosco os ensinamentos e o exemplo que você nos deixa sabemos que a sua próxima etapa será igualmente repleta de realizações e felicidade embora sabemos que sentiremos sua falta estamos felizes por você e pelo novo capítulo que se abre em sua vida esse momento essa homenagem está com a carinha de colação de grau geralmente os filhos voam para os novos caminhos com a maioridade mas você resolveu se antecipar não acha não sabemos que essa fase está chegando é muito importante mas o convite estará sempre de pé para almoços com fraternizações e muita troca de experiências que essa nova fase seja tão gratificante quanto sua trajetória aqui foi para a nossa desejamos a você muita saúde paz e momentos preciosos ao lado dos que você ama com gratidão e carinho agradecemos por todos esses anos de dedicação e por ter sido parte essencial da história da Anvisa sua contribuição sempre será lembrada e seu legado permanecerá em cada um de nós não só dentre os colegas da Digetim mas também com grande parte dos servidores dessa casa que em algum momento teve interação contigo muito obrigada por tudo Jaqueline Papazian Desmonte a nossa Jaque e agora você vem aqui também Obrigada Obrigado. Obrigado. Obrigada. Gente, nesses anos todos aqui, a Anvisa sempre foi a extensão da minha casa. Adoro a Anvisa, já falei isso para todo mundo. O papel da Anvisa, para mim, é nobre e trabalhar com vocês todos. Foi sempre um prazer inenarrável. A gente já passou por situações alegres, situações estressantes, mas sempre foram boas situações, sempre para um bem maior. E eu sou muito feliz aqui. Amigos que eu levo para a vida. Entendeu? E vocês são top. Obrigada. Está liberada. Então, neste momento, nós agradecemos a presença de todos, em especial a de nossos palestrantes e daqueles que nos assistem remotamente. Convidamos a participar das próximas mesas redondas do período da tarde. A partir das 14 horas, a segunda mesa redonda versará sobre o tema A Jornada da Transformação Digital, as visões do passado, presente e futuro. E às 16 horas, a Anvisa do futuro será o tema da terceira mesa redonda. Então, participem. Muito obrigada. Aplausos Aplausos Representando a Coordenação de Autorização de Funcionamento de Empresas da Gerência Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária, Sr. Daniel Marques Pereira Dourado, bacharel em Biotecnologia pela Universidade de Brasília, técnico em Regulação e Vigilância Sanitária, desde 2021 atua como Coordenador de Autorização de Funcionamento de Empresas. Representando a Gerência Geral de Alimentos, Sra. Patrícia Ferrari Andreotti, graduada em Farmácia Bioquímica pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade Estadual Paulista, mestre doutor em Biociências e Biotecnologia aplicadas à farmácia e pós-doutora em Micologia Clínica. Atuou como Coordenadora de Pesquisa Clínica em Medicamentos e Produtos Biológicos, Gerente Geral de Medicamentos e Produtos Biológicos e na Assessoria da Gerência Geral de Regulamentação e Boas Práticas Regulatórias. Especialista em Regulação de Vigilância Sanitária, atualmente está como Gerente de Regularização de Alimentos. Representando a Gerência Geral de Cosméticos e Escaneantes, Sr. Cristiano Campelo Oliveira, bacharel em Química pela Universidade de Brasília, tecnólogo em Ciência de Dados pela Faculdade Anhanguera, especialista em Ciência de Dados e Inteligência Artificial pela Faculdade de Educação e Ciências da Saúde do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, ocupa o cargo de técnico em Regulação e Vigilância Sanitária. Representando a Gerência de Gestão de Arrecadação, Sr. Fernando Lucas de Oliveira, analista administrativo nesta agência, administrador, atuou na Unidade de Atendimento ao Público, desde 2010 atua na Gerência de Gestão de Arrecadação, sendo que atualmente está como gestor da área. Representando a Gerência Geral de Monitoramento de Produtos Sujeitos à Vigilância Sanitária, Sra. Letícia Barel Filier, graduada em Química, mestre em Saúde Coletiva pela Universidade Estadual de Campinas e em Políticas Públicas em Gestão de Saúde no Programa de Saúde do Coletivo da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade de Campinas. Especialista em Regulação e Vigilância Sanitária, atuou na Gerência Geral de Tecnologia de Produtos para a Saúde na terceira e na quinta diretorias. Desde junho deste ano, atua na Gerência Geral de Monitoramento de Produtos Sujeitos à Vigilância Sanitária. E o mediador desta mesa redonda, Sr. Bruno Zago França Diniz, da Coordenação de Projetos e Governança da Tecnologia da Informação, a quem passa-se a palavra para a abertura desta mesa. Boa tarde a todos. Muito obrigado, Silvia, pelas introduções. É com grande prazer que abrimos esse segundo momento da nossa jornada de transformação digital na Anvisa. E para iniciarmos essa nova rodada, nesse momento, nós vamos compartilhar os depoimentos gravados em vídeo de alguns dos nossos colegas. Por favor, podem transmitir os vídeos. Oi, eu sou Pedro Lins, trabalho na Anvisa, ingressei na agência em 2007. Sou Danitza. Meu nome é Ricardo Teixeira, sou analista administrativo da Anvisa. Hoje estou requisitado para o Ministério do Planejamento e Orçamento. Eu sou do primeiro concurso de 2005, só que eu sou da quarta turma de analista administrativo. Então, nós chegamos em 2007, 19 de março de 2007. E naquele momento, eu fui tomar posse, aquele procedimento normal, e foi informado que eu ia para a área de protocolo e atendimento. A chefe da unidade, na época, a Ruth, pediu que as pessoas que fossem ser mandadas para lá fossem com a formação e a administração, que era para ajudar a dissolver aquele acúmulo de documentos. Eu fui na agência em 2007, né? E aquele período, o protocolo, a gestão documental, era um grande entrado para o desenvolvimento institucional da Anvisa. E também gerava um grande desconforto para o setor regulado, né? É um clima meio tenso, por conta do volume de trabalho e do recurso que nós tínhamos. Não tinha estantes recursos tecnológicos para poder, o processo de registro de medicamento novo. E, no mês que nós recebemos, eram 198 volumes. Cada volume, 200 fadas. Então, os processos ficavam sobre as mesas. Enfim, era uma coisa meio que insalubre. Então, tinha um número de erros excessivos naquele momento. E o procedimento de análise também era demorado, que fazia com que o documento só fosse, de fato, tramitado para a área técnica oito dias após a entrega. E a gente estava tendo, naquele ano, um problema de funil. A UNIAP, como protocolo, era um funil para a entrada dos processos na Anvisa. Então, existia uma limitação de atendimento, existia uma limitação de quantidades de senha e, portanto, existia uma limitação da capacidade de protocolo que a agência tinha. Reza a lenda que é o maior arquivo do Poder Executivo Federal. São 30 mil metros quadrados de documento. Nós chegamos, inclusive, a pesquisar em tribunais que recebem uma quantidade alta de processos, como é que eles faziam para buscar uma solução semelhante para aplicar aqui na Anvisa. O que nós não encontramos foi em um tribunal que tivesse uma quantidade de processos entrando diariamente como entrava aqui na agência. Me recordo do período que a UNIAP ousou em tentar rubricar os documentos que chegavam todos em papel e o tempo de tramitação que era de oito dias chegou a ser de quarenta dias. Então, além de gerar um transtorno muito grande para a sociedade, para o setor rural, era um trabalho muito ruim de se fazer também, que gerava muita insatisfação. A gente teve a greve dos Correios que culminou aí numa entrega de documentos concentrada. E quando a documentação chegou, ela chegou praticamente toda de uma vez. A gente não tinha onde colocar, não tinha espaço. E, de fato, os Correios chegaram com um caminhão à frente e desceram com as pilhas de papel, porque todos os documentos eram protocolizados em papel. A sensação inicial foi de desespero. Lembrando que a gente tinha que, inclusive, identificar no meio daquela papelada toda, eventualmente, o que era mais urgente, o que era prioritário. Então, a gente tinha um horário de funcionamento para abrir esses processos. E aí, o que acontecia? Fechava, não lembro se era 4 ou 5 horas da tarde, mas tinha um horário que fechava o atendimento ao público. Esse era um momento um pouco tenso, porque a gente dependia do data-avisa para fazer os protocolos. E, às vezes, o data-avisa parava de funcionar e as pessoas ficavam lá firmes. Então, a gente tinha que distribuir senha para as pessoas que estavam no horário. Aí, isso acontecia, o conflito interno com a equipe, porque as pessoas também precisavam de ir embora e a gente precisava atender a demanda e também com o público servo, que ficava ali querendo entregar seus documentos, porque tinha prazo. Eu lembro da época, inclusive, que as senhas eram comercializadas, as senhas para entregar o documento. As pessoas praticamente se estapeavam por uma senha de protocolo em frente ao mesmo. Eu pude perceber que algumas empresas trazem o processo físico em papel e trazem também aquele processo no CD, que uma possível digitalização já facilitaria. Paralelo a isso também, a agência, aos poucos, foi implementando iniciativas de recebimento de documento totalmente digital. Isso foi feito de modo muito gradativo. Então, me recordo que eu acho que as primeiras tentativas também foi por volta de 2009, 2008, salvo engano, com as petições de cosméticos. E aí, aos poucos, com muita dificuldade, a empresa foi tentando se organizar para receber os documentos de forma totalmente digital. Essa digitalização, ela precisava correr num fluxo bastante complexo também, porque a gente tinha que desfazer os processos, a gente tinha que tratar fisicamente as folhas do processo, então, tirar clips, tirar grampo, para poder, então, fazer essa digitalização. E esse processo de digitalização do arquivo, ele demorou, assim, anos para poder acontecer. Mas foi somente depois dele que a gente começou a conseguir, digamos assim, viabilizar, por exemplo, o teletrabalho. E acho que a gente falou muito também com a implantação do SEI, então, quando a gente começou a utilizar o SEI de forma uma ferramenta de trabalho realmente, e ali eu comecei a ver que eu presenciei na auditoria essa transição. Então, me recordo muito bem que quando a gente chegava nas áreas técnicas, a gente só via papel. Então, com a digitalização, com o uso da digitalização, a gente viu o ambiente físico mudando. Então, a gente chegava, a gente conseguia ver as pessoas dentro das áreas. Então, acho que talvez essa seja também a imagem que vem à minha cabeça quando eu penso na digitalização. Essa vitória que a Misa teve, que é registrada hoje por ser uma das instituições com o maior número de serviços digitais, é uma grande vitória, que começou a ser construída lá atrás, com essas primeiras iniciativas, como eu comentei. Então, é uma grande vitória, uma vitória da instituição como um todo, de todos os servidores. O trabalho não foi fácil, mas em relação à equipe, o trabalho lembrou-se muito boas. Eram colegas dedicados, sem o estereótipo que se atribui ao servidor como arquiteto e preguiçoso. As pessoas trabalhavam muito e o resultado desse trabalho foi de ser observado um pouco bem. Olha, eu acho que existem duas coisas que são fundamentais. Primeiro, as pessoas. A gente precisa do engajamento das pessoas para fazer a transformação, para fazer a mudança. A gente precisa que os projetos de transformação eles tenham por parte da instituição a confiança. A gente precisa de confiança para que eles aconteçam. Mas, impactantes, né? A necessidade de que as equipes, de que a instituição, de que as pessoas, elas confiem que a equipe que está conduzindo aquele projeto está conduzindo todo mundo para o melhor. E ali a gente criou um corpo de cooperação muito forte. A gente tinha o mesmo objetivo de estar ali para resolver o problema. A gente era consumido pela parte operacional, mas a gente ainda tinha outra motivação para dar soluções estratégicas para aquele problema. Eu costumo dizer, né, que mesmo ali na área de iniciativa, muitas vezes o valor não é percebido, né? Mas eu chegava a comentar com as pessoas que ao invés da gente tramitar o documentário técnica com 40 dias e tramitar com 48 horas, eu acho que o medicamento vai chegar nas prateleiras ou na mão da população com 40 dias de antecedência. Então, acho que foi um trabalho que os meus mostram e foi vitorioso. E foi importante plantar ali de algum modo, contribuir de algum modo inicialmente ali com a digitalização dos documentos para essa vitória que o Guisa tem hoje. Que bacana. O passado foi caos. E o futuro, esperança. Eu acredito que a gente está no caminho certo. precisou de uma dedicação muito intensa da equipe do protocolo, da equipe do arquivo, que muitas vezes são pessoas que não têm a visibilidade necessária. Tiveram um papel muito importante para que a Anvisa chegasse aonde ela está. excelente, excelente. Em nome da Gerência Geral de Tecnologia da Informação e de toda a organização do evento, eu agradeço aos colegas pelos seus valiosos depoimentos, Danitza, Marcos Kleber, Pedro, Ricardo, e vamos dar seguimento à nossa jornada de hoje. Estamos aqui hoje para falar sobre a jornada de transformação digital na Anvisa, que se reflete em todas as suas áreas. Vocês acabaram de assistir os depoimentos dos colegas relatando não só as dificuldades, mas todos os problemas que tivemos durante toda a história da Anvisa com relação ao papel, ao protocolo, mas graças aos esforços da transformação digital, hoje, em 2024, apenas 1% de todos os documentos que são protocolados na agência entram em suporte-papel. Esse é mais um resultado que só foi possível ser alcançado pela transformação digital na agência como um todo. Dessa forma, como um ponto de reflexão para os nossos palestrantes que vão falar em seguida, a gente gostaria que eles pudessem compartilhar sua visão, sua experiência sobre essa transformação em cada uma das suas áreas. Para que a gente possa inspirar não só outras unidades da nossa agência, mas também outros órgãos que nos assistem e nos acompanham nesse nosso evento de hoje. Para isso, a gente preparou três perguntas-chave que a gente espera que possam ser respondidas e refletivas sobre durante as apresentações. Na perspectiva da transformação digital, como era a realidade da sua área antes de 2019? De 2019 até hoje, 2024, o que você visualiza que já foi feito no prospecto dessa transformação? E quais são as perspectivas que a gente tem para a sua área para os próximos cinco anos? Dessa forma, eu passo a palavra para o senhor Daniel Dourado, que vai começar a nossa jornada de apresentações agora no período da tarde. Daniel, muito obrigado pela sua disponibilidade e participação. A palavra é sua. Obrigado, Bruno. Boa tarde, pessoal. Alguém só pode confirmar se eu estou sendo ouvido, Bruno, por favor? Sim, perfeitamente. Liga. sou o Coronel da Coaf, atualmente. Agradeço o tempo que vocês estão dispensando de atenção para a gente. Parabenizo toda a equipe que está elaborando o evento, vai criando o evento. Então, eu vou elaborar um pouquinho de toda essa jornada em relação à AF. Pode passar para o próximo. antes da gente entrar nos métodos propriamente, eu divido minha apresentação em três aspectos. Quando a gente fala de AF, que é a Autorização de Funcionamento, para quem não conhece, o primeiro documento emitido pela Anvisa para algumas empresas, a gente tem no mínimo três fatos, que o cidadão, o setor regulado vai ter uma interface aqui, que é o de predicionamento e é onde a transformação digital acho que está mais focada em melhorar essa experiência do predicionamento, que é o primeiro contato, tem o acompanhamento do pedido e isso envolve o tempo que a gente leva para analisar e tem a interface do depois, como é que ele fica sabendo, onde o estado está registrado, o que é o nosso sistema de consultas. Então, eu vou tentar abordar esses três pontos aqui. Então, falando um pouquinho, vamos relembrar o passado. Então, como é que era antes de 2019? Está aí a casa do nosso antigo sistema de predicionamento para quem tem saudade. Era o funcionamento intuitivo, era o que o setor regulado relatava para a gente. Eu, quando entrei em 2014, a gente era instigado e eu lembro que, com isso que eu sou óbvio, mas para mim, eu tive uma grande dificuldade, compreendendo a lógica de funcionamento. a gente tinha uma automatização apenas de RT e RL, responsável técnico e legal, eram os pedidos que a gente tinha, que já eram de grande valor, apenas aí não é valor, emissão de valor, mas era só de que a gente só tinha uma automatização desse tipo de alteração. Tinha pouca integração com o sistema interno, que é o Data Visa, sem integração com dados de outros órgãos, como hoje em dia a gente tem com a receita, já dando spoiler, e a gente tem muitas páginas. E a gente sabe o tanto que isso dificulta, nenhuma compreensão do processo, uma visão. Eram de 10, quando a gente fala de concessões de empresas, fabricantes, importadores, distribuidores, e de 14, quando a gente fala de farmácias, porque ali sim, para farmácias, o pensionamento que começava online e terminava online já. O Dr. Fred, o Dr. Fred até falou da concessão digital para farmácias, porque eles iniciaram lá em 2002. eu vou lembrar em 2014 e já estava funcionando bem, não sei, todo o sistema gerava uma certa dificuldade, mas a gente já tinha. Um grupo de empresas começava eletrônico, gerava um número e aí depois ele terminava fisicamente, como foi já relatado aí, de todo aquele protocolo físico que a gente tinha. Pode passar, por favor. E aí são só algumas telas para a gente relembrar a confusão que era essa experiência, eu diria, dentro do pensionamento que a gente chamava às vezes por ASPE, que foi relatando de apresentações antigas que a gente tinha, então você tinha que ler muita coisa e ver umas coisas que você não queria, que você já tinha marcado provavelmente que não eram de interesse. Próximo, por favor. Pode passar, mais uma vez. e esse aqui eu peguei um slide de uma apresentação muito antiga que era a orientação depois que você gerar, você vai lá e encaminha a documentação para o protocolo da empresa, o NIAB, como a gente já falou aí, presencial ou postal. Então, essa era a experiência de peticionamento que a gente tinha antigamente. Pode passar, por favor. Quando a gente fala de análise, indo para o segundo aspecto, que seria como era feita a análise dentro da empresa, era como os colegas já relataram nos vídeos, a gente chegava, eu quando cheguei em 2014, literalmente, a gente tinha parede de processo para facilitar, porque tinha que tirar as paredes para poder ter lugar para botar os processos. E isso demandava uma equipe muito grande de numeração, a gente tinha que fazer, carimbar e numerar 10 processos, cada um com 60, 80 páginas no dia, estou falando de um processo diário, e fazer a gente questionar aquilo que a gente estava fazendo diversas vezes, mas quando dava tempo de questionar, porque muitas vezes a gente estava lá, carimbando, numerando o processo. E aí, só conto a média, a gente tinha também esse travio de processo, a gente demorava para localizar, tudo isso acarretava em maior período, que demandavam para análise, a gente tinha um tempo entre o protocolo, enxergar na área responsável pela análise, e a gente não tinha essas informações estruturadas, que elas estavam lá em formato de papel, então nada, elas estavam disponíveis no sistema, e para a gente tratar elas de alguma forma era impossível, na época, a gente não tinha como fazer isso, até porque as urgências de tratar com todo o protocolo físico era maior do que colocar alguém para ficar estruturando aquele tipo de dado. Pode passar, por favor. Isso aqui foi curioso, porque da consulta, saindo agora de como era a análise, indo para como era a consulta, eu não achei nenhuma apresentação antiga nossa, não achei nenhuma referência nos arquivos da Coaf, e fui jogar no Google, ver se alguém tinha, e achei lá um vídeo que explicava como consultar sua atualização de fundamento na vida, de 54 mil visualizações, o vídeo de 2019, não é tão, 2018, desculpa, não é tão, 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 tão instante, e lembrando que a consulta era limitada a uma única atualização, então ele se envia para você ir lá, colocar o CNPG de uma empresa e buscar uma atualização, e aí as palavras que estavam lá, que eu fui extraindo do vídeo, vi tudo lá, então, a noite é mais rápido, se farmácia é um link, se outra empresa é outra, era o tipo de situação que a gente convivia na época, próximo, por favor, e no finalzinho do vídeo tem essa situação, deu falha no site da vida bem na hora de gravar o vídeo, não é possível, depois ele passou um minutinho ali atualizando e deu certo, mas era uma situação que a gente tinha de inconstância, né, de sistemas, de dificuldade a gente estar operando eles, pode passar, e então o que a gente fez, né, nesse período agora, de 2019 até 2024, como é que, basicamente, é o que está hoje, né, a gente migrou, hoje todos os assuntos relativos à AF, eles estão no solicita, dezembro de 2022 foi quando a gente fez a última migração, que era do processo de farmácia, então, hoje estão todos os assuntos lá, as exigências pendentes, que mesmo depois que a gente migrou ainda continuaram um pouco de tempo no ASP, já estão no solicita também, então, toda a nossa comunicação é totalmente dentro de um único sistema, que é o solicita, a gente tem integração com sistemas internos, o Data Visa, então, isso permite a gente fazer uma série de validações e contados da receita, né, do CNPJ, razão social, endereço, o protocolo ele cai direto para a COAF, a empresa tem a possibilidade de fazer o acompanhamento do processo direto lá, a gente automatizou as petições de razão social, que até então, elas eram equivalentes a um pouco mais de 10% de toda a demanda de concessão e alteração que a gente tinha para analisar, então, a partir do momento que a empresa faz o peticionamento, é verificado se o dado é igual com a receita, é verificado que o dado é diferente do que estava no Data Visa, a gente tem, a automatização desse tipo de assunto, tem a possibilidade de rascunho, que facilita muito, acho que para quem está peticionando, fazer o peticionamento em dois tempos, sem perder aquilo que já estava feito, e a gente tem as múltiplas petições de endereço de razão social, que teria que entrar uma empresa, em alguns cenários, teria que entrar cinco vezes no sistema e repetir cinco vezes o mesmo processo para fazer o peticionamento de endereço, de alteração de endereço das suas apps, hoje ela consegue fazer isso todos como um protocolo só dentro da Anvisa, isso foi fantástico, a gente possibilitou, pode passar, por favor. E aí, a gente tem essa otimização da análise, então aí, segundo aspecto, a empresa peticiona, e aí, para quem está analisando, quais são as vantagens disso, a proporcionalização de razão social, já foi relatado, a dificuldade que a gente tem de recursos, principalmente humanos, de ter pessoal disponível para fazer as atividades, para fazer as tarefas, para fazer os processos andarem, para fazer, trabalhar na melhoria de processos, então, quando a gente consegue estruturar um sistema, estruturar um processo, então, de fazer uma otimização de razão social que tira um pouco mais de 10% de toda a nossa demanda, a gente passa a ter mais fogo para tratar de outros problemas, essa integração com a Receita Federal, usamos os dados do CNPJ, também trouxe vários ganhos para a gente, não precisa ficar fazendo validação, sem período, entre o protocolo e a COAF, isso é um ganho para a gente também, porque diminui menos uma possibilidade de erro que podia ter em alguma tributação, em alguma perda de processo, e como eu já falei, as validações, que já são feitas durante o predicionamento, então, a gente, quando vai analisar, a gente fica mais específico no relatório especial, que é o entrega valor, de fato, para a gente, pode passar. E aí, falando em consulta, o terceiro aspecto, como é que está a consulta da Anvisa, a gente aprimorou, e a gente, quando fala, é a Anvisa, como um todo, não só a COAF, a gente aprimorou ele, e a gente tem múltiplos filtros, a gente consegue não só buscar pelo CNPJ de uma empresa, a gente consegue buscar pelo Estado, buscar pela classe, buscar pela atividade, pelo município, está ativa, está inativa, quando foi concedida, quando não foi concedida, então, a gente consegue isso, a gente consegue extrair relatório de lá, então, depois que você faz a busca, você consegue extrair aquilo para um Excel, e aí tratar os dados, era uma demanda que a gente recebia com frequência de outros órgãos, às vezes, até de universidades, pesquisadores, que queriam algum dado de quantas empresas, essas atividades estavam, determinadas, ou quantos peticionários, então, a gente hoje consegue dar a possibilidade do próprio pesquisador, do próprio demanda, de fazer, né, essa extração de relatório e trabalhando com os filtros da maneira que ele achava necessário, antes a gente recebia, abriu o CA, esperava a resposta, depois respondia, via central de atendimento para o cidadão, tudo isso leva um longo tempo, como vocês já devem saber, e a gente não se tem um compartilhado de consultas, né, então, a gente não tem mais cada consulta sendo feita em determinado ambiente, todas elas estão ali agregadas, né, e os pedidos, aí não falando da AF, mas falando dos expedientes, a gente também consegue fazer a consulta de andamento dos processos, então, qual o status que está, qual a área que está, desde quando está, quando ficou, em qual status, e o histórico das publicações, a gente consegue fazer todo esse acompanhamento ali pelo sistema de consultas externas. Pode passar, por favor? Você vai faltar um, por favor, João, só para eu confirmar. Acho que ficou faltando só um slide, mas eu vou aproveitar ele aqui para, para eu ir pontuando, o que a gente tem para o futuro, né, a gente está tendo uma avalia, é um sistema de inteligência artificial que vai fazer análise de todos os pedidos relativos à RBC16, então, tudo que precisa de AF, que não é farmácia ou drogaria, vai estar lá. O avalia, ele está com previsão de entrega em julho, foi financiado pela FINEP, né, participou de um edital, e aí a gente tem essa previsão muito boa, ele envolve a LNM, a OCR, né, acho que, antes de que for surgir alguma dúvida, a gente pode tentar explorar mais, ele é bem complexo, daria uma apresentação toda, assim, não é só dele, mas a gente tem essa perspectiva de pegar esses documentos que a gente tem hoje, o Joutor Ronson falou pela manhã, né, da projeção que tem para a AF poder ser uns projetos que vai estar de forma completa, né, são os primeiros a estar automatizados. a gente precisa estruturar dados, a gente recebe eles ainda em alguns tipos de documentos, né, então não tem um dado estruturado já para a gente, e a gente precisa fazer determinados tipos de leituras. Algumas dificuldades dessas passam por, algumas soluções, eu diria, na verdade, né, passam por TI, por sistemas, ou não passa por a gente fazer uma mudança de processo, ou por conhecimento, de pessoal ali, de adesão de equipe a determinados fluxos de processo, e aí eu estou falando do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária como um todo, Sfera Anvisa, Sfera Federal, Estadual Municipal, né, e a gente tem novo pensionamento do solicito agora, na quinta-feira, a gente já vai estar disponibilizando também novos formulários de petição de concessão, eles tinham que ser baixados, tinham que ser assinados, muitas vezes imprimidos, e assinados, algumas pessoas assinavam pelo GoFBR, agora a gente vai ter ele como formulário eletrônico já, disponível direto no próprio site, durante o peticionamento, então não precisa baixar um documento, não precisa pedir para alguém assinar, a gente vai ter mitogonia, e sim, pelo menos a informação do peticionante já é estruturada, né, na Anvisa, que vai facilitar muito o nosso trabalho, e as declarações de farmácia, que são previstas hoje lá na MC275, vão estar disponíveis para ser assinadas eletronicamente também, o que diminuiu uma validação para a gente se aquele pedido tem uma declaração de farmácia ou não. A gente ainda pretende fazer a automação do certificado de AF, a automação dos pedidos de cancelamento, né, que vai junto com uma integração com os dados da RCC Federal agora de empresas baixadas, não mais só de razão social e endereço, e a publicação dos parceiros de análise, que tem um sistema muito bom, que foi desenvolvido dentro da empresa que é o Visapar, e a gente está aderindo, né, gradualmente a ele. Então, essa é a projeção nossa, né, está melhorando todos esses aspectos, tem muita coisa para melhorar, então, essas que a gente tem mapeado agora, e é isso. Acho que a gente vai ter um espaço para debate maior depois, mais de cara já é isso aqui que eu queria apresentar que a Coap participou e vivenciou, né, desse processo de transformação digital durante esses últimos, no mínimo, 10 anos aí para contar. Excelente, Daniel, muito obrigado pela sua contribuição, pela sua participação conosco nesse evento. Eu gostaria de reforçar a todos os participantes que as perguntas direcionadas para essa nossa mesa 2 aqui do período da tarde podem ser acessadas pelo QR Code na tela ou pelo link que está no chat do evento também. E dando prosseguimento, eu gostaria de chamar a senhora Patrícia Andréotti para falar nas mesmas perspectivas que a gente está abordando, quais foram os impactos e as ações que a transformação digital promoveu dentro da gerência geral de alimentos. Patrícia, a palavra é sua. Muito obrigado. Obrigado, Bruno. É, bom, boa tarde a todos. Eu sou a Patrícia, né, como já apresentado a gerente de regulação de alimentos que é a maior evento que é a área de gerente de alimentos que a gente trata de principalmente registro e pós-registro de alimentos que são que necessitam ser registrados na mesa. Eu queria agradecer a oportunidade de estar falando aqui nessa mesa. Eu acho importantíssimo a gente divulgar tudo o que foi feito. é importante a gente repensar o nosso passado, ver o que a gente já foi feito e planejar o nosso futuro, colocar as nossas perspectivas. Pessoalmente, isso é muito entusiasmo da aproximação digital, então, o pessoal que trabalha com a gente diretamente sabe que qualquer coisa que aparece que é possível que a gerente entre ou a gente sempre terceiro que a gente quer fazer porque é uma transformação mesmo na área. A oportunidade que a gente tem de reorganizar processos, reorganizar tudo, se melhorar. Então, eu acho que é uma oportunidade que todo mundo tem que pagar. Eu vou falar um pouquinho da experiência da gerente, então, acho que muito já foi falado do que era antes, então, nós como uma área de análise de processos, de registro, então, eram muitos processos que chegavam, a gente tinha um curso de trabalho muito moroso, muito burocrático, porque a gente chamava o processo, que haviam carregadores para fazer o processo, analisava o processo, tudo era físico, mas a gente fez um palestrere assinar fisicamente, a pensar no processo, fazer uma exigência e o processo contava para o arquivo, ou a gente tinha que armazenar esse processo dentro da área, então, numa imagem que vocês sempre eram corredores de armários dentro da área de diálogo, para armazenar processos e documentos e coisas que só o fato que você livrou o arquivo ou o arquivo talvez era mais moroso do que manter o processo ali. Por isso, a gente tinha muito, o risco muito alto de você extraviar documentos, de você não achar que você perder, então, isso, como foi colocado sempre muito complicado para as áreas. A questão que o Daniel falou, monitorando esses prazos, você tinha prazo de lucro, prazo de vigência, o próprio prazo de quanto o processo demorava para chegar na área, tinha alguns momentos que a gente somava o prazo da filha, tentava separar o prazo da filha exatamente o prazo que era do processo do arquivo pra outro tempo isso durava. Muitas vezes a gente precisava de um processo para dar uma informação rápida e até o arquivo pegar. Tinha como esperar vir um carregador que também estava entregando para tantos outros da água. Então, eu acho que esse olhar para o passado tem muito disso. A gente recebeu uma demora judicial, por exemplo, de cópias de processo e ir atrás do processo e tirar cópias do processo, pagar as pessoas pagavam por cópias do processo. Então, acho que era tudo muito, acho que a Danisa colocou muito caos nessa época, principalmente para os áreas que trabalhavam com processos de registro. Aí, próximo, então. Então, o que foi feito, eu vou meter aqui a a transformação digital mesmo que era papel e foi para o eletrônico, então, o adicionamento dos processos de registro possui de somente o sistema solicita, a Ajo de Alho foi uma das primeiras áreas a fazer essa transformação. A gente começou só com cumprimentos de exigências e aí depois foi para os adicionamentos em si, eu lembro que quando a gente começou com o adicionamento de origência não era uma coisa que era obrigar para as empresas no comecinho assim, elas pediam ainda entrar eletrônico ou entrar em papel, então as empresas tinham receio de adicionar eletrônico e não chegar. Aí a gente fez também toda uma conversa todas as empresas em paratório que aqui é um processo realmente a solicitação vai chegar inteira, não vai se perder, vai existir também em alguns momentos essa preocupação das empresas. Além desse adicionamento dos processos de registro nessa mesma época a gente também desenvolveu outros sistemas paralelos, que é um sistema eletrônico para a solicitação da CEDAMELA como se tivesse vendido a livre da exportação de alimentos. Então, isso era uma predição também que era uma carta que chegava na minha vida. Em 2018 a nova que falava desse sistema foi revisada e tem na verdade emite essa certidão hoje, a maioria das certidões que são utilizadas para a Ineve são as regionais sanitárias e isso foi muito interessante que foi um sistema que é utilizado pelas regionais sanitárias. E também junto com isso a gente fez um sistema eletrônico para receber informações sobre o conteúdo de fêmea e alumina e alimentos. Existia uma demanda da sociedade que vive para que a Anvisa pudesse disponibilizar as informações sobre o conteúdo de fêmea e alumina e os alimentos para as pessoas que são financeconíricas que não podem consumir esse aminoácido. Então, a gente fez esse sistema, a gente desenvolveu avançar essas informações para a área de CPB em papel, a gente tinha rapididade nenhuma sobre elas. Esse sistema permitiu que a gente fizesse uma análise mais ágil e essa informação disponibilizasse de uma forma mais fácil para o usuário que precisa realmente dessa informação. O próximo é o controle que eu considero para a área técnica. Então, claro, tem uma maior agilidade na tramitação e também análise desses processos. Tudo isso, eu acho que um grande 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 foi a gente permitiu a gente reorganizar e simplificar os nossos fluxos de trabalho. Esse foi um grande 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 da transformação digital, pelo menos para a área de distorção atual. a gente tem uma maior agilidade na produção de informações. Então, hoje, as informações são fáceis. Mesmo antes, quando o processo estava digitalizado, só na cidade, algumas vezes ainda é muito difícil de você encontrar a informação. Agora, por exemplo, a gente precisa a parte que a gente fala é preciso do último róculo do produto aprovado. Às vezes, a própria parte, elas já conseguem entrar no sistema dessa vez e ter qualquer último róculo aprovado. E para a gente também disponibilizar essa informação é muito fácil. Hoje, tudo dentro do sistema, de forma a empresa localizei de róculagem aqui, relatório técnico ali, acho muito melhor, mais fácil. O monitoramento efetivo efetivo e trajo esse indústico desse modo, a gente consegue monitorar tudo desde que chega na área, quanto tempo está com cada técnica, quanto tempo de publicação, como os programas são efetivos, a disponibilidade da informação e tratamento de dados, a gente consegue tratar esses dados, fazer um gerenciamento melhor da área, dessas informações, que é a possibilidade de transparência, a transparência acho que é uma coisa fundamental nesse tratamento todo, ele é colocado para o sistema de consultas, que é muito importante, é muito importante isso de se ver e também a criação de ferramentas internas que a gente tem. A gente constrói muitos painéis que aceitam muita gente a fazer toda a gestão, a gestão da informação e a disponibilização da informação. Próximo. Próximo. Obrigada. Bom, então é só algumas coisas que a gente se envolver internamente, mas a gente já tem esse painel de monitoramento que a gente consegue fazer monitoramento de entrada de campo e finalizar os círculos, frases das nossas metas, tanto vinculado a cadeia de valor quanto as nossas metas internas. A gente tem um painel também que mede a produtividade de cada um dos técnicos, um ponto desse é possível porque a gente tem essa informação no sistema e ela pode ser analisada e tratada próximo. e com relação as informações para o público externo, como eu falei, a gente tem ali um painel de conteúdo de fêmea e danina que é um site que pode ter informações rapidamente, a pessoa pode lá e que sai, eu quero comer a chocolate e eu coloco lá a marca de fêmea e danina naquele produto. A gente também desenvolveu um painel analítico de produtos registrados, então, com informações internas, que não estão em consulta externa, mas que a gente precisa para dar informações mais rápidas e a gente também construiu um painel de pareceres, então, a gente conseguiu sistematizar todo o conteúdo de pareceres, então, por exemplo, entender, saber o que que um produto foi indeferido ou qual foi as condições de deferimento daquele produto, a gente consegue rapidamente buscar ou pelo nome do produto ou pelo seguinte e aí o que foi dado para aquele produto. É próximo, é próximo, para o setor regulado, eu acho que os impactos positivos foram a diminuição de custo de envio, essa questão toda que foi falada de fila, protecionamento, toda a simplificação no procedimento de inspecionamento na URIZ, a diminuição dos prazos, tanto de análise quanto da disposição de informações, então, eu trouxe aqui um exemplo dos processos de registro de alimentos, eu coloquei que em 2018 o ano todo e em 2023, coloquei os mesmos assuntos, que é para o instituto do UBS, então, eu tenho 128 expecções de registro em 2018, naquela época a gente tinha 208 dias de fila, e o tempo de análise, o tempo que o produto ficava na vida, o desconto que a empresa tinha para cumprir as exigências, se ela estivesse, eram 255 dias, em 2023, o ano todo, nós tínhamos uma entrada maior das instituições, 197, o nosso tempo de fila é 67 dias de fila, e o tempo de análise é 124 dias, aqui a gente ainda tem mais uma questão, em 2018, a área de registro de alimentos tinha 40% do seu recurso humano a mais, então, hoje a gente consegue dar a resposta mais rápida com menos pessoas trabalhando. Bom, próximo. E a questão das respectivas dos próximos anos, então, a gente está trabalhando esse ano nos formulários eletrônicos para registro e notificação de alimentos, então, os formulários eletrônicos permitem a gente ter ainda mais a informação desses processos, porque a empresa é apurante com todos os dados do produto, até então a gente tinha processo eletrônico, mas eram documentos em PDF, que eram colocados lá, agora na época consegue preencher todos os dados, facilita muito a análise, e além disso, desde o dia do primeiro de setembro, entrei em vigor uma norma da Anvisa que permite a notificação de algumas categorias de alimentos, e essa notificação já nasceu com uma fada eletrônica, faz parte desse projeto, e ela tem o seu formulário de trônica, a ideia que ela notifica e automaticamente ela já recebe um número que pode comercializar esse produto, então, esse é um trabalho que a gente está fazendo, agora, atualmente, e eu acho que eu só queria agradecer a equipe da Jigitinha e também dos desenvolvedores que estão trabalhando com a gente, porque realmente foi uma experiência muito boa, são pessoas gringos, caras, trabalham com a gente, muito comprometidas, então, a gente consegue, tem um problema de conseguir resolver rapidamente, os desenvolvedores também, então, a gente pretende, já estar disponível a notificação, mas ainda existem algumas alterações, de notificação e também de registro que estão sendo finalizados até o final do ano. Projetos futuros, a gente ainda tem um pouco no ar, de quatro alterações pós-registros e alimentos, algumas questões que a gente discute internamente de possibilidades de automação e de análise, por exemplo, cancelamento a pedido, para acontecer o que cancelou o produto ou a apresentação se poder ser automatizado, em referência pelo cumprimento de exigência, as desistências também, e ainda o novo sistema de cadastro para os clientes se alimentam, os clientes não tem arte, então, a gente acaba utilizando o sistema compartilhado, mas isso tem um impacto na área dele mesmo, então, seria importante a gente trabalhar nessas questões específicas de alimentos para cadastro para o governo. Então, acho que é isso, obrigada, fico super muito aqui para todos. Excelente, Patrícia, muito obrigado pela sua participação, trazendo para a gente a perspectiva do ponto de vista dos alimentos sujeitos a vigilância sanitária na Anvisa, e para a gente dar continuidade, eu já passo em seguida a palavra para o Cristiano Campino, que é o nosso representante da Gerência Geral de Cosméticos e Saneantes. Cristiano, fique à vontade para conduzir a apresentação, muito obrigado. Boa tarde, Bruno, boa tarde a todos que nos assistem, aos colegas aí da mesa, queria parabenizar primeiro, a gente tinha aí pelo evento, muito importante a gente discutir a transformação digital dentro da Anvisa e também escutar pessoas de outros órgãos e de empresas também de fora, como foi hoje de manhã, é muito enriquecedor a mesa da parte da manhã. Então, eu estou hoje assessor da Gerência Geral de Cosméticos e Saneantes, pode passar. E assim, quando eu entrei na Anvisa, entrei em 2014, então, vocês vão até ver aqui que a história que eu vou contar aqui é um pouquinho diferente dos meus colegas, porque eu entrei em 2014, então, até 2013, a gente tinha que GGCOS, que era a Gerência Geral de Cosméticos, e a Gerência Geral de Saneantes. E aí, até 2013, eles já tinham as notificações, que a gente, na área de Cosméticos e Saneantes, a gente trabalha com notificação de produtos e registro, a gente já tinha as notificações eletrônicas pelo formulário ASPE, entravam de forma eletrônica, não tinha papel para notificação, mas os registros eram por meio de protocolo físico, então, a gente tinha toda essa parte que os colegas já falaram nas duas primeiras apresentações de papéis, pilhas de processos para serem analisados, toda essa dificuldade e ineficiência de trabalhar com processos, com os processos físicos, a falta de transparência, rastreabilidade, o tempo de análise que também era alta por causa da análise com o papel, o passivo que gerava com essas análises, daí a necessidade de espaço físico, como a colega mostrou na apresentação passada, eu não consegui fotos aqui, mas tínhamos os armários lá de processos, então, quando eu cheguei, eu não encontrei tanto essas pilhas, isso aí foi um trabalhinho que eu fiz aqui um dever de casa com os colegas perguntando aqui antes, eu já cheguei na área de cosméticos, então, eu entrei em cosméticos e já cheguei com um sistema que era um primeiro passo, como o Jorge disse aqui de manhã, implementar um sistema na transformação digital é um primeiro passo, não é tudo, e aí o primeiro passo que cosméticos deu foi implementar o sistema SGAS, era um sistema que foi pensado para protocolo totalmente eletrônico, tanto de registro quanto de notificação, análise totalmente eletrônica também, interação das empresas com o sistema, então, era feita exigência eletrônica, as empresas iriam responder a essa exigência de forma eletrônica, esse sistema foi pensado todo, tinha um módulo para as visas, um módulo de monitoramento que as visas poderiam acessar os processos dentro desse sistema, então, ele foi todo pensado para ser eletrônico, então, quando eu cheguei em 2014, não tinham tantas pilhas, praticamente, não tinham pilhas de papel para serem analisadas, o pessoal estava começando a utilizar esse sistema SGAS, o problema é que o sistema trouxe vários erros, só no primeiro ano de implementação desse sistema, a gente identificou 23 erros diferentes que impossibilitavam as empresas de fazer o peticionamento, os especialistas de fazerem a análise deles, de gerar exigência, eram transações que eram pagas e não eram processadas, aí eu tive que ficar correndo atrás lá do Fernando na GH, então, assim, como a Melissa disse, foi um caos eletrônico, a gente falou muito aqui do caos com os papéis, mas aqui em Cosméticos experimentou um caos eletrônico nesse período de 2014, pode passar, Saniantes, nesse período, seguia com o peticionamento ASPE, tanto para registro físico, quanto para o eletrônico para notificação, até o colmeio ali de 2015, a gente seguiu com os registros de cosméticos dentro do SGAS, mas a situação foi ficando insustentável e foi necessário migrar só os registros para dentro do, de volta para o peticionamento ASPE, então, o que aconteceu, qual a minha experiência aqui dentro da, da vida de transformação digital, eu fui experimentar esses problemas de pilas de papel e armários cheios depois de, do meio de 2015, então, a partir do meio de 2015, a gente passou a receber em cosméticos o protocolo físico de registros, então, a gente tinha as pilas lá, os armários, as pilas de papel, voltamos para aqueles problemas de ineficiência, a tempo de análise alto, a fila de processos de avalia análise estava grande porque o sistema SGAS deixou ela grande, então, assim, ficou um passivo já do sistema eletrônico e esse passivo aumentou com a entrada de novos protocolos, a necessidade também de espaço físico que a gente já estava, no início de 2014, a gente já estava pensando em não precisar mais dos armários, tivemos que voltar tudo de novo com os armários, tá? A experiência de saneantes que eu pude apurar, como eu estava em cosméticos, é que eles seguiam aí no peticionamento ASP, protocolo físico para registros, com os problemas pontuais que o ASP tinha de, às vezes, protocolo que não funcionava, o eletrônico, eles tinham muitos problemas mais com notificados do que com registro, o que eu pude apurar com o pessoal de saneantes, tá? Então, foi isso, então, em 2015, a gente continuou com os notificados no SGAS porque não precisavam de análise, então, a gente conseguiu manter eles lá para o peticionamento e levou e trouxe os registros para o peticionamento eletrônico ASP, para o protocolo de papel de novo, tá? Pode passar, né? E de 2016 a 2019, aí a gente teve a criação da GH COS que aí foi a junção de cosméticos e saneantes, então, até que 2017 a gente era, estávamos separados, né? Era uma gerência, cada área era uma gerência, em 2017 juntamos, aí veio o problema dos armários para duas áreas, né? Porque você junta duas áreas num espaço menor, cada uma tinha a sua, a gente juntou num espaço menor e tivemos que um problema, ainda está esse problema físico aí de armários para as duas áreas, muitas evolutivas de sistema no SGS para tentar manter ele rodando durante esse período aí de 2016 a 2019, tá? E aí eu deixo aqui, assim, uma reflexão que é minha durante todo esse período aí de 2014 até agora, né? Sim, são 10 anos já mexendo com esse sistema específico, o SGS da área de cosméticos, que transformação digital não é só a gente implementar sistemas, o SGS é um exemplo de que, um caso que não deu muito certo, né? Então, assim, não é só implementar o sistema que a gente pode considerar uma transformação digital, a gente precisa pensar nos fluxos de trabalho, precisa pensar no engajamento das pessoas, esse sistema acabou gerando um trauma na equipe de cosméticos, um trauma que aos poucos eu pretendo tentar resolver aí para as pessoas se engajarem mais nessa parte de transformação digital, porque realmente foi muito difícil para todos lá na área esse sistema, os problemas que ele trouxe, então as pessoas ficam receosas quando a gente vai falar de transformação digital, mas assim, eu acho que é mais uma vez a importância desse tipo de evento para a gente mostrar os problemas e também as coisas boas, as coisas positivas que vem com a transformação digital, pode passar, por favor. E aí, pode passar, em 2020 a gente passou, solicita, solicita os registros de cosméticos e os registros e os notificados de saneantes, os registros de cosméticos primeiro, em março nós desenvolvemos um formulário eletrônico e o adicionamento começou a ser realizado pelo solicita. Já em saneantes a gente fez essa migração do ácido para o solicita em maio de 2020, acho que num período crucial aí, porque a gente estava entrando, estava no começo da pandemia, então foi muito importante para isso também, para a gente conseguir receber esses protocolos nesse período, mas não só isso, a gente teve um ganho com o formulário eletrônico solicita de agilidade para as empresas realizarem seus peticionamentos, um ganho de dados, porque na época do peticionamento ASP, as empresas digitavam algumas coisas ou assim, acho que o que eu tenho mais de experiência com isso é com relação às substâncias. Nossa, fazer um relatório de substâncias no Data Visa antes do solicita e depois do solicita é uma coisa impressionante, porque as empresas digitavam errado os nomes de substâncias e você agora tem que ficar ajustando, procurando para gerar um relatório a partir dos dados que são extraídos da base é coisa de outro. Então, o que o solicita trouxe o formulário foi a possibilidade da empresa só selecionar, então é um dado que está ali estruturado que ela seleciona ou a gente não vai ter mais esse problema. A gente pode colocar também nos formulários de saneantes alguns campos ali que são filtros para que a empresa que eu lembro 10, 50 limites de concentração que ela pode utilizar, então isso também é um ganho para nós reguladores aqui na hora de estar fazendo análise, de estar extraindo esse dado e para o setor regulado facilitou muito a um peticionamento mesmo. A interação também e a transparência que o sistema dá das consultas como o Daniel colocou na primeira apresentação, então tudo isso foi ganho com a entrada dos peticionamentos do solicita. E eu coloquei aqui também o peticionamento dos notificados de cosméticos que é um trabalho que começou ali no final de 2023 e tenho previsão para terminar agora no final de 2024. Agora em dezembro de 2024 a gente vai migrar os notificados do sistema SGS para o sistema solicita e vamos descontinuar o sistema SGS deixando assim de lado fazendo uma transformação digital também com os notificados de cosméticos não que o SGS não tenha sido uma transformação digital mas foi um caso que ajudou a gente a amadurecer eu diria assim então acho que é importante essas situações são importantes para a gente amadurecer dentro desse ciclo de transformação digital. Pode passar por favor. E quais são as perspectivas para os próximos cinco anos? Então o projeto de migração do SGS para o solicita que está com previsão para 2024 mas não é só colocar o projeto o formulário eletrônico de notificados no ar a gente vai precisar monitorar ver a necessidade de aperfeiçoar esse formulário evoluindo então para os próximos cinco eu diria até para os próximos dez anos a gente vai ter esse processo de migração acontecendo das empresas saindo do SGS indo para o adicionado solicita os seus produtos isentos de registro de cosméticos então eu diria que são pelo menos mais dez anos que é o tempo que dura a validade de um produto desse o projeto de certidões e certificados de cosméticos e saneantes como autosserviço também vai ser muito importante porque as empresas vão poder solicitar e emitir os documentos sem a necessidade de esperar porque hoje elas esperam muitas vezes a assinatura do gestor da área ou esperam em uma fila a nossa autorização para que o documento seja emitido então a ideia e a perspectiva é que primeiro o SEMES 2025 esse projeto esse sistema já esteja funcionando e a gente também vai ter que monitorar e aperfeiçoar e evoluir durante os próximos anos e um outro aqui que é um projeto que veio da especialização que eu fiz eu participei da primeira turma de especialização em ciências de dados e inteligência artificial que a Anvisa disponibilizou com capacitação e esse projeto surgiu lá e a gente vai dar continuidade dele aqui na área que é aperfeiçoar a análise de rotulagens dos produtos de higiene ou inteligência artificial é uma ferramenta para auxiliar os especialistas nas suas análises IOS e também nas verificações que a gente faz aqui de produtos isentos de registro a previsão é que pelo menos um primeiro protótipo funcionando esteja pronto agora em dezembro de 2024 a gente fez a contratação de um consultor vai começar já essa semana as primeiras reuniões para tocar esse projeto de análise de rotulagem pode passar e aí o que eu trouxe aqui nos dados para a gente ter uma ideia de como que esse projeto tanto o de migração do SGIS para o solicita quanto o de aprimoramento da análise de rotulagens vai ser importante para as áreas então hoje a gente recebe uma média de entrada de produtos por ano de registro e isentos de registro em saneamentos cosméticos eu peguei de 2021 a 2023 então 1.158 registros de saneantes e 810 de cosméticos isentos de registro 4.841 de saneantes 64.284 de cosméticos então assim praia de registro o que a gente espera aí de melhorias com esses projetos é uma agilidade maior na análise utilizando essa ferramenta de inteligência artificial permitindo que os especialistas tenham aí tá voltando pra mim Bruno tá viu tem uma pequena travada mas acho que a gente já reestabeleceu a conexão se você puder vamos lá continuar obrigado tá então voltando aqui e aí pra parte de isentos de registro é uma uma atividade diária aqui das duas áreas cosméticas e saneantes a verificação desses produtos né do que foi peticionado então esse essa ferramenta aí de análise de rotulagem também vai ajudar as áreas a analisar de forma mais rápida né verificar de forma mais rápida essa quantidade não só verificar de forma mais rápida mas também uma maior quantidade de produtos que a gente que tem aqui o volume é muito grande a gente consegue hoje verificar uma quantidade muito pequena desses 64 mil aqui que entram de cosméticos é muito pouco que a gente consegue verificar então com essa ferramenta a gente pretende melhorar isso aumentar essa quantidade de verificações e o projeto de migração é levar sair do SGS um sistema bastante estável que solicita um sistema mais robusto que dá maior segurança até na questão de manutenção porque a GGT já tem uma expertise muito boa com relação a esse sistema então assim essa quantidade de produtos que entra principalmente de cosméticos que é 64 mil a gente espera que as empresas tenham um ganho significativo por causa dos menos problemas de peticionamento com relação aos notificados de cosméticos pode passar e o projeto de certidões certificados também vai ajudar a gente hoje tem servidores dedicados à emissão desses documentos e também o gestor muitas vezes tem que parar para ficar assinando esses documentos então a ideia é que não seja mais necessário então a gente vai ter uma redução nessa quantidade de certidões é bem menos 27 saneantes 2 cosméticos por ano mas certificados e já é uma quantidade bem maior principalmente de cosméticos 1678 então a gente espera que isso isso aqui vai zerar que vai ser autosserviço então o servidor que está dedicado a fazer essas atividades vai ter tempo para se dedicar a outras atividades que são importantes também para a área mas que hoje a gente está patinando nelas por causa disso porque falta gente em todas as áreas da Anavisa falta pessoal e a gente tem que usar a tecnologia para auxiliar e melhorar as nossas atividades e desafogar um pouco as nossas atividades tem mais algum? passei não, é isso mesmo obrigado pela atenção de todos e pelo tempo de vocês obrigado Brumão excelente Cristiano obrigado pela sua participação gostaria de lembrar os nossos participantes aqui que as perguntas estão abertas para a nossa rodada de perguntas ali no final das apresentações podem usar o link no chat ou o QR Code na tela e para dar continuidade aqui bem rapidamente eu convido o nosso colega Fernando Lucas para fazer a apresentação da perspectiva da gerência de arrecadação Fernando a palavra é sua obrigado boa tarde gente obrigado Bruno queria inicialmente agradecer aí a a parceria que a gente tem há um tempo já a GPAR e a GGTI eu acho que é uma oportunidade eu já falei isso antes em reunião interna e reforço que é uma oportunidade da gente celebrar é uma conquista muito grande a gente está no estádio que a gente está na transformação digital no BISA e agradeço a oportunidade de compartilhar com todos um pouco do esforço e despendido pela equipe da gerência de arrecadação que vem trabalhando para a gente fazer a transformação digital junto às demais unidades também até porque a transformação digital é importante a gente ressaltar já foi falada pela manhã mas vale sempre a gente reforçar que ela é muito mais do que só pensar em deixar fazer o uso da inteligência artificial inteligência artificial é um dos instrumentos para a transformação digital mas o objetivo principal tem que ser a revisão de processos a integração de sistemas e as demais formas que a gente tem de tornar os serviços públicos mais acessíveis transparentes e eficientes que consequentemente a gente vai dar uma certa rapidez economicidade também vai estar mais centrado no cidadão de uma forma ampla seria essa a visão da transformação digital e aí eu quero destacar também aqui que a GEDAR ela participa de forma transversal no auxílio dessa transformação digital na Anvisa porque dentre as competências regimentais estão ali a necessidade da gente fazer o acompanhamento e o monitoramento em geral da arrecadação da agência dos diferentes créditos e a transformação digital a gente atua muito na transformação digital em relação aos serviços conhecidos internamente como assuntos de petição que eles são vinculados aos fatos geradores que dão base para a cobrança do tributo e aí essa parametrização essa operacionalização dos assuntos de expedição para saber se há ou não necessidade de se colocar ali a cobrança da taxa é feita por nós diante da demanda de várias áreas registro de medicamento novo uma doença de importação de produtos sujeitos a vigilância sanitária autorizações de funcionamento e demais serviços que a Anvisa regula junto ao setor regular com a migração do sistema de peticionamento antigo para o sistema solicita esses assuntos de petição foram revistos revisitados ou até avaliados a inclusão de novos para que a gente pudesse ter ali uma consolidação dessa automatização com dispensa de alguns documentos antes sendo obrigatórios a apresentação em papel ou até a reformulação dessa solicitação permitindo a apresentação em meios eletrônicos desses documentos até porque o sistema solicita ele traz o esboço principal de ter ali a concepção do pedido todo feito de forma eletrônica com os anexos dos documentos necessários e a GGAR atua de forma transversal dessa forma atuando ali para ter a correspondência da cobrança dos tributos pela arrecadação da agência mas também dando a devida otimização nos sistemas e informações que estão disponíveis vinculados a essa tarefa de forma mais específica a GGAR também trabalha com alguns pedidos que a gente recebe todos os dias na verdade pedidos de comprovação de corte econômico das empresas que dá a base para o desconto no pagamento das taxas a gente recebe cerca de 30 mil anuais pedidos anuais as solicitações de restituição de valores pagos em duplicidade ou de forma equivocada parcelamento de débitos a própria instrução interna de processo administrativo fiscal para apuração e cobrança de créditos ou não pagos ou pagos parcialmente e o pagamento das taxas de cada petição tudo isso antes até iniciando o escopo da apresentação a gente antes em 2019 a gente tinha um cenário também crítico como os demais essa primeira figura ilustra e por mais que a gente tentava fazer uma organização tinha-se ali um acúmulo de papel indesejado por todos porque não se tinha eficiência programada para isso que a gente queria e a gente tinha o recebimento antes lá em 2019 recebimento de comprovantes em meio físico no caso da GR que era impressa e a gente ainda cobrava ali de acordo com o normativo anterior o comprovante de pagamento original daquela guia então obrigatoriamente ele tinha ele não tinha opção de não enviar o papel e a gente conseguiu aos poucos ir mudando esse cenário os documentos também eram recebidos sem padronização a forma de apresentação ele podia ser de várias formas ele não tinha se ele enviasse uma carta um ofício independente do conteúdo é necessário o recebimento mas só que esse recebimento às vezes não tinha o direcionamento para chegar então se buscava em uma outra unidade um pedido por exemplo de restituição ou parcelamento de débitos e acabava onerando e causando uma demora na análise porque até esses documentos serem reconhecidos como tal encaminhados para chegar para solicitar uma instrução desse processo da forma correta isso tudo era muito demorado e essa demora era muito também em conta em decorrência dessa necessidade de triagem de ter ali espaços físicos uma organização desses documentos e se ele não fosse devidamente instruído de uma forma clara e era bem mais difícil você identificar corretamente o que se pretendia ali com aquele documento sem contar ali os riscos de extravio desses documentos muitos deles demandavam ali uma diligência com as demais áreas técnicas para uma constatação de início ou não do poder de polícia de uso ou não daquele peticionamento então tudo isso além de ser custoso para a administração pública uma vez que PAF mesmo a gente tinha às vezes que consultar São Paulo consultar Rio Grande do Norte Rio Grande do Sul e fazer esse trâmite de documentos via correio via postagem a gente tinha um ônus e uma demora muito maior com esse risco de extravio grande e essa morosidade acabava gerando um passivo então era um ciclo indesejável que a gente tinha ali desse tipo de solicitação próprio porte econômico a gente tinha um grande armazenamento desses documentos dependendo da classificação da empresa ela mandava documentos bem golvosos esses documentos às vezes vinham de forma incorreta ou não identificavam por exemplo o próprio interessado era uma certidão que veio sem o CNPJ ou a razão social impedia da gente identificar e tratar aquela solicitação para vocês terem ideia a gente recebia uma média de 2.500 petições por mês e o prazo de resposta era em até 15 dias e hoje com a nossa transformação digital desse tipo de demanda a gente conseguiu ter essa média de um aumento de petições por mês para ter 2.800 petições mas ainda assim com a redução no prazo de resposta em até dois dias úteis então a gente já teve já visualizou um ganho ainda pode passar por favor requerimento de restituição não era diferente um pouco do que eu falei já nessa necessidade de diligência e uma forma muito mais complexa de se tratar esses documentos necessidade de espaço físico o que acabava talvez até amassando os documentos e causando a demora em si na análise pode passar vocês terem ideia também o antes e o depois a gente tinha 1771 processos em janeiro de 2019 e agora expulou passivo hoje em dia temos 381 processos isso de agosto até agosto agora em setembro a gente já conseguiu reduzir um pouco mais esse passivo e temos percentual considerável de processos com uma redução considerável desses processos com mais de dois anos de protocolo era um passivo bem grande onde 1183 processos ficavam ainda aguardando conclusão do processo hoje em dia a gente tem 120 processos nessa situação e com mais de três anos de protocolo também um ganho considerável de 814 conseguimos reduzir para 6 processos então somente agora vou te passar um dos grandes benefícios do que a gente teve de 2019 para cá foi a transformação digital foi por exemplo a entrada dos pagamentos instantâneos com a plataforma do PagTesouro que foi uma parceria com a Secretaria de Governo Digital e a Anbisa e em tempo recorde a gente conseguiu depois de motivá-los várias vezes ainda em outros em outros anos pretéritos a gente conseguiu mostrar a necessidade da gente ter essa confirmação de pagamentos de forma mais célebre para tornar o processo mais célebre e dar a resposta que o usuário queria em 2019 a gente iniciou em cerca de 4 meses a gente conseguiu implantar a plataforma de pagamentos instantâneos com o uso do Pix hoje temos como modalidade o uso do Pix cartão de crédito e mantemos ainda a GRU e é uma forma também reconhecida como válida para o pagamento mas os pagamentos que até então eram reconhecidos confirmados às vezes em dois dias até dois dias úteis hoje a gente tem uma média de 10 minutos no máximo para confirmar esses pagamentos então deu uma celeridade considerável para os processos principalmente os processos cuja atuação é em portos aeroportos fronteira que temos ali produtos parecíveis muitas das vezes ou embarcações que buscam a tracação e todo o desembaraço de passageiros e produtos então tudo isso a gente consegue lucrar essa celeridade com a implantação onde não temos nada nenhuma necessidade de apresentação de papel sendo feito o uso da plataforma do pagamento instantâneo tanto no sistema solicita quanto no sistema porto sem papel fizemos a padronização do ambiente de peticionamento tanto das restituições de taxa de multa quanto parcelamento de débitos e classificação de corte econômico gerando a redução dos custos de postagem para as empresas redução do arquivo físico para armazenamento e eliminação extravídeo de documentos pode passar e uma perspectiva que a gente tem aí a gente já cresceu a gente já evoluiu no que se refere a comprovação de porte antes eram documentos todos recebidos apenas físico hoje em dia no sistema solicita ele consegue digitalizar o documento encaminhar para a gente e é feita a análise mas a gente ainda quer ver margem para a gente ser ainda mais eficiente trazendo então os dados que já estão disponíveis por exemplo na Receita Federal para que a gente possa fazer a classificação desse porte com as empresas de forma automática sem necessidade de nenhuma solicitação da empresa isso seria feito de ofício e para tornar mais fácil e permitir aí eles usufruírem do desconto no pagamento das taxas que é devido por lei a eliminação da fila do requerimento de restituição hoje a gente ainda tem um prazo de análise a gente não consegue ser tão prótico como a gente pretende a gente a ideia realmente é tornar o início de análise de forma imediata protocolo com mínimo tempo necessário para essa avaliação o recebimento de processos eletrônicos na GVAR para início da cobrança administrativa de créditos constituídos ele vai passar a ser totalmente eletrônico quer seja BC quer seja alguma outra modalidade que a gente visualize como possível para que a gente inicie o rito de cobrança essa é um pouco mais ousada mas a gente acredita muito e quer insistir um pouco em termos de um ambiente eletrônico de notificações dos atos dos processos administrativos com a parceria é claro das unidades que também vão ter um ganho considerável na avaliação e conclusão desses processos na agência hoje o ambiente a notificação ela é feita toda por o correio muitas vezes não encontrado o interessado em sua maioria os autuados temos que fazer uma série de modificações até conseguir dar ciência para permitir amplar defesa contraditória nos processos então a ideia seria tornar esse ambiente eletrônico possível dando a eficiência que o processo precisa e a automatização dos o cadastramento dos créditos não pagos na esfera administrativa o sistema em que a procuradoria faz a gestão que é o sistema sapiens para poder fazer a gente para permitir que a gente possa fazer o encaminhamento tanto para a inscrição indívida ativa quanto os demais ritos da execução fiscal e cobrança judicial como um todo conforme também determina a legislação vigente temos mais algum slide era isso a ideia é um pouco mais concisa mas é válido eu entendo como um desafio é interessante a gente ter aí uma possibilidade de iniciar algum serviço que seja mas que se inicie que eu acho que aos poucos isso vai sendo ajustado e permitindo que a ampliação dos serviços e a otimização do recurso público na verdade para dar uma resposta mais célebre e se efetive em cada unidade agradeço a todos as dúvidas todas pessoal perfeito Fernando muito obrigado pela sua participação é valiosa a perspectiva da gerência de gestão de arrecadação nesse nosso processo nessa nossa jornada de transformação digital e por último mas não menos importante para a nossa última apresentação antes da rodada de perguntas aqui da plateia eu gostaria de convidar Letícia nossa representante da gerência geral de monitoramento de produtos sujeitos à vigilância sanitária para fazer a perspectiva do ponto de vista da Gegemon Letícia a palavra é sua muito obrigado obrigada boa tarde a todos inicialmente gostaria de agradecer o convite feito pela Gege Tim para que a Gegemon estivesse aqui representada compartilhando nossos avanços nesse processo de transformação digital então a ideia vai ser trazer a perspectiva de como estávamos o que temos hoje e o que a gente pensa para o futuro já pode começar por favor então eu não quero ser repetitiva mas é porque realmente foi uma transformação como a gente viu nos vídeos e nas apresentações anteriores antes de 2019 tínhamos todos a predominância dos processos físicos e a gente já pôde ver aqui todos os problemas associados a esse panorama muito atraso erro a dificuldade da logística do controle dessa documentação em papel e além da dificuldade de logística física existia também a dificuldade da gestão para conseguir entender quem estava com qual processo quanto tempo como estava sendo a dinâmica de tempo de análise e tudo isso dificultava a tomada de decisão gerencial na otimização de processos pode passar por favor quando a gente pensa especificamente no pós-mercado e mais especificamente ainda nos sistemas e canais de notificação de eventos adversos e queixas técnicas há o panorama de vários sistemas de notificação a defender do produto ou serviço tanto em Notivisa Lamp Survey Notivisa 2.0 isso causa confusão para os cidadãos que querem reportar vários canais para as empresas também lidarem nem todos esses sistemas permitem a notificação pelo cidadão e pelos profissionais de saúde alguns usam tecnologias que já podem ser consideradas ultrapassadas e especialmente são sistemas que não permitem automatizações são formulários eletrônicos o que inviabiliza análises avançadas e aprimoradas das informações que estão ali dentro pode passar como estamos hoje o que foi feito até agora de maneira geral houve a eliminação dos processos de papel como foi muito bem apresentado desde o começo dessa mesa isso impactou na minimização dos erros através de documentos e das demandas de infraestrutura necessárias para lidar com todo esse tamanho de arquivo que a gente tem que lidar houve maior simplificação e agilidade nas interações tanto internas quanto externas então as nossas ferramentas digitais possibilitaram que as reuniões e os debates inclusive com o setor regulado acontecessem de forma mais facilitada por exemplo por meio dos webmaps internamente por meio das nossas reuniões via Teams os dados estão mais acessíveis então hoje a gente tem uma série de informações que podem ser analisadas e compiladas por meio do Power BI o que possibilitou o aprimoramento do poder de decisão e organização sobre a perspectiva gerencial e também houve a digitalização de serviços como a notificação de ações de campos alérgias sanitárias e como eu disse também os webinários que é uma ferramenta que a Anvisa tem usado bem assim quase que a self-term a publicação de boletins informativos enfim tudo isso permite uma simplificação dos processos e uma rapidez na comunicação e informação para os cidadãos pode passar por favor então o que está sendo feito agora já passei na panorama geral mas especificamente com relação às notificações do pós-mercado dentro do plano de transformação digital a gente não está implicada no desenvolvimento do sistema E-Multivisa esse é uma parceria da Anvisa com o MGI Ministério da Gestão e Inovação mais especificamente por meio do programa Startup Gov.br o MGI nos apoiou com a disponibilização de uma equipe de Startup que possibilitou a criação desse novo sistema hoje esse sistema está disponível para receber notificações dos cidadãos para dispositivos médicos com dispositivos médicos cosméticos saneantes e produtos de higiene pode passar por favor os principais basicamente estão explicando que a Anvisa é um sistema que permite a notificação do cidadão com relação a queixas técnicas e eventos adversos desses produtos que eu citei anteriormente e a lógica de funcionamento dele é que essa notificação vai direto para a empresa a empresa avalia e responde essa notificação direto ao cidadão e a Anvisa atua monitorando e atuando conforme necessário então uma perspectiva de gestão de risco pode passar para o próximo então as entregas começaram em junho de 2022 com a possibilidade de notificação de queixas técnicas relacionadas a testes COVID passando pela possibilidade de queixas técnicas e eventos adversos serem notificados para saneantes cosméticos e produtos de higiene e mais recentemente no começo de setembro dispositivos bênticos e aí para outubro no dia 21 a gente está planejando o lançamento do módulo de alimentos então os cidadãos vão ter mais esse canal de comunicação com a Anvisa para poder notificar os eventos associados a alimentos por meio também do Enotivisa além desses grandes lançamentos que foram feitos nesses últimos anos foram inseridas no sistema algumas ferramentas adicionais que de fato são refletem esse processo de transformação digital algumas delas eu coloquei aí na tela então a integração com o login com o PovBone que é uma ferramenta que o cidadão hoje em dia está muito mais familiarizado que ele usa essa mesma ferramenta para acessar vários outros sistemas do governo federal o chatbot da Anvisa foi inserido dentro do Enotivisa então dentro do sistema para a gente aqui do lado da regulação sanitária tanto o Enotivisa quanto o Sistema Nacional de Regulação Sanitária vai poder usar esse chat para fazer questões relacionadas às notificações que estão ali inseridas foi entregue as nossas ações para que o Enotivisa fique disponível no aplicativo mobile Envisa foi criado o módulo de detecção de sinais e investigação e aqui eu destaco o que você ganha para a administração pública tanto para a Envisa quanto para o SNV esse aqui também é um outro ponto onde foi feita a transformação digital então a gente vai ter a capacidade de ir por meio de inteligência artificial e ferramentas de ciência de dados fazer análises bem mais aprimoradas do que a gente tinha disponível até então e por fim esses dados do Enotivisa vão ficar integrados com o nosso Power Center então as áreas técnicas vão poder customizar análises de Power BI de acordo com as suas necessidades então comparado com o cenário inicial do Enotivisa que tem algumas limitações o Enotivisa tem propiciado todos esses avanços pode passar e aqui eu trouxe algumas imagens para vocês terem ideia realmente da transformação que esse sistema tem proporcionado aqui do lado esquerdo uma análise de redes é uma das ferramentas de ciências de dados disponibilizadas pelo sistema então a gente consegue fazer correlações entre o tipo de produto e o tipo de evento que está sendo recebido e notificado no Enotivisa a gente tem o modo de detecção de sinais que aponta e visualmente já com uma número de palavras com as queixas e eventos que mais estão sendo recebidos destaco aqui que aqui é só são informações simuladas não são informações reais é só para que vocês conseguissem visualizar como é que é com a nossa carinha interna do sistema pode passar por favor a gente consegue fazer também a visualização de como as notificações estão distribuídas ao longo de todo o território que permite a atuação direcionada e por fim no lado direito vocês conseguem ver um módulo de investigação esse módulo está disponível tanto para os servidores da Envisa que trabalham com a Enotivisa quanto para as privilências sanitárias que vão poder abrir investigações a partir das notificações que estão inseridas ali no Enotivisa então a gente consegue agrupar notificações organizar colocar arquivos que sejam importantes para aquela investigação dentro do sistema existe um canal de comunicação direto da vigilância sanitária como a Envisa por meio dentro do sistema que também vai facilitar essa comunicação que a gente sabe que eventualmente por ofício leva todo um tempo para que essa comunicação aconteça então é previsto que esse fórum disponível dentro do módulo de investigação também transforme esse tipo de comunicação que é feito pode passar por favor então a gente consegue ver alguns ganhos já trazidos pelo Enotivisa então o atendimento direto ao cidadão esse é um sistema realmente centrado no cidadão então a gente começou a liberar os módulos primeiro para que o cidadão nos notifique e daí o futuro é a gente liberar os módulos para que as empresas notifiquem por meio do Enotivisa outro ganho propiciado foi a automatização da detecção de sinais que não existia antes e agora existe e o sistema automatizado de resposta da empresa também a gente antes dependia da gente solicitar que a empresa respondesse uma notificação recebida pela Envisa agora isso já é automático como eu disse a gente trouxe um módulo de investigação e aqui a gente vê um alto impacto para o CNVS foi o primeiro sistema da Envisa 100% aderente à lei geral de proteção de dados e por fim o mais importante o objetivo final é ser o aprimoramento da capacidade analítica da Envisa e aprimoramento do monitoramento do pós-mercado pode passar por favor outro projeto que tem sido desenvolvido nesse contexto de transformação digital é o projeto monitor monitor que é financiado pela FINEP e nas bens gerais ele busca o desenvolvimento de uma inteligência artificial para aprimorar ainda mais a nossa capacidade de detecção de sinais então é esperado que seja criada uma inteligência artificial que seja capaz de por meio da avaliação das notificações identificar as notificações de maior risco sanitário por exemplo uma IA que seja capaz de identificar aquela notificação e dizer se aquele efeito está previsto para aquele medicamento para aquele dispositivo médico para aquele cosmético ou não assim a gente vai conseguir atuar nas notificações e nas ocorrências de maior risco e que são problemáticas sobre a perspectiva sanitária além disso é previsto que essa IA consiga analisar outras notificações por exemplo notificações de outros bancos de dados do Ministério da Saúde e identificar aquelas que são de interesse sanitário essa ampliação dos dados que a gente tem acesso vai permitir que a gente consiga identificar de forma mais rápida os eventos sanitários e consequentemente atuar de forma mais rápida e mitigar os riscos relacionados aos produtos e serviços que estão em uso pela população e pode passar próximo então para os próximos cinco anos consolidar esse trabalho que vem sendo feito tanto com o Enotivisa quanto o Projeto Monitoriá o Projeto Monitoriá esqueci de dizer mas ele está ainda na etapa de prova de conceito então está no estágio bem ainda inicial de desenvolvimento e o nosso desafio vai ser então consolidar esses sistemas e aprimorar a capacidade de identificação de sinais e atuar oportunamente por meio de dados qualificados para a nossa tomada de decisão então a gente espera para os próximos anos que exista uma curva de conhecimento do sistema Enotivisa pelo público tanto interno quanto externo ele é um sistema que foi feito para ser desenvolvido por feedback então é muito importante que as empresas acessem o Enotivisa trabalhem com o Enotivisa e nos mandem feedback que pode ser corrigido ou melhorado nós esperamos aumentar o recebimento de notificações uma vez que estamos disponibilizando um sistema mais amigável para a população esperamos que o escopo de trabalho do Enotivisa seja ampliado por exemplo com os serviços de saúde e outras categorias de produtos que ainda não foram contempladas por fim a gente vai chegar então a expectativa de harmonizar o máximo possível os canais de recebimento de notificações e suas também tanto para a população quanto para as empresas ampliar a diversidade de fontes de dados então a gente busca estar inserido ainda mais no contexto de dados de mundo real que tem sido explorados por outras agências reguladoras ao redor do mundo e por fim a gente explorar ainda mais o uso de inteligência artificial e as ferramentas de ciências de dados para fazer esse aprimoramento da detecção de sinais é isso que eu tinha para apresentar eu agradeço a oportunidade da gente para a gente apresentar eu também agradeço toda a equipe da NG que tem se esforçado diariamente para entregar o Emotivisa agradeço também a Startup Life Life's Hub que tem trabalhado no projeto monitorar e por fim a equipe da Gigi Team que foi uma viabilizadora de todos esses processos que estão acontecendo e eu compartilhei com vocês obrigado muito bom Letícia obrigado por trazer para a gente a perspectiva da Digimon eu agradeço novamente a todos os nossos colegas palestrantes aqui hoje por trazerem essas experiências e esses relatos para a gente poder acrescentar essa nossa discussão sobre a jornada de transformação digital e na intenção de tornar ainda mais valiosa essa nossa discussão eu gostaria de fazer uma pergunta e aí a gente volta nas mesmas pode ser na mesma ordem de apresentação que a gente teve para que vocês pudessem responder rapidamente a discussão acabou sendo bastante produtiva a gente passou um pouco do tempo previsto mas eu não queria deixar perder a oportunidade da gente discutir um pouquinho e aí eu gostaria de perguntar para vocês vocês podem responder na ordem que vocês apresentaram mesmo quais seriam as suas dicas ou seus conselhos para quem ainda está transformando a jornada de transformação digital em atividade contínua mas para quem ainda está no começo dessa jornada ou que ainda não a iniciou quais seriam as dicas ou os conselhos que vocês têm para essas pessoas para que eles possam mergulhar de cabeça e terem resultados positivos e emblemáticos como os que vocês apresentaram para a gente aqui hoje começa comigo então eu ia falar eu sou ruim dessa resposta genérica porque eu acho que cada ano tem esse problema mesmo então vamos ver mas assim só é alto e desapega eu acho que um pouco das experiências passadas eu quando entrei em 2014 a gente recebia muito não porque já foi tentado porque já foi tentado porque a equipe eu falo sem medo nenhum hoje a equipe da GG tinha que estar aí muito qualificada muito aberta a mudanças e muito provocadora para a gente desapegar de alguns processos e só é alto acho que do que você quer é sem porque senão você vai ficar criando um pedacinho depois outro pedacinho outro pedacinho nessa de ficar criando pedacinhos eu acho que a gente chegou onde está então tem um objetivo final eu acho que bem definido e de uma forma mais prática se possível tenta dedicar uma pessoa para isso da sua equipe porque é um processo contínuo ele né então é importante alguém saber de onde partiu qual é o caminho para onde está indo para isso não precisar ficar sem resultado toda vez e envolva a equipe no mínimo ela conhecer o que está sendo feito não é só para envolver a equipe lá no processo final porque tem muita questão cultural de não passar um susto porque é uma transformação de fato e se a gente deixar só para a equipe do nada saber transformar não está pronto para ser operado você provavelmente vai ter uma barreira cultural grande que não foi o que aconteceu na COAF mas eu já vi algumas experiências assim e é isso essas são minhas dicas um pouco mais práticas excelente Daniel obrigado bom acho que o Daniel já falou tudo tudo que eu ia falar ele foi falando assim mas eu acho que primeiro de tudo é não ter receio eu acho que a gente não tem que ter medo da transformação digital eu acho que é uma questão muito importante para que a gente possa transformar não só os nossos documentos mas a nossa área mesmo então acho que nenhum receio essa questão do engajamento da equipe é muito importante é muito bom assim você apesar como a Gigi a gente tem uma pessoa que é muito dedicada a esse tema dentro da área então isso é um ganho muito grande mas além disso a gente tenta também envolver todas as outras pessoas da equipe até mesmo para dar ideias assim sabe essas questões até que eu coloquei na minha apresentação tipo o que mais a gente pode fazer o que facilita a vida o que a gente pode melhorar então isso é muito importante assim né esse engajamento da equipe acho que é isso eu diria que complementando o que o Daniel falou também e acho que é aceitar e acreditar acho que os nossos colegas que estão assistindo aqui tem que acreditar que essa transformação digital ela já está acontecendo e ela vai acontecer por muito tempo na Visa e assim lá na área como eu coloquei na apresentação a gente teve um caso um link que as pessoas tem uma certa resistência mas eu sou o interlocutor ali da parte TI de dados da área então eu tento o máximo possível engajar as pessoas a gente sabe que a carga de trabalho está muito grande para todos então assim a gente tenta engajar as pessoas ao máximo então o que eu peço é que elas acreditem e aceitem a transformação digital se deixem abram a mente para que esqueçam o que o André falou as experiências ruins passadas e vamos construir essa transformação de forma melhor possível acho que a metodologia ágil que chegou agora eu estou participando dos projetos está sendo desafiador mas eu estou gostando muito de trabalhar com a metodologia ágil então acho que é por aí é acreditar vamos acreditar eu acho que é interessante a gente ter essa reflexão mas eu acho que o importante aí se possível pegar um processo de trabalho que já está uma revisão de processo feita mapeada a plan também tem ajudado muitas áreas aí fazer essa revisão mas principalmente assim pegue uma pequena ação um processo de trabalho mais simples talvez mas comece comece e aos poucos vá ajustando eu acho que a ideia é começar depois começar a subir a escada você tem que dar o primeiro passo mas depois você vai seguindo e conseguindo obter o resultado que você pretende e eu complementando as falas iniciais para reforço o que os palestrantes anteriores compartilharam e o que eu trago de novo é a gente pensar em soluções criativas porque a gente está sempre inserido no processo de trabalho às vezes é difícil até de ver soluções e no caso do Enotivisa a solução veio de fora então às vezes a gente fica pensando nos recursos que a gente tem dentro da Anvisa para desenvolver e às vezes outros entes do Estado brasileiro tem ferramentas que podem nos auxiliar então no caso do Enotivisa a gente considera que ele saísse do papel por meio de uma parceria com o MDI então às vezes a gente tem que ampliar o olhar para buscar ferramentas e recursos fora da Anvisa como por meio de parcerias Perfeito pessoal muito obrigado foi de extrema importância eu acho essa nossa discussão hoje tendo de vocês a visão sobre como foi o passado acho que todo mundo teve os seus percalços e suas diferentes percepções de como foi dificultoso o passado do Envisa lidando com o papel o momento atual que a gente tem e as experiências boas que vocês tiveram e talvez mais importante ainda seja essa perspectiva de que a transformação digital não para ela não termina aqui a gente não transforma um serviço e ele está finalizado é uma melhoria contínua é uma atividade de entrega de valor permanente que a gente tem como agência como serviço público de volta para a sociedade e ter esse ponto de vista de vocês foi muito valioso para a nossa discussão as contribuições certamente agregaram muito valor a essa nossa tarde eu agradeço mais uma vez a todos os palestrantes por trazerem aqui as suas perspectivas e aprendizados e como a nossa jornada é contínua eu peço a gentileza da nossa mestre de cerimônias Silvia para darmos prosseguimento ao evento Silvia Chegamos ao momento final desta mesa redonda agradecendo as valiosas apresentações convidamos o senhor Daniel Marcos Pereira Dourado para as suas considerações finais Bom, boa tarde de novo só agradecer mesmo a participação do evento eu não podia te citar eu estou aqui representando uma equipe então agradecer todo o pessoal da Coaf e os superiores da GGF da G4 que tem dado um apoio tremendo a nossa transformação digital e incentivar todo mundo a aderir a aceitar como o Cristiano falou e a aderir vai valer a pena eu acho que essa é uma frase bem precisa hoje em dia vai valer a pena e no que a Coaf puder a gente está aí também à disposição na mesa dos nossos bate-papos pelo time quem sabe nos corredores está trocando ideia também sobre a experiência Passamos a palavra à senhora Patrícia Ferrari Andréotti Bom, também primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui falando sobre a experiência da Gereg agradecer também a parceria nos últimos anos com a Gigi Tim o apoio assim incansável como já falei dos meninos e também dizer que só reforçar as palavras do Bruno que não pode acabar por aqui não é só transformar acho que a gente tem muita coisa ainda para fazer esse é só o pontapé inicial e sempre contem aí com a Gigi Ali para ser os pilotos que vocês precisarem obrigada Muito graças Sr. Cristiano Tampelo Oliveira Bom, queria agradecer o convite a oportunidade de estar aqui nessa mesa discutindo sobre a transformação digital agradecer a parceria da Gigi que tinha esses anos das outras áreas que estão aqui Fernando já interage bastante Daniel também para agradecer essa parceria que eu acho que tem essa interação também importante agradecer a gestão da área da Gigi Cois que tem incentivado bastante essa parte de transformação digital e é isso obrigado e boa tarde a todos Muito graças Sr. Fernando Lucas Felipe Pessoal realmente é desafiador mas a gente está no estágio em que como disse o Jorge pela unha foi só o início e a gente ainda tem muito para caminhar a gente ainda está em intercipiente a gente ainda tem muito chão pela frente e eu quero deixar meus agradecimentos a GG Team a equipe da GVAR que é uma equipe excepcional que sem ela a gente não conseguiria estar no estágio que a gente está e podendo auxiliar os demais colegas também muito obrigado Graça Senhora Letícia da aula Boa tarde gostei de deixar um bom final de evento para todos reforçar o agradecimento que eu fiz a GG Team ao MGI e coloco aqui mais um agradecimento à equipe da GGNOM que participou do desenvolvimento da Notivisa e tem apoiado esse andamento desse trabalho e também a todos os atores da GGFIS que também participaram dessa construção e eu incentivo a todos a buscar conhecimento de ciência de dados e acho que isso vai ser cada vez mais presente acho que as novas gerações já vão crescer com esse conhecimento e a gente vai ter que pegar esse bonde então é algo que a gente vai precisar cada vez mais aprender para colocar em prática Obrigada Agradecemos aos palestrantes que engrandeceram essa mesa redonda aos que enviaram as suas perguntas e aos que nos assistem e ao mediador Bruno Zardo para a sua palavra final e encerramento dessa mesa redonda e os convidamos a continuarem conosco logo após o intervalo às 16 horas vem a terceira mesa redonda com o tema Anvisa do Futuro Muito obrigada Muito obrigado a todos agradeço novamente aos nossos palestrantes a todos que nos assistem e acompanham o nosso evento em nome da Gerência Geral de Tecnologia da Informação agradeço profundamente a todos acho que esse evento é de bastante valor para que a gente possa trazer e manter a discussão sobre a transformação digital ativa dentro da agência como a gente comentou muito importante que isso seja um processo contínuo e é com a participação de vocês é com a atenção de vocês com o interesse de vocês que a gente vai conseguir manter essa essa chama viva não só dentro da Anvisa mas dentro do governo federal como um todo objetivando um serviço cada vez melhor prestado aos nossos cidadãos então reforço o convite para continuar nos acompanhando temos ainda uma próxima mesa redonda que vai ser certamente recheada de valor para nós também e agradeço pela oportunidade de participar com todos aqui no evento muito obrigado bem vindos a era da transformação digital onde a inovação não é mais uma escolha mas uma necessidade a transformação digital não é apenas a adoção de novas tecnologias mas uma mudança profunda na forma como pensamos trabalhamos e criamos valor a inovação e a tecnologia estão revolucionando a forma como cuidamos da saúde pública no Brasil e na Anvisa não poderia ser diferente pois hoje somos o órgão com mais serviços transformados digitalmente em nosso país a transformação digital na Anvisa é um passo crucial para modernizar a regulação sanitária e garantir que os processos sejam mais eficientes transparentes e acessíveis através da digitização otimizamos processos tornamos mais rápidas e eficientes as atividades de nossos servidores e colaboradores agilizamos a fiscalização melhorando a comunicação com empresas e cidadãos analisando dados em tempo real para tomarmos decisões mais precisas e seguras pessoas mais satisfeitas operações mais eficientes e um crescimento sustentável esta é a promessa da transformação digital não se trata apenas de tecnologia mas de uma nova cultura organizacional que valoriza a agilidade a inovação contínua e a capacidade de se reinventar a transformação digital na Anvisa está moldando o futuro da regulação sanitária no Brasil e você está pronto para ver o impacto dessa revolução na sua vida e na saúde pública Anvisa inovação e segurança para a saúde de todos os brasileiros junte-se a nós na jornada da transformação digital Legenda Adriana Zanotto 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 Antecipando riscos e respondendo rapidamente às necessidades da sociedade. Nossa visão é construir uma agência totalmente digital onde os processos sejam cada vez mais simplificados, as suas decisões baseadas em dados robustos e com transparência total. No horizonte, a Anvisa será um modelo global de inovação regulatória, garantindo a segurança e o bem-estar da população em um mundo em constante transformação. Componho essa mesa redonda, representando a assessoria de planejamento, o senhor Gustavo Henrique Trindade da Silva. Integrante da Governança do Plano Digital, liderou o projeto de OPR dessa agência, embaixador da rede InnovaGov, entusiasta da inovação e da transformação digital, integra a carreira de especialista em regulação e desde 2019 desempenha a função do assessor-chefe de planejamento da Anvisa. Representando a gerência geral de medicamento, o senhor Melio César de Aquino, graduado em farmácia e bioquímica pela Universidade de São Paulo, especialista em vigilância sanitária e em gestão e trabalho em saúde, mestre em ciências farmacêuticas e doutorando em ciências médicas pela Universidade de São Paulo. Desde 2007, a Anvisa ocupou diferentes posições gerenciais, como na tecnologia da informação, em alimentos, laboratórios de saúde pública, inspeção sanitária e em portos, aeroportos e fronteiras. Atualmente, já está como gerente geral de medicamentos da Anvisa. E como mediador, convidamos o gerente geral de tecnologia da informação, senhor Jorge Carvalho de Oliveira, para a abertura desta mesa redonda. Boa tarde, obrigado Silvia, obrigado Gustavo, agora Melio, por ter aceitado o convite e o desafio de falar da Anvisa do futuro. Hoje, na nossa jornada de transformação digital, nós relembramos o nosso passado, algumas fotos impactantes, imagino que alguns talvez nem conhecessem esse passado da agência. Conhecemos aqui algumas inovações do presente, que eu quebro um pouco o protocolo e aproveito para parabenizar os depoimentos inspiradores, do Daniel, da Letícia, Fernando, e senti falta das palmas, realmente eu senti que mereciam essas palmas. E o Cristiano, também, Daniel, desculpe. E agora, vamos aí falar dessa Anvisa do futuro. Eu não podia estar tão bem acompanhado aí com o amigo Gustavo, o amigo Nelio César. E aí, com a explanação inicial aí de cinco minutos, vamos aí a iniciar pelo Gustavo. Queria que vocês dividissem conosco como vocês veem essa Anvisa do futuro. Não chega, Gustavo. Jorge, muito boa tarde. Vocês me ouviram bem? Sim. Agradecer aí pelo convite, Jorge. Parabenizar a toda a equipe aí da tecnologia. Para quem está acompanhando isso, essa jornada, desde o início do acompanhamento, a gente vê a evolução. Eu quero parabenizar aí, é uma honra por eu estar aqui com o Nelio. Eu sou que admiro muito também pelo trabalho que vem fazendo na Anvisa. Então, comprei essa mesa com vocês, é um prazer. Eu falo sobre o futuro é desafiador, né? Primeiro porque a gente pode ter o desafio de dizer assim, exatamente o que é esse futuro, né? Então, quando você me convidou aí, Jorge, para esse desafio de falar sobre a Anvisa do futuro, eu pensei, bom, como que a gente vai abordar isso em tão pouco tempo? Um breve. E começando, lógico, assim, eu fico bastante confortado por um lado também, pelo fato da gente ter passado há pouco tempo por uma discussão sobre o futuro. E essa questão do futuro, ela é complexa, né? A gente não, assim, vou me escorar aqui na fala do Peter Drucker, né? Não podemos prever o futuro, mas podemos criar esse futuro. E eu acredito que esse futuro que a gente quer criar, ele parte justamente do momento presente. Então, eu fico mais tranquilo de falar sobre o futuro da Anvisa dentro dessa perspectiva. A gente não tem controle sobre todas as variáveis, mas também a gente pode levar em consideração que toda vez que a gente faz uma projeção sobre o futuro, e aqui, como assessor-chefe de planejamento da agência, apoiando toda a diretoria nessa fase agora de construir o futuro, a visão de futuro, o planejamento futuro da agência, com a participação ampla de todos os gestores, desenvolvimento de equipes técnicas, enfim. Lembrar que quando a gente fala de plano de futuro, a gente não está falando de decisões futuras propriamente, né? O próprio Peter Drucker aqui está nos ensinando que a gente está falando de um futuro de decisões presentes, então, eu me sinto confortável. Por quê? Porque está bem fresquinho, né? Quais foram as decisões presentes que a diretoria da agência estabeleceu para esse futuro. E aí eu queria dizer aqui, até ousar, né? De que não é só uma questão da Anvisa do futuro, mas o próprio futuro da Anvisa. Não dá para falar dessa Anvisa do futuro sem mudança, sem a visão, a discussão aí da transformação digital. Eu queria, então, brevemente, usar pouquíssimo tempo que eu tenho aqui para sinalizar, então, um pouco dessa mensagem. Vou passar um videozinho bastante curto aqui, só para a gente poder contextualizar e depois me colocar à disposição para vocês no debate, né? Então, eu vou compartilhar com vocês um pouco desse vídeo, que fala um pouquinho dessa visão de futuro, dessa Anvisa do futuro. Quem é essa? Que visa é essa, né? Por favor. Bem-vindo ao mapa estratégico da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, um novo mapa para o futuro da Anvisa. Com comprometida com a segurança, eficácia e qualidade dos produtos e serviços relacionados à saúde, a Anvisa continua sua trajetória de evolução, fofocando a modernização, inovação e o fortalecimento das ações de Vigilância Sanitária no Brasil. O próximo capítulo dessa jornada está refletido no plano estratégico 2024 a 2027. O plano é fundamentado em um âmbito diagnóstico que envolveu o estudo de tendências e cenários e que reforçam a complexidade dos desafios e a importância da agência para todos. Construindo por um processo colaborativo, com diálogo e participação de nossos servidores e atores externos, a elaboração desse novo plano possibilitou descobrir e apontar caminhos para que a Anvisa possa enfrentar os desafios. Perdeu o áudio. Gustavo, acho que você fechou o seu áudio. Tem que abrir para a gente poder ouvir o vídeo. Tem que baixar a sua caixa de sombra. Já não dá o eco. Gustavo, tem que abrir seu microfone. Gustavo, tem que abrir seu microfone para a gente ouvir o som do seu vídeo. Você está com o microfone fechado, Gustavo? Acho que alguém notou o áudio. Não sei se você deu algum probleminha. Se você escutar, então, se eu volto o vídeo ou não. Por favor. Estou perdendo pelo menos a metade. Estou igual a você que estava fechado. Fecharam o áudio aí? A gente volta? Tem que ter... Posso retornar, então, para o início? Eu acho que sim. Acho que vale a pena. O próximo, por favor. Bem-vindo ao mapa estratégico da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Um novo mapa para o futuro da Unvisa. Comprometida com a segurança, eficácia e com a qualidade dos produtos e serviços relacionados à saúde, a Unvisa continua sua trajetória de evolução, oferendo a modernização, inovação e fortalecimento das ações de vigilância sanitária no Brasil. O próximo capítulo dessa jornada está refletido no plano estratégico 2024 a 2027. Um plano fundamentado em um âmbito diagnóstico e inovando o estudo de tendências sanitárias que reforçam a complexidade dos desafios e a importância da agência para todos. Construindo o processo colaborativo, com diálogo e participação dos nossos servidores e atores externos, a elaboração desse novo plano possibilitou descobrir e apontar caminhos para que a Unvisa possa enfrentar os desafios presentes e futuros. Com a missão de promover e proteger a saúde da população, a Unvisa atua com base na excelência científica, aumentando o acesso, reduzindo os riscos e apoiando o desenvolvimento do país. A visão de futuro da agência passa a ser a de se consolidar como uma autoridade sanitária inovadora e confiável para toda a sociedade. Nossos valores institucionais fundamentam nossas ações a partir de uma visão sistêmica e integrada ao SUS, da transparência, diálogo e integridade, do conhecimento como fonte de ação, da excelência na prestação de serviços e da ganvação e sustentabilidade. O plano estratégico estabelece sete objetivos que se analisam prioridades e o compromisso da agência com o desenvolvimento sustentável no setor de saúde, enviando a reação de vulnerabilidades do país, com o aumento da igualdade de vida e o bem-estar da sociedade brasileira. Esses objetivos foram alinhados com a visão inicial da agência, mas também com prioridades e compromissos do país prestes nos planos anual 2024 a 2027, com os objetivos de desenvolvimento sustentável e outros planos e políticas públicas setoriais relacionadas com a atuação da Anvisa. Da perspectiva de resultado para a sociedade, foram estabelecidos quatro objetivos, que visam viabilizar o acesso seguro a produtos e serviços essenciais para a saúde da população, contribuir para o desenvolvimento do país de novas tecnologias promissoras na área de saúde, antecipar e responder efetivamente a crises sanitárias e emergências de saúde pública, e empoderar as pessoas com informações para fazer as melhores decisões de saúde. Para contribuir e alavancar o alcance desses resultados, há três objetivos internos que refletem prioridades e desafios específicos relevantes para o futuro da Anvisa. São esses O reconhecimento como a autoridade sanitária de referência internacional A promoção do uso do intensivo de dados E O ter desenvolvimento de pessoas para o futuro Para monitorar o progresso e garantir a eficácia das estratégias, a Anvisa adotou riscos de governança e gestão que incorporam abordagens inovadoras, como os OPAERs, Objetivos e Resultados-Chave. Reconhecida nacionalmente por essa boa prática de gestão por resultados, A agência utiliza os OPAERs para proporcionar alinhamento e foco nos resultados que mais importam e para estabelecer uma cultura de inovação, colaboração e acompanhamento do progresso em relação aos objetivos estratégicos, ajustando rotas e fortalecendo competências que visam a melhorar nossa capacidade de resposta diante de incertezas. Nossa estratégia foi projetada para modernizar a relação sanitária do Brasil e contribuiu com o futuro mais saudável e seguro para todos os brasileiros. Afinal, os próximos 25 anos começam aqui. Bom, pessoal, vocês me ouvem bem agora? Sim. Tivemos algum problema com o eco do vídeo também, mas deixo aqui depois a vocês. Vou resumir minha fala basicamente falando um pouco dessas escolhas, principalmente de tendências, e mega-tendências que a gente tem. Então, para resumir essa visão do plano estratégico, que se caracteriza nesses quatro objetivos para a sociedade e três objetivos internos, tem três fatores que eu considero muito essenciais para essa visão do futuro. Fatores que a gente não pode desconsiderar dentro de um cenário mais macro. Um deles é a quarta revolução industrial que a gente está vivenciando, que está tratando justamente da questão da transformação digital. O segundo ponto, que eu considero bastante relevante, sai toda a discussão relacionada às emergências climáticas, esse contexto que envolve também crises sanitárias, como ocorreu, por exemplo, com o estado do Rio Grande do Sul, como tivemos o conflito da pandemia, que não necessariamente está associado ao clima, mas essas crises que podem ocorrer e precisamos estar mais bem preparados para esse enfrentamento. Outro componente, os fatores geopolíticos, de um modo geral, com as guerras que estão acontecendo em vários países, que podem afetar as relações internacionais. Esse terceiro fator eu trago porque uma agência do porte da Anvisa, que tem uma relevância, uma atuação cada vez mais reconhecida no cenário internacional e o mercado cada vez mais globalizado, nós temos aí os desafios em que essas situações podem ser afetadas, que impactam diretamente o direito à saúde e o acesso das pessoas a tecnologias essenciais, afetando, por exemplo, a cadeia de suprimentos, e tudo mais. Essa pandemia deixou bastante evidente essa situação. Então, o que a gente vê é que no cenário de, em vários países, uma preocupação maior também com políticas industriais, como está acontecendo no momento no Brasil, em relação ao complexo econômico industrial da saúde, a nova indústria Brasil, e outras agendas que buscam dar uma estruturação para gaps e condições melhores de reduzir vulnerabilidades para o sistema de saúde brasileiro. acho que nesse cenário, dentre vários outros, nós estamos falando aqui de vários aspectos, não só de tecnologia, mas é nesse contexto que o plano estratégico da gente estabelece. Então, a agenda que vem da agenda de inovação, ela também vem carregada por um cenário que também não é só digital. A transformação digital é um dos eixos desse momento, que é dessas novas ondas que a gente está vivenciando, mas temos aí a Anvisa do Futuro, ela não é só digital, mas ela também precisa ter uma perspectiva de atuação global, compartilhada, mas sem perder de foco as dimensões regionais e locais, as necessidades locais. Isso tornará a agência relevante para o contexto da sociedade, de manter a agência relevante nesse cenário e a sociedade continuar entendendo o papel institucional da agência próxima do cidadão. Acho que esse é o grande desafio. Então, já finalizando a minha fala, peço desculpas pelas intercorrências que a gente teve aí, mas a mensagem é olhar justamente essa Anvisa do Futuro, a Anvisa que não abre mão da sua missão de promover e proteger a saúde da população, em que trabalha com uma visão de futuro, de ser uma autoridade inovadora e confiável para toda a sociedade. E o modo como isso vem se construindo, se projeta para ser construído, pegando a frase inicial do Peter Durek, que é sobre que a gente não pode prever o futuro, mas pode construir, como é que a Anvisa está buscando construir esse futuro com acesso seguro a produtos essenciais, contribuindo para o desenvolvimento de novas tecnologias no país, na área de saúde, antecipando e melhorar a capacidade de resposta de crises sanitárias e emergências de saúde e proporcionar informações de saúde para a tomada de decisão em saúde para que o cidadão possa fazer melhores escolhas, com todos os desafios que a gente tem aí em relação ao mundo mais saudável e os desafios tecnológicos da biorevolução e tudo que está havendo por aí. Internamente, a gente sabe que a transformação digital só vai ocorrer se as pessoas estiverem no centro, estiverem envolvidas nessa discussão toda, no protagonismo, como foi mencionado pela outra mesma. Não adianta chegar com uma transformação pronta, a gente precisa envolver as pessoas. E por isso, temos dois objetivos muito importantes, promover o uso de dados, mas também desenvolver pessoas para o futuro. Então, eu queria deixar essa mensagem que essa visita do futuro começa hoje. Começa aqui, a gente completa 25 anos e os próximos 25 começam aqui. Então, essa é a minha mensagem aí para iniciar e contribuir com a nossa reflexão aqui, Jorge, e poder ficar à disposição de vocês para a gente trocar bastante reflexões sobre a visita do futuro. Nada muito trivial de responder, né? É, o futuro nunca trivial, né, Gustavo? Muito obrigado aí. E agora, participação do Nélio, e me dizer aí como você vê essa visita do futuro. Bom, eu vou falar um pouquinho, né, primeiro, né, obrigado, Jorge, aí, pelo convite, pela equipe, que veio dar a partir da equipe de JITIN, e ao Gustavo, aí, pela introdução ao tema, né, para começar a esquentar a discussão. Bom, eu vou falar um pouquinho, foquei um pouco mais na transformação digital para fins de regulamentação, né, regularização de medicamentos. Eu preparei uma apresentação, prometo não demorar muito, mas só para guiar aqui um pouquinho a conversa. Bom, então, vou falar um pouquinho sobre a parte de medicamentos. Eu acho que medicamentos, né, para a maior parte das áreas da Unvisa, acaba sendo uma referência, do ponto de vista de transformação, tanto de regulamentos, quanto de inovação em tecnologia, porque é uma área que sempre tem inovações, a própria indústria, há uma pressão muito grande da indústria, né, para que essas inovações aconteçam. E há também questões como, por exemplo, pandemias, alguns contextos que levam a uma ampliação, né, dessa possibilidade de inovações. falando um pouquinho aqui do contexto regulatório, né, a gente passou por um período, né, um longo período, né, de tentativa de convergência de esforços entre agências. Lá na década de 40, assim, no começo das discussões, há muito que se falou, né, por exemplo, de criar instrumentos semelhantes, como farmacovigilência, aprovações de medicamentos para entrada em comercialização, né, ter uma avaliação um pouco mais detalhada. E aí foi se discutindo e estruturando esses sistemas, né, que hoje é basicamente os sistemas que são usados por todas as autoridades reguladoras em todos os países. Depois dessa onda, né, como chamar de onda, veio a onda da harmonização de requisitos. Era basicamente, tá, discutimos todos os países, né, pelo menos aqueles com uma estrutura mínima, vão fazer uma avaliação pré-mercado, né, para avaliar se aquele medicamento possui qualidade, segurança, eficácia adequada. A questão era como fazer isso, né, cada um usava uma regra e aí, especialmente com a criação de alguns fóruns, ICH, o Pix e outros, houve uma grande discussão, né, criação de grupos de trabalho para que houvesse essa harmonização de requisitos, né, para que os países passassem a cobrar requisitos semelhantes. Não é totalmente harmonizado até hoje, mas existe um esforço grande para que isso aconteça. Em paralelo, né, com essa segunda onda, que já evoluiu bastante, iniciou uma discussão que é justamente a questão do uso de novas tecnologias, que é o que tem dominado bastante os fóruns internacionais de discussão, que é aproveitar as tecnologias existentes para avançar na regulação de medicamentos, não é coisa para produtos para saúde, para outras, outras produções reguladas pela agência. E nesse contexto, né, se discute muito sobre o uso de inteligência artificial, que é uma moda, né, eu acho que todos aí acompanham, de certa forma, o nascimento, né, dessas ferramentas, chat GPT e outras, e também análise de dados avançadas, né, é você ter capacidade, né, de processamento de dados para agrupar uma quantidade de dados e conseguir processar esses dados para tirar alguma eventual conclusão. E, obviamente, para que uma inteligência artificial, para que ferramentas de automação sejam usadas, é importante discutir a questão de contexto semântica, né, que é basicamente criar catálogos de informação, enfim, criar toda aquela estrutura de informação para que a gente possa interoperar ferramentas, sistemas, e esses dados, né, que são gerados por diferentes instituições, sejam reguladores, sejam os próprios regulados, os serviços de saúde, hospital e tudo mais, possam ser integrados de uma forma que eles possam conversar entre eles e alguma ferramenta ali de otimização possa ser aplicada a partir desse conjunto de dados. Então, essa é a discussão que eu acho que é do momento que a gente está discutindo hoje, né. Então, quando a gente fala de informações em saúde, a gente tem algumas fases, né, aqui eu coloquei algumas fases, né, discutidas de forma um pouquinho mais aleatórias, assim, um pouquinho mais organizado, mas dividido, né, por diferentes fases. A gente começou, né, eu acho que todo mundo falou bastante desses registros físicos, né, que foi apresentado fotos aí da quantidade de papel que a gente já não visa por determinado período de tempo. Depois a gente foi para uma segunda fase, que é a digitalização desses documentos. Basicamente, o que aconteceu foi que a gente pegou esses documentos que eram papel e transformou em um PDF, por exemplo, o que não deixa de ser um papel, só que eletrônico. Ele tem suas vantagens, obviamente, por exemplo, o teletrabalho que acontece na agência hoje, ele é fruto desse avanço, né. A partir desse momento, a gente pode ter equipes em diferentes localidades, o fluxo de informação entre essas pessoas, entre essas equipes, foi muito mais rápido e o acesso a documentos também. Eu sou da época na Anvisa que a gente tinha uma equipe terceirizada, né, que circulava de uma área para a outra, levando grandes volumes de papel, processos, memorandos, ofícios, onde isso não acontece mais. Então, foi um avanço muito grande. Só que existem outras fases que precisam acontecer para que a gente possa gerar, assim, um contexto, que a gente possa aproveitar melhor as tecnologias que estão surgindo. Por exemplo, hoje, se discute muito o uso de inteligência artificial para aplicar em Big Data, para você tirar algum sinal de farmacovigilência, para você executar estudos observacionais, enfim, a partir daquele conjunto de dados. Só que inteligência artificial não faz milagres, ela é uma ferramenta, ela vai ser bastante importante, mas para que isso aconteça é importante que tenha uma fase prévia, que é a estruturação de informações, usar padrões que são possíveis de ser compartilhados. Por exemplo, quando eu falo em troca de dados, hoje já existe um padrão de interoperabilidade definido pelo governo federal, é o mesmo que é usado internacionalmente, que é o FIRE, mas existe a linguagem, a parte semântica que faz parte desse processo. Por exemplo, o IDMP, que é a identificação dos medicamentos, é um conjunto de cinco normas ISO, precisa estar implementado para que as agências consigam se conversar e entender se aquele medicamento é o mesmo, se o medicamento que a gente comercializa no Brasil é o mesmo que é comercializado na Europa, por exemplo, e se houver alguma diferença, qual é essa eventual diferença? da mesma forma os relatos de eventos adversos, os ISNOMED, medras, existem diferentes tipos de terminologias, partes semânticas, e aí criar um contexto, a partir de todas essas informações, é possível você criar um contexto e assim aplicar a inteligência artificial ou eventualmente algum processo de simplificação, de otimização a partir de alguns algoritmos bastante simples. E aí já começa uma parte um pouco mais crítica. A tendência hoje, a gente tem observado que há um pulo da fase 2 para a fase 4. Pouco tem se trabalhado, tem se discutido, e aí eu falo pela própria agência e também pelo ecossistema de saúde, sobre a interoperabilidade de dados, apesar de isso já ser um padrão estabelecido, mas não há grandes esforços, esforços existem, mas não há grandes avanços para que esses padrões de informação sejam de fato estabelecidos. Então isso tem levado a questões que são um pouquinho mais complexas, que é usar análise de dados para uma quantidade de informação que não está adequadamente estruturada, ou seja, eu não tenho a parte de semântica e contexto adequada, e isso pode levar, e existem guias, existem artigos, a vieses bastante importantes na interpretação de dados. Então quando eu uso, por exemplo, fora de contexto alguns dados de saúde, eu posso ter um viés eventualmente discriminatório entre diferentes populações, população própria, população rica, quando eu falo de medicamentos entre empresas, isso depende da quantidade de dados que foram gerados ali dentro e se o dado foi gerado ou não. Então essa é uma parte que é importante ser discutida, a parte semântica, a parte de contexto, e outra coisa que já evoluiu um pouquinho mais, a telemedicina também já começou a ser executada muito em função da própria pandemia, das consultas remotas, a prescrição eletrônica e tudo mais, mas essa integração dessas informações ainda não é feita, basicamente é uma conversa entre o médico e o paciente. Mas considerando as informações, é um histórico que pode acontecer, o futuro, o futuro de fato passa por essas ferramentas, até a gente chegar a uma integração total de dados e aquela medicina de precisão, que a gente tem a personalização extrema. Você tem um conjunto de dados tão adequado que você pode, por exemplo, automaticamente, ou o médico remotamente, ajustar a dose de paciente, fazer diagnósticos remotos usando dispositivos que estão conectados, enfim, tem uma série de futuros, de futuros potenciais para essas ferramentas, para o uso desses dados. Mas a gente precisa fazer o dever de casa. E aí eu volto à questão do dever de casa ser bem feito. Bom, então, essas informações eletrônicas, eu acho que hoje é importante ficar claro, a gente tem bastante informação não estruturada, a gente tem que pegar um registro de um medicamento, a gente tem uma historinha sendo contada lá dentro, mas não existe uma padronização, é um arquivo PDF, a gente tem uma certa quantidade de dados que já é estruturada, mas não existe ali uma curadoria desses dados para que a sermática seja de fato adequada, e a gente precisa evoluir, o formato, obviamente o futuro, não é que tudo seja estruturado, que a gente tem esses dados organizados, mas que a parte mais importante dessas informações de fato esteja estruturada. Aqui um exemplo, eu acho esse exemplo bastante bacana de uma parceria público-privada da Europa, que é o Gravitate Health, eles basicamente estão trabalhando na integração da bula do medicamento, que eles chamam de informação eletrônica sobre produtos, com o sumário internacional do paciente, que são duas ferramentas distintas. A bula, todo mundo conhece, o sumário internacional do paciente, o resumo da saúde do paciente, ali tem os medicamentos que a pessoa toma, esse tipo de alergia, tem um resumo do histórico de saúde desse paciente. O que eles têm trabalhado? Eles têm estruturado esses dados, e obviamente parte é da autoridade reguladora da Europa, a parte de bula, obviamente, eventos, diversos, tudo que está descrito na bula, indicações e tudo mais, e parte são questões um pouquinho mais abrangentes, que são questões de saúde, que envolvem hospitais, todo o sistema de saúde do país. A partir dessa estruturação de dados, usando a ferramenta de interoperabilidade, que é o FHIR, eles conseguem, por exemplo, colocar no aplicativo, quando uma pessoa eventualmente compra um medicamento, ela observa ali no aplicativo, o aplicativo vai dizer para aquela pessoa, olha, a partir da bula, que eu sei a composição desse medicamento, eu identifiquei que tem um componente ali dentro, amarelo de tartrazina, por exemplo, lactose, do qual você é intolerante, então não vai consumir esse medicamento. Então, essa proposta, que está sendo implementada na Europa, é uma forma de empoderar o paciente com informações de saúde customizadas, que são personalizadas para ele. Por exemplo, a bula do paciente, a gente tem a seção de contraindicações, quem não deve usar esse medicamento? Se eu tenho uma contraindicação para uma paciente que esteja, por exemplo, grávida, e é um senhor, é uma pessoa, é um homem, não faz sentido essa informação ser disponibilizada. Então, a própria informação, o tamanho da bula é customizado de acordo com as necessidades. Então, esse é o futuro que está sendo discutido internacionalmente e, obviamente, tem uma discussão grande de prescrições interfronteiras, países, por exemplo, se eu prescrevo aqui no Brasil e eu viajo, eu recebo uma prescrição aqui no Brasil, eu viajo para a Grécia, por exemplo, a partir dessas informações, dessas codificações e da identificação do medicamento, eu consigo receber a prescrição mesmo que o farmacêutico lá da farmácia na Grécia não entenda nada do que está escrito na prescrição. Então, isso é bastante importante especialmente para a Europa, onde você tem vários países e para pessoas que viajam muito e precisam de determinados medicamentos. Esse é um exemplo, no Brasil, o sumário internacional do paciente, ele está sendo construído pelo Ministério da Saúde em parceria com o Hospital Sírio-Libanês. Essa ferramenta, ela foi definida pela OMS, então é algo que os países se comprometeram a adotar. O Brasil está bastante avançado, assim, é um exemplo de discussão desse tema e tem sido de exemplo até para outros países. A parte de informações eletrônicas sobre produtos, a gente já começou alguma discussão, mas ainda tem que evoluir muito, a gente ainda tem muito pouco caminho andado, apesar de já ter feito uma discussão bastante grande sobre o tema. Bom, outra coisa, a partir do momento que eu gero essa grande quantidade de dados, eu tenho ali uma semântica, um contexto adequado, eu posso gerar estudos observacionais e hoje os estudos observacionais que discutem muito são as evidências de mundo real, que já foi dito em algumas apresentações anteriores. Basicamente, a gente sabe que estudo clínico tem algumas limitações, a gente tem questão de tamanho de população quando é um medicamento para doença rara, é difícil você ter um ano significativo, enfim. E aí, começou a se discutir, não é um tema novo, mas ganhou bastante força, até um nome novo na década passada, e basicamente é você conseguir consolidar esses dados, por exemplo, eu falei ali de duas informações, da Buna e do Sumário Internacional do Paciente, mas eu tenho os dados, eu tenho, por exemplo, os pontuários eletrônicos, prescrições eletrônicas, eu tenho ali uma historinha do paciente e a partir do momento que eu consigo conectar essas informações, eu consigo fazer estudos observacionais com maior qualidade do que eu consigo fazer hoje. Então, uma das grandes vantagens de se discutir a transformação digital, de fato, não é apenas ter um PDF, mas ter dados estruturados, é que as evidências que vão ser geradas para comprovar segurança ou, eventualmente, algum malefício de medicamentos vai ser muito maior. A gente não vai ficar apenas preso a estudos clínicos e algum estudo menor que é feito posteriormente. A identificação do medicamento, isso é uma discussão internacional, já tem uma discussão grande que é coordenada pela OMC, o OMC, a Psylla Monitoring Center, que é o braço da OMS que cuida da parte de farmacovigilância. Então, eles fazem uma estrutura, eles têm o compartilhamento de informações, de ferramentas com os demais países e eles iniciaram uma discussão que é criar um identificador que é um dos identificadores, o IDMP são vários, aqui eu estou falando de um deles, que é o PHPID, que está destacado aqui, que é basicamente gerar um número, esse número é calculado a partir das características do medicamento, então ele significa algo, é um número aleatório. esse número, ele vai ser usado, a gente já está participando desse projeto piloto, para agrupar informações de farmacovigilância, para fins de desabastecimento, para você identificar o medicamento semelhante àquele, quem mais fabrica em que locais do mundo, enfim, tem uma série de benefícios, só que o IDMP é um identificador muito maior que isso, ele é uma série de identificadores e ele vai até o nível, por exemplo, de rota de síntese de ingrediente ativo que está ali dentro. Então quando eu quero comparar medicamentos que são fabricados por diferentes fabricantes, comercializados em diferentes países, eu tenho como fazer essa comparação de forma mais objetiva. E obviamente, para a farmacovigilância eu consigo agrupar melhor essas informações e eventualmente para fins de desabastecimento eu consigo buscar aquele fornecedor que tenha o medicamento o mais parecido possível com aquele que é comercializado aqui em território nacional. Bom, então como a gente pretende, e vamos para a parte do como, né? Trabalhar com o DMP no futuro. A gente tem trabalhado junto com o pessoal da TI, o pessoal administrativo na contratação, na aquisição de uma ferramenta de pretendeira para a coleta desses dados. A ideia é que a gente estruture esses dados dentro da agência, mas que no futuro a própria indústria, quem faz a submissão participe da geração desses dados já em formato estruturado. Então, basicamente as empresas fariam, aqui eu estou falando de futuro, tá? Primeiramente a gente vai ter que fazer aí a nossa transformação do legado para esse padrão, mas o futuro seria uma coleta de dados pela própria empresa, né? Já na pesquisa clínica, ela já geraria esses identificadores, ela faria essa coleta de dados, e antes de submeter para a Anvisa, ela faria uma etapa de enriquecimento dessas informações, para complementar as informações que são necessárias para toda a estrutura do IDMP. Eu envio para a agência, e aí teria uma validação automatizada, aqui já poderia fazer aqui alguma automatização para simplificar o processo tanto para a indústria quanto para a Anvisa, esse recebimento de dados pela Anvisa, uma revisão, aí é uma revisão que poderia ser automatizada como uma triagem, mas obviamente sempre vai ser necessário uma pessoa dar a validação final, dar uma olhada na quantidade desses dados, e esse dado voltaria para a indústria já de forma aprovada. E aqui, obviamente, poderia ser usado APIs, FI, enfim, poderia ser usado de uma forma mais dinâmica, menos manual de ser feito esse compartilhamento, essa troca de informações. E, obviamente, essas informações ficariam em sistemas internos da agência, e a partir desse contexto, dessa quantidade de dados, a gente poderia compartilhar não só com a indústria, que ali tem dados sensíveis, mas aqueles dados que são abertos para outros atores, como, por exemplo, agências reguladoras para fim de confiança regulatória, para aproveitamento de análise, com a população para quem tiver interesse para criar um aplicativo, enfim, para qualquer uso, pesquisadores, esses dados são importantes para os pesquisadores, para que eles possam realizar estudos, o Ministério da Saúde, a OBM, Ontologia Brasileira de Medicamentos, hoje ela é basicamente o IDMP, só que a gente não, como a gente não tem a estrutura ainda pronta, a gente tem que ficar extraindo informações, fazendo um tratamento para colocar ali no padrão que o Ministério da Saúde usa, a gente envia isso para o Ministério da Saúde que faz uma segunda etapa de transformação desses dados, de organização, e obviamente sempre tem alguma questão, ali algum furo, alguma questão que precisa ser ajustada ao longo do tempo. E para qualquer outro que queira usar, a gente tem hoje os dados abertos da agência, a gente poderia ter uma API para quem quiser consumir esses dados que são abertos, enfim, poderia ter uma dinâmica muito melhor e usando, por exemplo, o FHIR, que são recursos, todos já saberiam exatamente que informação está disponível e onde ela está disponível, isso facilitaria muito a comunicação com atores externos, não só externos como internamente entre diferentes sistemas. Bom, aí eu falei do IDMP, o IDMP, essa estrutura de dados, mas a gente tem que falar um pouquinho sobre a submissão, como a gente pensa que no futuro essa submissão de informação vai acontecer. Hoje a gente tem um processo extremamente manual, o dossiê do registro do medicamento é basicamente submetido em tembrais ou então sem estrutura, não seguindo o formato CTB pelo Felicita. Esse protocolo é feito na Anvisa, isso é salvo em repositórios que os servidores acessam e a partir disso é feita uma análise manual, enfim, a informação é populada pela própria agência, então a gente tem servidores dedicados a pegar o dado que está ali na historinha, na narrativa e colocar isso em estrutura de dados. Isso gera bastante dificuldades para a gente. Então, no futuro, a ideia é que a gente tem uma ferramenta de ECTB que aí sim todos os documentos para fim de registro poderiam padrão e seriam submetidos ou via gateway pela indústria ou por um portal de submissões para aquela indústria que ainda não tem uma estrutura grande de TI. Ao lado disso seria submetido informações já em formato ECTB que já poderia também ser via gateway ou também via um portal de submissões. A gente receberia esses dados estruturados e os dados não estruturados nos PDFs. Obviamente, aquele dado estruturado que é a linguagem máquina-máquina teria que ser renderizado para um padrão que as pessoas consigam entender que seria gerado em PDF e tudo mais. Seria feita uma análise pelos servidores da agência para aprovação e reprovação e missão de exigência e tudo mais. E uma vez concluído isso iria para os sistemas da agência e via fire, por exemplo, já poderia voltar para a própria indústria. A gente tem uma demanda muito grande sobre cópias de documentos, pareceres e tudo mais. Isso poderia ser facilmente automatizado se a gente tivesse um servidor fire implementado e a indústria também. Para essa comunicação, obviamente, com semântica e tudo mais, essa comunicação seria muito mais simples. E, obviamente, a partir dessas informações, uma quantidade menor de informação, assim, com acesso, senhas e tudo mais, essas informações poderiam ser compartilhadas com instituições públicas em geral, ou as outras agências reguladoras para saberem qual foi a nossa decisão para determinado processo de registro. Já se tem uma discussão muito grande sobre submissão única para todas as autoridades e ser feita uma análise coletiva compartilhada, ou, então, as agências acessam essa base de dados, essa submissão em uso em coletiva, e, a partir dali, olharia quem aprovou, quem não aprovou e tomaria sua decisão a partir do que outros já fizeram. E daria também para estruturar, por exemplo, as informações eletrônicas sobre produtos a partir dessa submissão que a gente recebeu da indústria já estruturada e a própria bula se tornaria uma bula dinâmica como a gente discutiu anteriormente. Isso facilitaria aquela parte de customização da própria bula do paciente. Bom, então, a gente tem uma série de desafios futuros. A gente tem uma questão muito grande de segurança da informação, a gente tem uma questão de proteção de dados pessoais, de acesso à informação, quem pode, quem não pode acessar, que tipo de informação pode ser acessada, proteção contra vazamentos, a gente tem também a questão da adoção dos padrões, que a gente precisa revelar bastante, a gente tem alguns vocabulários, mas a gente precisa transformá-los em padrões internacionais para que seja usado adequadamente, e também trabalhar com conformidade global, por exemplo, o IDMP vai ser um padrão global, então a ideia é trabalhar globalmente para que haja uma harmonização dessa linguagem da parte semântica para que todos falem o mesmo idioma. Análise de dados regulatórios por inteligência artificial para melhorar a detecção de tendências e eventos adversos e também o uso mais amplo das evidências de mundo real para decisões regulatórias. E aí, para encerrar no último slide, prometo, entra a questão da moda, o modismo, a famosa hype. Esse é um gráfico do Gartner que fala um pouquinho da hype, do que é modismo. Então, aqui se a gente for pensar, por exemplo, em inteligência artificial, que eu acho que é o que está na moda, a gente tem aqui o início do uso da tecnologia e a gente tem aqui aquela expectativa muito grande, que todo mundo começa a usar, acha que aquilo vai solucionar todos os seus problemas, até chegar num pico e que esse pico começa a cair. É quando as pessoas começam a entender que os resultados não são tão bons quanto o esperado ou que a implementação foi inadequada. O problema desse pico é que ele é custoso, primeiro porque quando são tecnologias novas é necessário uma grande parte de customização, isso aumenta o preço, inclusive, não só a mão de obra, mas tem seu benefício, aquele que começa a adoção, obviamente, sai na frente e cria, inclusive, tendências para outros. Bom, aí a gente entra nesse pico, que eu acho que eu já passei um pouquinho por ele e agora estou entrando no platô, estou começando a subir um pouquinho mais, que é quando você entende o real benefício daquela tecnologia. Por exemplo, não há possibilidade de a gente usar uma inteligência artificial customizada para fazer uma análise de um processo de registro que talvez não tenha todo o contexto e que as informações não estão padronizadas, que cada empresa coloca de um jeito e até a mesma empresa usa linguagens, contextos diferentes para a mesma informação. então a gente precisa voltar um pouquinho para discutir o cano enterrado, a infraestrutura, para que a gente possa de fato aplicar a infraestrutura. Eu participei de um evento da HL7, a HL7 é quem coordena o FIRE, na semana passada. E aí teve um investigador da FBI, que falava de fraudes, em plano de saúde e tudo mais, e ele estava discutindo a inteligência artificial. E ele usou uma analogia, ele falou que a inteligência artificial é como foi o micro-ondas na década de 90. Todo mundo achava que o micro-ondas ia substituir o fogão, e obviamente não é isso. Hoje ele é usado, ele tem a sua finalidade para esquentar a comida, mas não é nem de longe uma ferramenta que substitui os demais eletrodomésticos. Eu acho que a inteligência artificial é muito superestimada, ela vai ser muito bem utilizada a partir do momento que a gente consiga de fato ter uma parte de informação estruturada e que o contexto seja adequadamente colocado para esse uso. Bom, esse era o meu último slide. Obrigado, Jorge. Passo a palavra para você de volta. Muito agradeço, Nélio. Eu aproveito para registrar que eu compartilho nesse mirando de futuro, tanto do ponto de vista da estratégia da Anvisa, que está linda pelo Gustavo, como desse ponto de vista do uso da informação na regulação e na vigilância sanitária. Também compartilho dessa visão que você trouxe agora. Eu acho que é importante a gente pisar com um passo seguro, sem ilusões para não termos desilusões. Vamos fazer o uso da ferramenta da forma adequada. Ela veio para ficar igual o micro-ondas mesmo. Mas ela não substituiu e ficou bem, né? Mas não substituiu. Não substituiu as pessoas, esse é o ponto. Bom, então temos aí a... Esticamos um pouco no tempo, né? Mas acho que as contribuições tinham... Tinha porquê nós interrompemos, né? A apresentação dos senhores que estavam em forma tão inspirada, né? Eu não recebi aqui nenhuma pergunta. Então, tendo ainda aquele quadro que nós conversamos, né? Essas nossas reflexões e inquietações. E aí aquela... A questão que transpassou todas as mesas hoje, né? Que é a questão da transformação da cultura, né? Daí eu... A vocação minha. Também hoje, na apresentação, tanto do Nery como do Gustavo, a gente observa, né? Que isso foi também intervenciado. Mas como é que vocês veem especificamente essa necessidade de transformação da cultura organizacional para a gente abraçar aí uma maturidade maior na transformação digital? Aí eu vou começar pelo Gustavo, né? Pela ordem, né, Gustavo? Obrigado, Jorge. Bom, o aspecto cultural é essencial, né, gente? Agora, o gancho da fala do Nery no final, né? De que a IA não vai substituir micro-ondas, que é uma ótima analogia, a gente vê até muito temor, né? A gente escuta muito temor de as pessoas serem substituídas, etc. Mas isso não vai acontecer. Pelo menos não é uma forma com que o temor se coloca, né? E esse é o primeiro fator cultural que a gente vai precisar superar. Essa é a questão do receio da tecnologia. Na verdade, ela vem para alavancar. Eu vejo uma inteligência artificial, por exemplo, onde é o Visa do Futuro. Eu não vejo um Visa sem inteligência artificial, gente. Olhando estrategicamente, é inviável, impossível que a agência não se debruce sobre isso, seja do seu olhar interno, dos seus processos internos, seja do mercado que ela regula. Isso é inevitável. Então, assim, é uma questão que nós temos que realmente lidar e desmistificar, né? Por isso, precisamos entender muito bem, nos aproximar. Eu acredito que o plano estratégico da agência aponta justamente para isso. De um lado, a gente tem o uso intensivo de dados, que por trás representa um pouco esse contexto, mas também o desenvolvimento de pessoas para o futuro. Não adianta a gente trazer a tecnologia se as pessoas também não souberam utilizar. é igual a pessoa que tem microondas e só usa para esquentar a água, ou só usa para esquentar e dar comida pronto, né? Sendo que tem lá aquele monte de funções lá, o aumento dos microondas cada vez mais, né? As coisas estão cada vez mais integradas aí. Mas nesse cenário a gente tem que saber realmente dominar. Onde que eu vejo a transformação digital nesse contexto aqui para nós? Como eu disse, transformação digital e aí tocando a cultura, tá, Jorge? Transformação digital ela envolve o subjeto de pessoas, né? Por quê? Pessoas definem regras, pessoas criam os dados e compartilham os dados e definem a estrutura de dados, pessoas desenvolvem sistemas, pessoas criam processos. Então, esse cenário envolve, sobretudo, as pessoas sobre o olhar que elas têm sobre aquela que é o valor de entrega. O que a IA vai proporcionar na minha leitura, ainda como fazendo um exercício de futurismo aqui? Eu acredito que a IA vai contribuir significativamente para alta performance e excelência operacional. Isso vai proporcionar que nós, por exemplo, reguladores, que em nome da carreira possam se dedicar a outros componentes que vão para além da tecnologia, inclusive, o fator assumindo novos desafios, o fator social e o fator de olhar para o cidadão, o fator de olhar para a saúde efetivamente e se estamos resolvendo ou ajudando a prevenir os problemas de saúde da população. Hoje, nós estamos tão limitados pela carga do processo que a gente às vezes, com o comum ou com o a custa de muito esforço, faz com que a gente realmente olhe para o fim, atividade fina que é promover e proteger a saúde da população. Então, o que eu percebo? Falando da questão cultural, a gente vai ter que se preocupar com novas habilidades, vamos ter que nos preocupar com cibersegurança, com letramento digital, os de dados e tudo mais, mas a gente também tem que entender que processos não são só papéis nem fluxogramas, mas a gente tem que ter processos inteligentes, muito mais inteligentes, para esse nível de cenário futuro que o Neve tangenciou, tangibilizou para nós, justamente a gente vai chegar lá e eu creio nisso, sabe? Creio porque é só olhar para o evento de hoje, de onde a gente saiu, onde nós estamos e para onde a gente está indo. A gente tem um norte, tem uma direção. A questão vai ser a velocidade com que a gente vai conseguir chegar lá, porque esse é um fator importante para o futuro. E eu acrescentaria, além dessas preocupações que eu mencionei, a questão de rede, colaboração. Nós precisamos saber atuar em rede, em compartilhamento. E aí, eu vou pegar aqui então um eixo central na visão de futuro da Anvisa que é a confiança. Sem confiança, gente, não tem agência do futuro, porque as pessoas vão precisar confiar na Anvisa para compartilhar os dados. O cidadão tem que confiar nas empresas para compartilhar os seus dados pessoais. A saúde precisa ser confiável para que a gente possa tomar as melhores decisões. Então, a visão de futuro da Anvisa é ser uma agência inovadora e confiável para toda a sociedade. Eu acho que a cultura vai ter que passar por aí, Jorge. minha contribuição de como caminho é que a gente já deu os primeiros passos. Começamos fazendo a digitalização, aprendendo um pouco, entendendo que o nosso processo, estamos revendo o nosso processo, as equipes estão agora, a gente estruturou toda a cadeia de valor da Anvisa, integrada com a parte de tecnologia, a parte de serviços digitais, para que a gente possa olhar para os processos de forma mais crítica e dar passos seguros no que o Melio falou de cano enterrado, saneamento. Eu falo muito disso. Gente, não dá para pular a etapa. Então, as áreas que estão aqui presentes, os colegas servidores, a gente, para chegar nesse futuro, vai precisar fazer o saneamento, as obras de saneamento. E elas demandam energia e tempo, mas a gente são necessárias. Sem elas, a gente não consegue ver esse salto. Então, a cultura é essa. Saber também dar um passo cada vez e desmistificar e saber que as pessoas não vão ser substituídas. Elas podem desempenhar novos papéis, mas substituídas elas não vão ser. Hélio? Eu concordo com o Gustavo. Eu acho assim, as ferramentas, não só a inteligência artificial, como outras ferramentas de automatização, elas são o futuro, certamente a gente vai utilizar em maior ou menor grau, mas há algumas questões alguns alertas importantes que precisam ser feitos. Eu acho que usar essas ferramentas sem que você tenha uma estrutura, sem que você consiga de fato criar um contexto para aplicar essas ferramentas, leva a muitos vieses. Então, isso pode ser um problema até para quem vai tomar a decisão. Então, você vai começar a ter alucinações ou mesmo informações que foram geradas a partir de uma base do conhecimento que não é muito bem estruturada. Então, é importante que tenha esse trabalho e que se defina um limite para o uso dessas ferramentas. Por exemplo, a ONS já publicou dois guias sobre ética no nível de inteligência artificial e destaca todos os possíveis vieses, discriminatórios, vários outros, existe uma série de vieses. A União Europeia também já colocou essa questão muito clara, que é preciso fazer uma avaliação especialmente de governança do uso da inteligência artificial. por exemplo, o uso de chat GPT, dessas ferramentas que são informações públicas para o serviço público com informações restritas, sensíveis, é complexo. Não deve ser usado porque você vai estar colocando uma informação numa base que você não conhece e ela vai ser usada eventualmente para dar resposta para outros usuários. Então, a qualidade da informação que é colocada para treinamento dessas ferramentas também são um pouco bastante enviesadas. Nesse mesmo exemplo, uma outra pessoa fez uma apresentação e ela testou uma ferramenta dessa de geração de imagens só para vocês terem uma ideia do contexto quanto ele é importante. Ele pediu o prompt lá era eu quero uma foto de um médico almoçando com uma enfermeira e aí para gerar. E pediu para gerar dez vezes. E aí as dez vezes foram geradas que tinham dez homens como médicos dez mulheres com enfermeiras. Só existe médico homem só existe mulher enfermeira então você já vê uns erros. Etimia eram dezessete brancos eram dois pardos e três de outras etimias e um asiático desculpa e um asiático. Se você for pela proporção de pessoas no mundo tem mais asiático que ocidental então tinha em dez e na verdade em vinte se você considerar todos. A comida era um burger porque hambúrguer era a maior parte na metade era hambúrguer em dois era salada e em três era outro. Porque hambúrguer a base de dados é americana e é a refeição que eles utilizam. Sorriso todos estavam sorrindo como se fosse obrigação de médico e enfermeira sorrir o tempo todo. Então você já percebe uma série de vieses na geração dessa informação e é a mesma forma que eu estou falando em um contexto menor obviamente que a gente pode organizar nossa informação para uma análise eventual interna mas esses vieses vão estar presentes se a gente não conseguir gerenciar essa informação corretamente. E o erro não é da inteligência artificial na verdade ela não é uma inteligência ela trabalha com aquele contexto ela não faz uma interpretação externa naquele contexto. Então se a gente não cuidar para que as nossas bases de conhecimento sejam adequadas a gente não vai ter resultados que a gente espera e aí pode gerar alguns danos maiores ainda como aprovar o medicamento que não deveria ou reprovar o que deveria enfim isso tudo faz parte desse contexto. Então voltando à questão a gente sempre vai precisar do ser humano pelo menos até surgir uma nova inteligência artificial que não seja a que a gente tem hoje. Isso é bem perigoso como a gente estava comentando ontem no nosso preparativo ela alucina ela mente que nem sente desculpa a expressão então se não tiver um ser humano ali para balizar esse conhecimento dela dá uma puxadinha de orelha opa isso aqui e ela pedir desculpas porque ela é muito truncada em verdade me enganei então tem que tomar cuidado com essas iniciativas teve uma pessoa lá que testou ela perguntou assim num jogo contra o time A e o time B eram times da NFL lá dos Estados Unidos que eu não sei quais times são quem ganha aí colocou vai ganhar tal time aí ele perguntou se essa coisa ainda fosse feita em Atlanta que era onde estava acontecendo a inteligência a gente tinha o chat e a PT me deu então é tal que vai ganhar você consegue pressionar até que você tenha a resposta que você tem pois é perigoso bom eu não recebi aqui mais perguntas então nos caminhamos aí para o encerramento da mesa no que eu agradeço novamente Nélio Gustavo compartilho dessa visão como disse como disse Cristiano na mesa anterior que temos que acreditar eu acredito nesse futuro que foi desenhado aqui nessa mesa quero participar dele nos meus 15 anos que ainda falo de análise para as suas considerações finais Gustavo obrigado Jorge primeiro muito bom ver essa evolução saímos lá do início de 16% de serviços digitais nessa primeira onda nessa primeira geração praticamente 100% então fazendo essa transição já discutindo o próximo passo como trazer a maturidade digital e com todos os seus contextos mas o futuro é como isso agora ele é um futuro que não depende só da Anvisa inclusive acho que isso é importante também a estratégia da Anvisa ela realmente começou a tentar ir para questões e desafios que envolvem toda a sociedade mas envolvem também o próprio setor esse futuro que a gente está falando aqui se o setor também não estiver engajado envolvido comprometido ele não vai acontecer a gente precisa de estar todas as partes envolvidas as partes interessadas todas comprometidas com essa visão de futuro esse futuro tecnológico e digital então não só as empresas mas os próprios pacientes o cidadão os agentes públicos os outros órgãos então realmente é um trabalho é um futuro promissor mas que não depende de um só então a gente tem que acreditar mas tem que acreditar junto acho que esse é o ponto importante as unidades técnicas precisam acreditar nossa área de ter precisa acreditar nossa área de processo planejamento precisa acreditar nossa direção da revista precisa acreditar o setor precisa social de todo mundo e aí é um acreditar ativo com a atividade com a ação e aí eu realmente quero fico muito satisfeito de poder estar contribuindo vivenciando essa história e poder contar quem sabe daqui a 25 anos poder contar mais outro ciclo de histórias aí então em comemoração esses 25 anos da Anvisa tudo que a gente já conseguiu chegar construir até aqui agradecer mesmo a oportunidade espero que todo mundo esteja assistindo e participando possa se inspirar e buscar esse caminho juntos eu só agradeço a todos muito obrigado obrigado Gustavo Nélio não vou falar nada muito diferente mas a minha opinião é que a gente evoluiu bastante eu acho que o próprio conhecimento evoluiu bastante nos últimos anos e de forma cada vez mais rápida mas é importante a gente ter em mente que não existem milagres eu acho que vender algumas soluções como milagrosas não é um caminho eu acho que é importante que todos façam o seu dever de casa que a gente tenha um roadmap a gente tenha um caminho traçado e que a gente não queime etapas que a gente passe por todas as etapas necessárias para fazer melhor uso dessas ferramentas porque qual é o risco o risco é a gente pular etapas e a gente ficar no vale ali para sempre as pessoas não quererem evoluir porque o resultado foi muito ruim eu acho que é importante até para que a gente consiga de fato usar essas ferramentas que elas sejam maturadas e não sejam colocadas à prova em uso em produção antes de elas estarem devidamente maduras assim como vocês eu sou entusiasta da tecnologia da informação gosto bastante e acho que esse é um grande futuro mas ainda não consigo enxergar isso como uma solução para eliminar pessoas do processo acho que as pessoas ainda são fundamentais há decisões que fundamentalmente são pessoas que vão ter que tomar há algumas questões até de responsabilização a partir do momento que você usa na inteligência artificial quem é o responsável então tem uma série de questões e de decisões enfim que o recurso contra a inteligência artificial quem avalia a própria inteligência artificial então tem algumas questões que são bastante importantes nesse processo para desenhar um fluxo uma estrutura para que ela seja sustentável e que a gente use ali da melhor forma possível para os nossos processos É isso Obrigado Jorge Muito obrigado então claro encerrada a mesa 3 futuro vamos falar do futuro da BIS A sua palavra para a Silvia para a Silvia para a Silvia Agradecemos a presença dos ilustres convidados, colegas Gustavo e Meli, que prontamente aceitaram o convite para estarem aqui conosco. Agradecemos a todos que nos assistem e temos a certeza de que juntos construiremos ideias que farão a diferença. Muito obrigada. Bom, penso que falta agora só encerrarmos o evento. Então, fazer minha, essa missão, vou pegar para mim. Muito cumprimento a todos, agradeço a todos. O evento superou todas as minhas expectativas, porque as expectativas eram muito boas. Iniciando o dia com a fala dos nossos diretores, com reflexões do local de onde saímos, onde estamos, enumeraram iniciativas em andamento e o valor das pessoas na transformação digital da Anvisa. Então, assim, agradeço fortemente aos nossos diretores, que com tanto cuidado, virtual ou fisicamente, fizeram a questão de registrar suas participações nesse marco da transformação digital. Considero essa uma sinalização importante do apoio à diretoria na jornada de transformação digital da Anvisa. Com a primeira mesa, nós tivemos aí reflexões importantes em torno do tema da transformação digital. Com o olhar do representante da SGD, do PCU, da academia, dos fornecedores de setores de tecnologia. E, considerando aí nossos 92% já de serviços transformados, a questão do depois foi inevitável. E no depois também não teve jeito. O assunto IA tomou conta da pauta, embora não fosse esse o objetivo da pauta especificamente. Mas ainda assim, o nosso micro-ondas não teve onde fugir. As apresentações foram muito ricas, aí eu fiquei naquela impressão que precisava de mais tempo para explorar tantas possibilidades. Já passou muito rápido a manhã. À tarde, na segunda mesa, os estudos de caso, com a arte eletrônica, o registro de cosméticos, a melhoria da plataforma de pagamento, representam casos concretos da transformação digital na Anvisa. Então, eu reforço aí as palavras do meu amigo Fernando Lucas, né? A transformação digital passa pela modernização dos processos, como nós discutimos agora na mesa do caminho do futuro. Mas, um pilar dessa transformação também tem sido a parceria forte entre as áreas de negócio e a área de tecnologia. Isso é fundamental para o sucesso da transformação digital na Anvisa. Como falamos de manhã, a nossa digitalização do nosso serviço tem impactado diretamente milhões de brasileiros, oferecendo agilidade no atendimento. Hoje, nós não celebramos aí, durante todo esse dia que foi muito proveitoso, não celebramos só as inovações tecnológicas, mas principalmente o esforço coletivo que vem fazendo dessa jornada um sucesso. Enquanto celebrando nossas conquistas, reconhecemos que a jornada continua. Então, vamos continuar quebrando paradigmas e abrotando novas metodologias de trabalho. Convido a todos para seguirmos inovando. Por fim, gostaria de reforçar meus sinceros agradecimentos, em nome da Anvisa, aos palestrantes, aos participantes das mesas, às mais de 200 pessoas que em algum momento estiveram presentes no evento. Muito obrigado. Claro, como não podia deixar de ser, é um agradecimento especial à equipe da GG Team, tão comprometida com a entrega de valor da Anvisa, como pode ser verificada na própria organização do evento. Nesse contexto, eu vou tomar a liberdade de citar meus caros João Pedro e Silvia, que participaram fortemente da organização do evento, mas que não puderam estar conosco aqui presencialmente. haverão outras oportunidades. Outro evento especial, a equipe da ASCOR, vou citar aí especificamente a Átila, o Carlos e a Sara, que sem eles, sem a participação, sem o empenho, esse evento não teria sido possível. E o evento foi muito bom. Muito obrigado e meus parabéns. O vídeo do depoimento ficou sensacional. Acho que a gente tem até que um agente de compartilhado para aqueles que não conseguiram participar do evento. E como eu não podia deixar de citar, meus parabéns à minha amiga Jaqueline Papazian, que conquistou a sua tão merecida aposentadoria. Amanhã deve ser publicada. Ela finaliza hoje sua jornada de sucesso como servidora pública e unir os mais sinceros votos de sucesso nos novos desafios. Muito obrigado pela atenção. Encerramos a nossa jornada. Muito obrigado. 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 Obrigado.